Livro O Melhor da Vida, de Telly Osborne. O que você pode aproveitar deste livro? Escrevi este livro para mostrar a você o quanto é simples, rápido e fácil obter o que quer na vida. Há uns poucos segredos básicos a serem descobertos. Estão ao seu alcance. Não é necessária uma educação especial. Com esses sete segredos ou princípios, você poderá atingir seus alvos mais sublimes. Poderá ficar livre de dívidas e independente da assistência social. Adquirir sucesso material e realização pessoal. Vencer a inferioridade e a mediocridade. Tornar-se um solucionador de problemas. Vencer a pobreza para desfrutar da vida abundante. Recomeçar exatamente de onde está e descobrir capacidades cuja existência nem sequer sonhou. Desfrutar de um estilo de vida superior com dignidade e autoestima. Conectar-se com a energia dinâmica que fará de você um vencedor constante. Possuir qualquer coisa que realmente deseja na vida. Romper qualquer hábito destrutivo. Descobrir a conexão mais segura com a prosperidade, a felicidade e a longevidade. Usar a chave mestra para o melhor da vida. E abrir os portões largos para a prosperidade e a realização. Você pode obter o melhor da vida. Por mais de 40 anos, minha esposa Daisy e eu temos desfrutado do sucesso constante, amor verdadeiro, da saúde vibrante, a harmonia e realização do casamento, energia dinâmica, a vida verdadeiramente na sua melhor condição. Deus nos deu um talento especial para ajudar outras pessoas a obterem o melhor da vida também. Os princípios segundo os quais vivemos e repartimos com os outros têm funcionado como milagres pelo mundo inteiro, onde quer que tenhamos viajado e ensinado. Descobrimos sete segredos na vida. Produzem um modo de vida maravilhoso para quem os praticar e são simples e fáceis de aprender. Quer você seja muito jovem ou adulto ou idoso, poderá se beneficiar rapidamente. Destilei a essência de cada princípio em um segredo de 60 segundos. Dessa maneira, você poderá assimilar todos eles 60 segundos por vez, em apenas sete dias. Esses sete princípios foram testados e comprovados na área da experiência humana em todas as partes do mundo. Já os apresentamos em sessões de ensinamento face a face, entre budistas, muçulmanos, xintoístas, hindus, animistas, fetichistas, cristãos e ateus. Pessoas dentre as principais culturas e religiões do mundo livre. Este livro é minha maneira de compartilhar os segredos comprovados. Se você quiser viver e prosperar com saúde e felicidade, experimentar o melhor da vida. Chefes de Estado, governadores, comissários e prefeitos já nos deram as boas-vindas para ensinarmos esses segredos e elevar o seu povo. Os políticos já reconheceram o novo valor humano e obtiveram maior sucesso e estima nas diversas áreas em que atuam. Homens que eram literalmente medigos foram elevados do alto repúdio para novos propósitos e realizações. Alguns já são donos das suas empresas. Mulheres têm descoberto novos valores e se elevado da mediocridade tradicional para novos níveis de crescimento e de realização. Estudantes universitários de ambos os sexos aplicaram os sete segredos e atingiram sucesso nos negócios e na liderança. Milhares de pessoas têm aprendido e adotado os princípios, levantando-se da pobreza para a vida abundante, da doença para a saúde, do medo para a confiança, da vergonha para a autoestima. Pessoas carentes têm aceitado os princípios e vivido à altura, experimentando a vida virtuosa. Enfermidades incuráveis foram milagrosamente curadas. Famílias desfeitas foram restauradas e agora desfrutam da tranquilidade e da felicidade. Pessoas usadas e abusadas por outros atingiram a autoestima, o respeito e o valor próprios. Alcoólicos, fumantes e dependentes químicos foram totalmente e milagrosamente reabilitados. A solidão e o medo desapareceram no brilho da nova fé e do novo propósito vital na vida. Tudo isso começará a funcionar agora para você. Você é marcado para o melhor na vida. Este livro nas suas mãos assinala um novo começo. Pode ser o modo de Deus dizer, Eu amo, você tem alto valor, é importante demais para ser um perdedor. Estarei com você, nada será impossível para mim nem para você. Portanto, vá e possua o melhor. Aprenda esses segredos e consiga o melhor que há na vida. Sessão 1 O princípio do valor próprio Você é o melhor que Deus possui O primeiro segredo que vou compartilhar é de fácil aprendizagem e tão poderoso que literalmente o milagre de que você precisa na vida começará a acontecer enquanto lê este livro. Você olhará para aquilo que era uma impossibilidade e dirá, Agora eu sei o que fazer, o que dizer, como lidar com isso e vencer. O destino está operando em você agora. Por que você foi escolhido para receber essas informações que já elevaram milhares de pessoas pelo mundo afora? É a maneira que Deus tem para dizer Eu amo, criei o melhor que eu tinha, paguei um preço por você, e você vale tudo o que já paguei, destinei-lhe o melhor que tenho. À medida que compartilhe esse primeiro segredo, faça como Thomas Edison, quando alguém lhe perguntou como deu ao mundo tantas invenções. Ele respondeu Porque nunca penso em palavras, penso em quadros. Portanto, deixe sua mente voar até as alturas. Segredo número 1 Você foi criado à imagem de Deus para ser como ele, para manifestá-lo na forma humana. Você é feito para a vida e o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e a dignidade. Deus não criou seres inferiores. Ele é de primeira classe, do começo ao fim. Criou você sem igual. Você é especial, o único do seu tipo. Antes de nascer, você existia na mente de Deus. Ele sabia que o mundo precisaria de você neste tempo. Planejou com um propósito especial, que ninguém, senão você, poderia realizar. Ser humano algum na Terra pode fazer aquilo que você precisa realizar. Cada pessoa é um verdadeiro alguém. Um louco foi levado a uma das nossas reuniões de ensino no estrangeiro. 50 mil pessoas estavam lá. Era conhecido como o maníaco que corria. Seus cabelos e sua barba eram longos, despenteados e infestados de pulgas. Seu corpo era imundo e os farrapos pouco faziam para cobrir sua nudez. Deus nunca criou uma pessoa para ser incapaz de pensar e agir normalmente. Tampouco para viver na vergonha e na desgraça. Eu não sabia que o louco estava no auditório naquele dia, enquanto eu plantava sementes do valor humano na mente do povo. Há um poder milagroso na verdade. Creio que as palavras são sementes, pois têm a capacidade de produzir o que dizem. São energizantes. Eu disse àquela multidão. De certo foi isso que aconteceu ao louco que foi trazido para nossa reunião naquele dia. Ensinamos àquela multidão a essência do que estou compartilhando com você neste livro. Enfatizamos que Deus não criou ser algum para o fracasso, a pobreza, doença ou vergonha. Que cada pessoa é realmente alguém aos olhos de Deus. Insisti para que os ouvintes daquele auditório aceitassem pessoalmente o fato de que cada um era a criação especial de Deus e começassem a acreditar que, cooperando com Deus, qualquer pessoa poderia realizar o melhor na vida. De alguma maneira milagrosa, aquelas sementes de verdade penetraram naquele louco. Por isso sua mente foi curada e sua vida transformada. Antes de terminarem as sessões de ensino, aquele homem passou a ser perfeitamente normal. Estava limpo, bem arrumado e usava um terno. Frequentou todas as reuniões, escutando, aprendendo e transformando-se em um cavalheiro notavelmente equilibrado. O poder das verdades que estou compartilhando com você neste livro resgatou aquele homem de uma caminhada louca e desvairada, na qual corria seminu para ser um cavalheiro bem arrumado e bem vestido. Ele achou um bom emprego e tornou-se uma influência positiva na comunidade em que vivia. É um exemplo vivo de quem surgiu do vazio para a vida relevante. Ser humano algum já foi criado para ser inferior. Deus nunca planejou que uma pessoa fosse solitária, derrotada, doente, destrutiva nem deprimida. Deus criou o homem à sua imagem para viver a sua vida, andar e falar com ele, pensar, planejar e agir como ele. Você, o melhor possível. Criado à imagem de Deus, você é o tipo de ser de que ele gosta. Aceite o seu valor próprio, veja o quadro de você mesmo como obra-prima de Deus, independentemente da sua situação no momento. Um determinado pintor foi atraído por um mendigo que estava sentado do outro lado do caminho. Pensando na obra de Deus em cada ser humano, o artista perceptivo pintou o homem conforme imaginara que ele seria. Depois chamou o mendigo para ver a pintura. Este sou eu? Perguntou o mendigo. Esta é a pessoa que eu vejo em você? Respondeu o pintor. Se é este o homem que você vê em mim, declarou o mendigo com um olhar de novos propósitos, então é o homem que eu serei. As sementes da grandeza estão em você. Ao aceitar este primeiro princípio, está fazendo com que as sementes comecem a crescer em você agora mesmo, enquanto lê este livro. O valor que você tem concedido por Deus não depende de gênesis especiais, de pais superiores. Tampouco o seu valor diante de Deus é medido pelos seus bens, pela cor da sua pele, sua inteligência superior ou pela educação formal a que foi submetido. Criado por Deus, você é uma parte de Deus. É justo que estime o que Deus estima e valorize o que Ele valoriza. Milagres de todos os tipos começam a acontecer quando você descobre e aceita seu valor e potencial. A Bíblia diz que somos feitura sua. Efésios 2.10 O homem que escreveu a maioria dos salmos ficou maravilhado diante da maneira de Deus fazer os seres humanos. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmos 8, 5 e 6 O máximo da autoestima positiva e estável é quando você pode dizer Eu aceito o alto valor que Deus atribui a mim. Se você fizer assim, passará a cooperar com Deus para desenvolver-se o melhor possível neste mundo. O valor próprio libertará você de todos os ciúmes de forma que você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Apagará toda a inferioridade porque você está na classe da existência do próprio Deus e ele em você é maior do que qualquer pessoa ou qualquer poder fora de você. 1 João 4, 4 Eliminará o medo do fracasso ou da derrota, pois nada pode impedir você e Deus de trabalharem juntos. Dar-lhe-á coragem porque descobrirá que com Deus operando em você, poderá tornar-se uma pessoa a quem não se pode dominar. Fará com que você se levante em posição reta, endireitando os ombros, olhando para o futuro com uma nova confiança, andando com o passo regular e subindo até o nível da importância para a qual Deus o criou. As sementes da grandeza estão em você. Em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz E criou Deus o homem à sua imagem. Agora a declaração é repetida. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 5, versículo 1, acrescenta que você foi criado à semelhança de Deus. Deus criou os seres humanos tão semelhantes a ele mesmo, como qualquer criança pode ser semelhante aos seus pais naturais. Mais tarde a Bíblia nos informa que Adão e Eva tiveram um filho, Sete. As mesmas palavras são usadas para descrever a semelhança entre Sete e Adão, pai dele, utilizadas também para descrever a semelhança entre você e Deus, seu pai. E Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5, 3 Perceba que tudo o que se pode dizer a respeito dos pais pode ser dito a respeito dos seus filhos. Deus planejou tudo de modo que fosse possível dizer a seu respeito aquilo que se pode dizer dele. A Bíblia explica o modo de vida e o plano que Deus projetou para você e para mim. Em Gênesis 1, 28, Deus disse Nos versículos 29 e 30 estão alistadas todas as possessões da terra que Deus deu à humanidade. O Senhor não nos planejou para a pobreza, inferioridade, enfermidade, depressão, necessidade nem para a insegurança. Deus não criou o ser inferior, nem você, nem ser humano algum. À medida que este princípio poderoso se arraiga, você começa a ver-se e a respeitar-se a si mesmo como membro da realeza divina. A família de Deus deve representá-lo e refletir seu modo de viver na terra. Você pergunta, o que posso fazer quanto a isso? Os sete segredos que vou compartilhar neste livro mostrariam as respostas. O primeiro passo é reconhecer o seu valor. Quando age dessa maneira, faz com que as sementes da grandeza germinem em você. Mantenha-as aguadas, pense nelas e reafirme o valor que você tem, até que sua atitude e conduta sejam transformadas. Elas crescerão e serão como um milagre operando em você. Você começa a pensar, sentir e falar como alguém de valor, de dignidade. O valor que dá a si mesmo impõe respeito. Os outros o tratam como você trata a si mesmo. Veio-no como você se vê. Quando você pratica a confiança em si mesmo, também passa a merecer a confiança dos outros. Você atribui valor à sua própria vida por meio de seus pensamentos, suas palavras e ações. Nunca mais acalente pensamentos aviltantes acerca de si mesmo. Nunca fale e nem aja como uma pessoa de segunda classe. Você é o ponto de partida de Deus. Conserve na sua mente o quadro referente ao tipo de ser que Deus gostaria que você fosse. O valor próprio e a autoestima são as vestes mais nobres que podem ser usadas. Determine que nunca desacreditará a pessoa a quem Deus atribui tão alto valor, tão pouco desprezará o ser que Deus criou a sua própria imagem. Uma vez que aceitar o seu valor diante de Deus, poderá atribuir alto valor aos outros. Assim como você se importa consigo mesmo, também se importará com os outros. Tudo que vem de Deus é canalizado por intermédio de você. Quanto mais forte Deus estiver em você, ele poderá elevar cada vez mais os outros por seu intermédio. Quanto mais o encher de amor, mais amor você expressará. Pessoas pobres não podem ajudar outras pobres. Quem está por baixo não pode levantar quem também está na mesma situação. Somente pessoas felizes podem tornar outras pessoas felizes. Somente pessoas positivas podem tornar-se positiva para as outras. Você é o ponto de partida de Deus. A maior realização possível na vida é você ser a pessoa extraordinária que Deus criou. Desconsiderar este propósito nobre resulta na frustração, infelicidade e deterioração. A razão pela qual a solidão, depressão, abuso de drogas e sexo, insegurança e até mesmo suicídio em demasia é que os indivíduos não valorizam a si mesmos. As pessoas se veem como uma partícula no universo, uma cifra no computador sem relevância pessoal, olham-se no espelho e sentem-se sem importância, incapazes, sem esperança. No entanto, quando você descobre seu valor como uma criação de Deus para representá-lo, sua vida se reveste de propósito, de uma razão para existir. De repente você percebe, eu fui feito para o sucesso, não fui colocado aqui para ficar na fila da assistência social, para sentir vergonha e ficar solitário. Deus e eu podemos andar juntos, podemos transformar o mundo. Você olha no espelho quando surge um novo dia e já não vê uma pessoa desanimada, rejeitada e abatida. Você vê a criação de Deus na carne humana e diz, Bom dia Deus, vejo em mim a obra das tuas mãos. Fui feito de modo habilidoso, criado para ser o teu sócio. Senhor, tu parece magnífico em mim nessa manhã. Que coisas boas e produtivas tu e eu praticaremos hoje? Determinemos o melhor da vida. Para obter sucesso com o propósito e o melhor da vida, o primeiro princípio é reconhecer seu valor próprio. Compreenda o seu potencial. Você é como Colombo contemplando o novo mundo que descobrira. Há tesouros valiosos a serem descobertos e desenvolvidos que o transformarão em realizador bem-sucedido, saudável e produtivo, e outras pessoas compartilharão os benefícios. Seu pensamento é como a eletricidade que pode ser captada, aproveitada e canalizada para a produtividade criativa, tanto para você como para o bem dos outros. O conceito mais poderoso possível de sustentar é o de que Deus está em você. A sua vida é o próprio sopro divino. A vida de Deus em você significa que o seu amor está em você de forma ilimitada, curando, elevando, abençoando você e os outros. Reconheça as suas raízes A vida de Deus em você significa que seu poder está dentro do seu ser de maneira incomensurável, milagrosa, positiva e produtiva, fluindo para os outros por intermédio de você. Não precisa sentir-se abandonado nem solitário, culpado ou condenado. Não é necessário sentir-se inferior, tampouco sem valor, confuso ou sem propósito, medroso ou ansioso. Quando você realmente reconhece suas raízes em Deus e se vê como a habitação dele e descobre quão fácil é experimentar Deus dentro de si, você realmente terá um renascimento do seu valor próprio. Sua vida torna-se o milagre da vida de Deus, soprada para dentro do seu ser. As pessoas começam a respeitá-lo e a obter força e inspiração por seu intermédio. Isso acontece porque você descobre o respeito por si mesmo, o seu valor e a sua autoestima, que são a base para uma atitude positiva e entusiasta diante da vida. Você começa a contar com Deus intimamente, pois o deixa habitar dentro de você, a pensar e falar como aqueles que confiavam nele nos dias da Bíblia. Fiz uma paráfrase de alguma das declarações mais poderosas do Salmo 91. Deus é o seu refúgio e a sua força. Ele o livra de toda armadilha e peste. Ele o cobre. Sua verdade é armadura para você. Você não tem medo, nem durante o dia nem a noite, embora a tragédia firem de redor, você está seguro em Deus. Nada o destrói. E Ele habita em você. Mal algum lhe acontece. Nem praga atinge o lugar onde mora. Porque Deus está com você. Os anjos dele cuidam de você aonde quer que vá. Até mesmo o elevam para cima de qualquer perigo que esteja no seu caminho. Você consegue andar por cima de qualquer inimigo que pretende machucá-lo ou destruí-lo. Essas bênçãos existem porque Deus fixou seu amor em você e você fixou seu amor nele. Ele conhece o seu nome e o coloca em um lugar elevado. Quando você clama por Deus, Ele lhe responde, pois está com você nos problemas, deixa-o satisfeito com uma vida longa e lhe mostra sua salvação. O ser humano é a única criatura na Terra que anseia tanto pelo respeito e valor próprio quanto pela autoestima. As pessoas não podem tolerar a vida sem dignidade. Retiram-se para os seus quartos e fecham as cortinas, excluem-se da sociedade, deitam-se em fossas ou esgotos e morrem lentamente vítimas do abandono, solitário e sem propósito. A razão por que estou lhe escrevendo este livro é para mostrar-lhe o melhor e encorajá-lo a possuir o melhor da vida. A maldição da resignação, o câncer da futilidade, do abandono, somente se desenvolve nas pessoas que deixam de descobrir o seu valor próprio, o potencial para a vida feliz e próspera e sua dignidade. Durante milhares de anos, o caminho para o melhor que Deus tem na vida tem sido claramente definido na Bíblia. No entanto, os seres humanos nem sempre aceitam essas belas ideias por causa do preconceito religioso. A barragem de doutrinas religiosas conflitantes afugentam as pessoas de Deus. Há anos, o humanismo tenta oferecer uma opção mais atraente baseada na lógica e na razão, procurando aplacar a consciência das pessoas. Exclama, a raça humana é boa. Os oradores religiosos tradicionais dizem, não, devemos ressaltar o fato básico de que a raça humana é má. Os dois argumentos fogem da realidade porque focalizam a atenção na pessoa em si mesma. Argumentar que as pessoas são más ou são boas não leva a lugar algum, pois a opção positiva transcende toda a avaliação humana e é edificada no fundamento de que Deus é bom. Se Deus é bom, você pode ser bom, visto que Ele criou a sua imagem e semelhança. Você pode ter dignidade e valor próprio. Ninguém pode exaltar a Deus rebaixando seus filhos. Tenho sido criticado porque não me coloco diante de auditórios para desmascarar, atacar ou condenar os pecados das pessoas. O ser humano que não achou o caminho para Deus já está consciente da sua culpa e condenação. Eu escolho encaminhá-lo para Deus, que é bom. Ele o ama em qualquer estado em que você se encontre. Tanto é verdade que Ele pagou o preço supremo de dar a seu próprio Filho Jesus para redimi-lo de todo pecado, sofrendo em seu lugar toda a penalidade do seu pecado. Ele o fez antes mesmo de você saber que precisava disso. Visto que Ele o amou tanto assim, até mesmo quando você não tinha consciência da sua bondade, você tem justo motivo para acreditar que tem valor e dignidade divinos. Quer você seja basicamente bom, conforme dizem os humanistas e psicólogos, quer mal, conforme afirmam sacerdotes, rabinos e pregadores. Isto realmente não importa. Sem Deus você não é normal e não está vivendo à altura do seu potencial. Dê, portanto, as boas-vindas à voz do amor, que não ataca nem condena você, mas lhe dá uma esperança honesta, fazendo lembrar-se de que o Deus Poderoso está presente, amando-o e cuidando de você. Dê as boas-vindas à mensagem amigável do Evangelho, que lhe conta que Deus o criou para ser exatamente como Ele, que você tem o propósito de ser exatamente como Ele nas suas ações, que Ele lhe atribuiu um alto valor, que pagou o preço infinito para redimí-lo da inferioridade, da deterioração e do pecado. Uma vez que tenha compreendido e aceitado este fato, o Senhor pode compartilhar a sua vida em e por intermédio de você. Talvez fique assoberbado por tais informações e tenha pensado que não era alguém. No entanto, a voz amigável de Deus o encoraja a olhar para além da sua humanidade, para o plano do amor divino, e ver que, durante o tempo em que esteve na vergonha, Deus continuou amando-o mesmo assim, porque Ele o criou para habitar em você. Provavelmente nunca tenha ouvido alguém lhe dizer que você é como Deus, pois já foi condenado por sua consciência. Os pregadores já o ameaçaram e o amedrontaram, e seus próprios hábitos e seu modo de vida já o subverteram. Talvez esteja sentindo-se solitário, amedrontado e culpado. No entanto, a voz amigável está elevando-o a lembrá-lo da sua origem em Deus, de ter sido projetado para o sucesso. Seu propósito é ser um realizador, porque é criatura de Deus. Olhe para além de seu ser e veja Deus. Comece a sentir a dignidade e o valor próprio. Deixe seu coração pular com uma nova esperança. Diga, Quero deixar Deus entrar em meu ser. Fui criado para a grandeza. Respondo a essa suave voz amigável que me traz as boas novas. Para isso fui feito. Este é o caminho para o melhor na vida. Não estou sem valor. Deus pensa que eu valho tudo quanto Ele pagou para me redimir. Ele me dá dignidade e autoestima porque me criou. Agora descobri o meu valor, quem realmente sou, qual é o meu propósito verdadeiro. Estou grato. Sou alguém. Compreendo agora porque foi necessário para mim a descoberta do princípio do valor próprio. Segredo de 60 segundos. Primeiro dia. Sou valioso porque fui criado na classe da existência de Deus. Sou vital porque o plano de Deus me envolve. Minha herança é ter o melhor de Deus, desfrutar do seu companheirismo e usar suas riquezas e seu poder para o meu bem e o dos outros. Fui criado para a vida, dignidade e prosperidade, para o amor, poder e sucesso. As sementes da grandeza estão em mim. Deus não me criou para ser um ninguém, mas um verdadeiro alguém. Eu, portanto, reconheço o meu valor. Deus me projetou para seu estilo de vida e agora sei que ele planejou o melhor da vida para mim na qualidade de seu filho. Já não desacreditarei, nem desprezarei, tampouco destruirei aquilo que Deus criou à sua própria imagem e a que ele atribui tanto valor. Dou as boas-vindas à voz amigável de Deus. Ele me faz lembrar da minha origem divina, do meu alto propósito e do seu plano de amor para ajudar-me a realizar, a desfrutar e a compartilhar do seu melhor na vida. Seção 2 O princípio da identificação A sua vinculação com Deus Agora você descobriu seu valor. Deus comprovou o quanto ele o estima pelo preço que pagou por você, o preço do sacrifício do seu filho. Este ato de amor põe fim a todas as discussões a respeito do seu valor. Percebendo isso, você estará pronto para a experiência mais poderosa e dinâmica que um ser humano pode ter e apto para identificar-se com esse Deus em um encontro pessoal. Este segundo princípio, o qual chamo de identificação, é a chave mais poderosa deste livro, porque é aquela que abre as portas para as riquezas de Deus, a saúde, o sucesso e as bênçãos. É por isso que eu chamo a sua chave para o melhor na vida. Segredo número 2 Compreenda quem é Jesus Cristo, por que veio, foi morto, ressuscitou dentre os mortos e como vive hoje. Depois, identifique-se com ele de modo pessoal, porque ele é a sua ligação com Deus e com sucesso. Para compreender por que Jesus Cristo veio e como se identificar com ele, você precisa compreender o problema que existia na raça humana no princípio. O sonho de Deus para a humanidade é registrado no livro de Gênesis, na Bíblia. Seu plano era reproduzir-se em Adão e Eva e ter companheirismo com eles. Adão e Eva não foram obrigados nem forçados a respeitar o Criador, assim como nem você o é. Deus os colocou no jardim do Éden e lhes deu toda a árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis 2, 9 Deus impôs uma única restrição para medir a fé que eles tinham e a confiança no seu sonho para eles. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17 Deus esperava que eles tivessem acreditado naquilo que Ele dizia. Isto é tudo o quanto Ele espera de nós. Se Adão e Eva tivessem confiado na integridade de Deus, teria vivido e prosperado com Ele para sempre. No entanto, abusando da confiança depositada neles e descrendo da palavra de Deus, o processo da deterioração começaria e eles morreriam. A falta de confiança de Adão e Eva na integridade daquilo que Deus dissera foi chamada mais tarde de pecado. A regra simples feita por Deus foi A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20 Mais tarde foi repetido em outras palavras O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 A amizade bidirecional Deus queria que as pessoas criadas por Ele tivessem a felicidade total, o propósito divino e a vida abundante. Porém, a sua amizade tinha de ser bidirecional. Deus gostaria de ter certeza de que Adão e Eva o desejavam assim como eles desejavam. O que aconteceu na realidade mostra-nos o que é realmente o pecado. Satanás, o inimigo de Deus, ficou sabendo do sonho do Senhor e concebeu um plano para induzir Adão e Eva a traírem a confiança de Deus. Satanás entrou no jardim e falou com Eva, insistindo para que ela comesse da árvore proibida. Ele contradisse Deus, asseverando-se como autoridade, se comedes do fruto daquela árvore, é certo que não morrereis. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6 Resultado Deus entrou no jardim e depois de fazer perguntas a Adão e Eva, esclareceu-lhes quais seriam as consequências. Não haveria base para um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham exercitado seu livre-arbítrio e pela sua ação tinha desconsiderado aquilo que Deus falara, descrendo dele. A vida abundante terminara. Diante disso, a integridade de Deus exigiu a plena medida da sua lei. De outra forma, nunca se poderia confiar na palavra dele. Adão e Eva já não eram qualificados para habitar no jardim de Deus. Separados da sua abundância e ficando além da sua proteção, agora estavam sujeitos ao seu novo Senhor. Era o começo do sofrimento, ciúme, ódio, assassínio, da enfermidade, dor, concupiscência, inveja, solidão, culpa, pobreza, destruição e morte. O pecado entrara na raça humana, seria transmitido a todas as gerações. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12 O pecado fundamental que cortou o relacionamento entre Deus e a raça humana não foi o assassínio, nem o adutério, furto, ódio, a mentira, a depravação. Foi a pressuposição. Filosofia ou atitude de que Deus não era sério naquilo que dizia. Quando essa posição é adotada, a deterioração se estabelece como um câncer e torna-se imortal. Se você não confia em Deus, não confia em si mesmo, nem em qualquer outra pessoa. Ao achar que Deus não tem integridade, você abandona a sua própria integridade. A consciência fica calejada. A dignidade é depreciada. A pessoa se deteriora e morre. A luz se apaga. Somente as trevas ficam. Pode ser esse o problema da sociedade hoje? Sem confiança na integridade de Deus, as pessoas afundam no desespero, desânimo, na desgraça, degeneração, doença e destruição. A ideia do amor. Deus nunca abandonou o sonho que Ele tinha para você. Deus é amor. E o amor nunca desiste. O amor de Deus entrou em ação no dia em que Adão e Eva pecaram. Ele achou uma maneira justa e legal de restaurar a humanidade de volta a um relacionamento íntimo com Ele. Seu plano de amor terminaria o flagelo da morte e restauraria as pessoas de volta à vida. Qual era seu plano de amor? Como poderia restaurar você para Deus, legalmente absorvê-lo da penalidade da morte pelos seus pecados? A substituição foi a resposta jurídica. Se uma pessoa que é inocente do pecado quisesse, por livre vontade, tomar o lugar da pessoa culpada e assumir o castigo integral pelos pecados dela, então a pessoa culpada ficaria livre e poderia ser restaurada à amizade com Deus, como se mal algum tivesse sido praticado. Era a ideia do amor. Agora você pode entender por que Jesus Cristo veio e morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não periça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 A fim de fornecer um substituto que não tinha pecado, Deus deu seu próprio Filho. Jesus nasceu pela concepção milagrosa. O Espírito de Deus envolveu uma virgem na sua sombra e a semente da vida divina foi criada no seu ventre. Dessa maneira, Jesus não nasceu da semente humana infectada pelo pecado. Não só a sua concepção, como também a sua vida entre as pessoas tinha de ser livre do pecado para ser o seu substituto. O Filho de Deus deveria estar sujeito às mesmas tentações, ao pecado, que qualquer ser humano está sujeito. Ele deveria ser exatamente como você e resistir aquilo que os seres humanos não tinham resistido. Deveria comprovar que o plano original de Deus poderia funcionar, que as pessoas poderiam escolher a palavra de Deus e nunca desonrar a sua integridade. Jesus seria tentado por Satanás assim como Adão e Eva tinham sido. Foi por isso que tão logo ele se tornou maduro, Jesus foi levado para o deserto, onde Satanás o tentou, exatamente como tentar Adão e Eva no Jardim do Éden. Cada vez que Satanás procurava lançar dúvidas na palavra de Deus, Jesus rejeitava suas sugestões e asseverava de modo firme aquilo que Deus dissera. Mateus 4, 1, 11 Sob as circunstâncias mais adversas, Jesus creu na palavra de Deus. A Bíblia diz que no decurso da vida terrestre de Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem cometer pecado algum. Hebreus 4, 15 Jesus era perfeito, não foi tocado pela semente do pecado. Isso explica por que ele pôde ser o seu substituto. Visto que ele não tinha pecado algum e pecado algum cometeu, ele podia tomar sobre si os nossos pecados e dar a sua vida em resgate por nós. Se a sua pena de morte foi assumida por ele, você está legalmente absolvido da penalidade. Visto que nenhuma dívida pode ser paga duas vezes e nenhum crime castigado duas vezes, você está restaurado, exatamente como se nada de mal tivesse feito. Tendo em vista que Jesus Cristo sofreu a penalidade que você e eu merecemos e o fez em nosso favor, já não somos culpados diante de Deus e nunca precisaremos ser julgados por qualquer pecado que tenhamos cometido. O julgamento que você merecia foi carregado sobre o seu substituto, em seu lugar, e aquele julgamento nunca poderá voltar a ser imposto sobre você novamente. Esta é a essência do plano do amor de Deus na Bíblia, a que chamamos de salvação. Você e Deus podem voltar para o lar. O plano do amor de Deus para você, assim como o sonho original, é fundamentado na fé e confiança, na integridade e na palavra de Deus. A única condição que o Senhor impõe é que você simplesmente honre aquilo que Ele diz e confie nisso. O plano depende de você estar disposto a identificar-se com aquele que morreu como seu substituto. Esta é a sua chave para o melhor na vida e envolve a sua vontade. Você tem o direito da escolha, está livre para aceitar a validez daquilo que Cristo fez pelo ser humano ou rejeitá-lo como superstição, irrelevância ou insignificância. O plano do amor de Deus depende inteiramente da fé, assim como Ele exigiu que Adão e Eva confiassem na integridade dEle. Quem crê nele não é condenado. João 3,18, parte A. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36, parte A. Num que especificamente você deve confiar ou crer? Primeiro, Jesus era sem pecado e perfeito. Segundo, Ele morreu por você e levou sobre si o julgamento que você deveria ter levado. Terceiro, Ele o fez porque Deus ama você e quer habitar em você. Quarto, Deus o valoriza tanto que Jesus pagou o preço infinito para tornar isso possível. Esses fatos notáveis formam o que é chamado de Evangelho ou as boas novas. Ele sofreu a penalidade dos seus pecados de modo que você pudesse ser salvo da morte e viver eternamente conforme Ele planejou. Ele sofreu as consequências dos seus pecados a fim de que você pudesse ser eternamente absolvido da culpa, da condenação e do julgamento. Ele tomou sobre si as suas dores, enfermidades e doenças de modo que você pudesse ficar livre delas e viver na saúde e gozar da longevidade. Ele carregou sua insegurança, vergonha, inferioridade, solidão de modo que você voltasse a viver em comunhão com Deus. Ele morreu a fim de que você pudesse viver. Ele assumiu a culpa para que você recebesse a justiça dEle. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5,21 Depois, em troca, Ele derramou a bondade de Deus dentro de você. O registro dos seus pecados foi creditado à conta de Cristo. Desta forma, Ele tomou sobre si a sua culpa e suportou o julgamento que você merecia. Em troca, a justiça divina foi creditada à sua conta e você foi declarado justo aos olhos de Deus para sempre. Quando isso acontece? Ao identificar-se com aquilo que Cristo fez e quando crê que Ele assumiu o julgamento pelos pecados em seu lugar, se você assim o fizer, experimentará um milagre. Acontecerá o seguinte. A justiça de Cristo será transferida e você será livre de toda a culpa e do castigo. Jesus Cristo virá e desfrutará da vida de Deus em você e por seu intermédio. Você, tornar-se-á uma nova criatura, será restaurada a Deus conforme seu plano original. Poder sobrenatural será concedido a você, tornando-o um filho de Deus. Será um milagre. Esta é a chave mestra para o melhor na vida. Cristo abriu o caminho para Deus chegar até você e para você chegar até Ele. Jesus é a sua ligação com Deus, seu caminho para a vida abundante. As coisas boas acontecem. Quando você dá as boas-vindas a Jesus Cristo na sua vida, pela fé, há vários resultados milagrosos os quais podem ocorrer em você hoje, agora. Por quê? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Para você. 2 Coríntios 6, 2. Primeiro, você nasce de novo, é criado, restaurado e novo para Deus. Você se torna um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Segundo, você recebe uma nova vida espiritual, a vida milagrosa de Deus por intermédio de Jesus Cristo em você. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Em João 10, 10, Jesus disse, Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Terceiro, você recebe paz total. A ansiedade, hipertensão, culpa, condenação, e o medo, se vão para sempre. Em João 14, 27, Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Quarto, você é restaurado à amizade, à comunhão e à vida com Deus, conforme você foi projetado para viver na terra. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 3, parte B. Quinto, o seu corpo físico é afetado de tal maneira por esta nova paz interior com Deus, que as suas doenças desaparecem, e você experimenta nova saúde física e mental. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. O caminho para o melhor na vida Antes de orientá-lo no seu ato de fé, para receber a vida de Deus por intermédio de Jesus Cristo, vou esboçar para você o caminho para ser restaurado a Deus. Primeiro, creia que você é valioso como criatura de Deus, pois você é feitura de Deus. Efésios 2, 10. Criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. A semelhança de Deus o fez. Gênesis 5, 1, 2. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Salmo 8, 5 e 6. Segundo, saiba que desconfiar da palavra de Deus é o problema original e básico. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Satanás influenciou-os no sentido de desconfiarem da palavra de Deus. Contradisse Deus, dizendo, Certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. Aquele foi o pecado original, desconfiar da palavra de Deus. Terceiro, compreenda que negar a integridade de Deus resulta na morte. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Porque o salário do pecado, ou seja, repudiar a integridade da palavra de Deus, é a morte. Romanos 6, 23, parte A. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. Quarto, Creia que Deus lhe atribui um valor alto demais para deixá-lo morrer. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Segundo Pedro 3, 9. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não periça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Quinto, Saiba por que Jesus veio e morreu como seu substituto. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. Todos teriam de morrer pelos seus pecados, a não ser que um substituto inocente quisesse voluntariamente pagar a penalidade morrendo em nosso lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Ele não cometeu pecado algum. 1 Pedro, 2, 22. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas forstissarados. 1 Pedro, 2, 24. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça, ou vida, de Deus. 2 Coríntios 5, 21. 6. Identifique-se com a morte e o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, a antiga vida de pecado que você tinha, morreu com ele. Identifique-se com a morte de Cristo. Faça isso por você. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 20. Parte A. Quando Jesus Cristo foi sepultado, a sua vida de pecado foi removida para sempre. Identifique-se com o seu sepultamento em prol de você. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6, 4. Parte A. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você foi ressuscitado com ele. Identifique-se com sua ressurreição. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasteis pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2, 12 e 13. Quando Jesus Cristo ressuscitou em uma vida nova, você também ressuscitou para andar naquela mesma nova vida de Deus. Identifique-se com a nova vida de Cristo. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4. Parte B. Já ressuscitasteis com Cristo. Colossenses 3, 1. Parte A. O versículo 4 diz, Cristo é a vida em você. Creia no Evangelho e receba Jesus Cristo em pessoa agora. O plano do amor de Deus baseia-se na fé, na integridade da sua palavra e em seu direito de decidir que crerá. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Identifique-se com Jesus Cristo porque Ele é o caminho, a ponte, a conexão, a chave da sua união com Deus e a união de Deus com você. Agora pode voltar ao lar com Deus que o criou e lhe dá alto valor. Deus, neste instante, pode voltar ao lar com você e viver em você e por seu intermédio, como era o sonho original dEle. Agora mesmo ache um lugar a sós com Deus, fique de joelhos e faça essa oração em voz audível. Ó Deus, meu Pai no céu, foste Tu que maravilhosamente me criaste, a Tua própria imagem e semelhança. A minha vida tem grande valor. Eu sei que nunca devo destruir o que Tu criaste, nunca devo depreciar o que Tu valorizas, nem desprezar o que Tu amas. Agora sei que fui criado para andar contigo. Não fui criado para solidão, enfermidade, inferioridade, nem culpa. Por ignorar Tua vida e o Teu amor, tenho desconsiderado a Tua integridade e honra. Isto me tem separado da Tua vida e da Tua bondade. Sem a Tua vida, o que sobra é a deterioração e a morte. Ó Pai no céu, posso ouvir agora que quando Tu me criaste, o Teu sonho era viver em mim. Tiveste tão grande amor por mim que achaste um meio para me salvar da deterioração e da morte. Tu deste Teu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo. Ele foi tentado de todas as maneiras possíveis, mas nunca pecou. Não teve falta de fé na Tua palavra, tampouco negou a Tua integridade. Ele foi perfeito e sem pecado. Cristo veio para ser o meu substituto e tomou sobre Si o castigo por todos os meus pecados quando morreu na cruz. Aqui e agora identifico-me com Jesus Cristo. Quando Ele morreu na cruz, a minha antiga vida pecaminosa foi enterrada. Quando Jesus foi ressuscitado entre os mortos em uma nova vida, a vida dEle foi oferecida a mim. Tu prometeste que se eu receber Jesus Cristo pela fé, o Teu poder me criará de novo como o Teu Filho e terei a nova vida em Cristo. Aqui e agora abro o meu coração e recebo Jesus Cristo e Sua nova vida como meu Senhor e Salvador. Creio que quando recebo Jesus, recebo-te, ó Deus. Creio que agora Tu voltastes para viver em mim como originalmente planejastes quando me criaste. Creio que sou salvo. Tu e eu estamos unidos de novo por causa daquilo que o Teu Filho Jesus fez em meu lugar. Ó Jesus, meu Senhor, visto que Tu pagaste o preço integral pelas minhas transgressões, nunca mais poderá haver preço algum para eu pagar. Creio que sou salvo, aqui e agora e para sempre, por causa das boas novas, daquilo que Tu realizastes quando morreste em meu lugar. Estou restaurado a Deus, meu Pai, por intermédio de Jesus, meu Salvador. Querido Pai, toda abundância que Tu criaste nesta terra é para me abençoar. Agora suprirás tudo quanto preciso e me guiarás para obtê-lo. Tu és o meu grande médico e sabes quão maravilhosamente sou feito. Tu vives em mim agora. A Tua vida milagrosa é a vida curativa que há em mim. Não haverá mais solidão, ó Senhor, porque és o meu amigo. Tu vives em mim e eu em Ti. Meus pecados foram castigados. Nunca mais poderão ser castigados de novo. A minha dívida foi paga. Uma dívida não poderá ser paga duas vezes. Sou salvo, aqui e agora. Creio e estou livre. Obrigado, ó Pai. E obrigado, Senhor Jesus. Amém. Dizendo obrigado pela felicidade. Agora você foi restaurado para Deus. Uma vida de milagre começou em você. É por isso que escrevi este livro. Jesus fez uma promessa maravilhosa. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus 10, 32. A maneira mais maravilhosa para dizer obrigado a Deus pelo dom da sua vida é compartilhar essas informações felizes com os outros. Segredo de 60 segundos. Segundo dia. Identifico-me com Jesus Cristo de um modo prático. Ele é o meu modelo de propósito e realização. Meu caminho para o melhor na vida. Sei que o plano original de Deus foi para a felicidade, saúde e realização. Sem inferioridade nem condenação. Como Adão e Eva, quem ele criou. Porém, eles desconsideraram o seu plano. Foi essa a origem dos problemas humanos. Para salvar-me, Jesus tomou sobre si os meus pecados e morreu no meu lugar. Depois voltou com nova vida da parte de Deus e me ofereceu. Identifico-me com Ele porque, visto que Ele tomou sobre si a minha penalidade, agora posso receber a nova vida de Deus que Ele traz para dentro de mim. Foi ideia de amor não me deixar morrer no vazio, pagando a minha maldade e restaurando-me ao estilo de vida de Deus para o qual fui originalmente criado. Agora estou em casa com Deus de novo. Ele me abençoa com o melhor que há na vida, por intermédio de Jesus Cristo. Recobrei a dignidade. Fui restaurado como filho de Deus. Seção 3 O princípio do desejo As coisas boas são para você. Sonhe em coisas e se esforce por elas. Seu poder de ansiar é mais importante do que o seu poder de ganhar. As pessoas que vencem na vida se concentram naquilo que desejam e desconsideram quaisquer limitações que porventura precisa enfrentar. Primeiro, sonhe além do que parece possível para você. Segundo, deseje aquilo que você sonha. Terceiro, esforce-se em valor dos seus sonhos. Deseje mais do que uma pessoa mediana pode aceitar. Uma característica comum de todos os ganhadores é que desejam profundamente ganhar. A força do desejo intenso em você tem um jeito milagroso de liberar energia e criatividade poderosas e uma atração quase sobrenatural em direção àquilo pelo qual anseia. O que você deseja da vida, de todo o seu coração? É errado desejar e fazer coisas? Ser alguém? Ter alguma coisa? Helen Keller diz Podemos fazer qualquer coisa se desejamos fazê-lo e se ficarmos firmes em fazê-lo. A religião tem enfatizado a entrega, humildade, pobreza e o sofrimento. Tem santificado a resignação, submissão, abnegação e o abandono. E negligenciado as virtudes do positivismo, desenvolvimento, sucesso, da realização, da fé e produtividade. O bom senso nos mostra que Deus não pretendeu que as riquezas que Ele criou neste mundo fossem monopolizadas por aqueles que simplesmente o ignoram. Criou-as para o prazer, a utilidade e a realização daqueles que honram a Deus e andam com Ele. Se você puder aceitar este fato, estará pronto para o terceiro segredo. Segredo número 3 Deseje sinceramente as coisas boas que Deus criou. Creia que foram colocadas aqui para você, em sociedade com Ele, desfrutar e utilizar para melhorar o seu mundo. Saiba que seu desejo pelo bem é o desejo dEle sendo expresso em você e por seu intermédio. Em Provérbios 4, 10, 13, Deus afirma Um aldeão primitivo que raspa o solo com um pedaço afiado de madeira não sabe desejar um arado de aço. Se ficar sabendo de tal coisa, novas ideias encherão a mente dEle. Sua ambição ficará inspirada e Ele estará disposto a adquirir ferramentas melhores e uma vida melhor. O propósito do plano do amor de Deus na Bíblia é mostrar-lhe o melhor caminho para você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, Tiago 1, 17. A razão por que este livro está nas suas mãos é porque Deus quer que você saiba que não é errado desejar progresso e uma vida melhor. Você nasceu para desfrutar do melhor que há na vida. Em ligação com Deus, não há limite à fonte para a realização. Desde o dia em que Deus criou Adão e Eva em um ambiente de abundância, felicidade, saúde e realização, Ele nunca mudou sua opinião a respeito das pessoas. Você nasceu para viver no sonho de Deus com o seu modo de vida. Você tem a capacidade milagrosa que nenhuma outra criatura tem de pensar e planejar, de meditar e imaginar, de crer e progredir. Quando reconhece Deus em você e descobre que os desejos dEle para a sua vida nunca se alteraram, Você começa a sonhar um novo sonho, a visionar o modo de vida para o qual Deus o criou. Você começa a subir, escalar e crescer. À medida que sua nova visão fica mais clara, aquele sonho cria um anseio profundo, um desejo profundo para o melhor da vida. E você começa a querer enfrentar a vida, aproveitar as capacidades em você e a usufruir o melhor. A Bíblia diz que Deus deseja dar um prêmio à fé. A fé é o desejo voltado em direção ao Pai. Tenha fé no sonho de Deus para você. Deixe seu desejo levantar voo até o nível dos desejos de Deus. Transformações milagrosas começarão a ocorrer dentro de você. Deus quer que perceba que dentro de você há a possibilidade de tirar a capa do fracasso, escapar da síndrome negativa do desânimo, romper com os dogmas desmoralizantes da derrota, sair do enfado, do conformismo e possuir aquilo que tem de melhor na vida. Quer uma pessoa mediana, assim o faça, quer não. Um dos fatos mais vitais a descobrir é que Deus quer que você tenha as coisas boas, o melhor na vida. Mas Ele tem de esperar até que você as deseje, antes de poder dá-las a você. Quando um deficiente visual clamou por Jesus, o mestre parou e perguntou-lhe, O que desejas que eu te faça? Ele queria ver e recebeu sua bênção. É deste modo que o Senhor trabalha, pois Ele almeja que você tenha e desfrute do melhor. No entanto, até que você deseje aquilo que o Senhor deseja, Ele tem de esperar antes de dá-lo a você. Jesus disse para uma mulher que desejava intensamente que Ele curasse a filha dela e não queria desistir. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15, 28 E a menina foi curada. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Salmo 37, 4 e 9 e 34 A religião espiritualiza as bênçãos de Deus. Promete-lhe que quando você chegar ao céu ficará rico. O desejo de Deus é que você herde a terra agora. Ele a criou para você desfrutar dela e usá-la nesta vida. É correto desejar o melhor. Quando você capta o ponto de vista de Deus e vê como Ele sonha e planeja a vida em abundância para você, já não será desanimado. Você se levantará e usufruirá a vida abundante. A verdadeira mensagem da Bíblia é de boas novas. Deixe-me compartilhar com você três bênçãos da parte de Deus que são boas. Primeiro, a paz com Deus é boa. Você não foi criado para a culpa e o medo. O plano do amor de Deus oferece paz e tranquilidade interiores. Ele quer que você tenha aquela felicidade. Entretanto, espera até que o seu desejo coincida com o dele. Segundo, a saúde física é boa. Você não foi feito para sofrer dor, doença ou incapacidade. O plano do amor de Deus para você inclui a cura e a saúde. Deus anseia que você ande na saúde ilimitada que Ele oferece. Porém, Ele precisa esperar até que você deseje a saúde dEle em você. Terceiro, a prosperidade material é boa. Você não foi criado para a pobreza e privação. O plano do amor de Deus por você inclui a prosperidade, vida abundante e o sucesso. Ele determina toda a sua abundância e a sua bênção para você. Contudo, Deus necessita esperar até que você se canse da pobreza. Quando o fogo do desejo pelo estilo de vida dEle arder dentro de você, as coisas começarão a acontecer. Jesus deu a você uma promessa estupenda. Por isso vos digo que tudo o que pedir desorando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Marcos 11, 24 Deus deu a você e a mim o equivalente a um cheque em branco. Você está livre para preenchê-lo e fará isso quando aceitar a opinião do Senhor a seu respeito e desejar a vida abundante que Ele criou. A religião tem focalizado o lado negativo do desejo humano, até tal ponto que as pessoas estão impregnadas com a ideia de que o desejo é carnal e deve ser suprimido. Quando fiz uma pesquisa daquilo que os teólogos tinham a dizer a respeito do desejo, descobri muitos volumes escritos sobre o mal do desejo. É condenado, julgado, censurado, penalizado. Eu sabia que desejar riquezas ou fortunas ou qualquer outra coisa pela gula ou inveja, pela avareza ou pela concupiscência era errado e destrutivo. Sabia a respeito da cobiça de Acabe pela vinha de Nabote e como ficou tão consumido que morreu naquele local. Conhecia o episódio dos irmãos de José que venderam por causa da cobiça e do ciúme e sabia a respeito do resultado humilhante da ação deles. Sabia acerca da cobiça de Davi por Bate-seba que o levou a pecar diante de Deus e a respeito do profundo remorso que o consumiu. Sabia a respeito do rico que empilhava seus bens a fim de consumi-los em uma vida desregrada e como sua alma foi requerida dele. Sabia a respeito de Judas e da sua autodestruição por causa da ganância e cobiça por 30 miseráveis moedas de prata. Conhecia centenas de razões para advertir contra o desejo maligno. Porém, conheço bem pouca coisa na teologia que encoraja as pessoas a desejarem as coisas boas que Deus criou para elas neste planeta. A piedade e o negativismo religioso, no tocante a qualquer coisa material, tem praticamente obstruído os pontos de vista positivos da vida abundante. É ridículo acreditar que as riquezas de Deus na terra foram colocadas aqui para os não cristãos controlarem. Deus as criou para nós desfrutarmos e usarmos no seu plano do amor às pessoas. Entretanto, visto que o Senhor não irá contra a sua vontade, Ele deverá esperar até que você ouse desejar o melhor que há na vida. Há anos aprendi que, se eu almejo o que Deus deseja, então aquele desejo é santo e bom e o receberei. O que Deus deseja? Vou mostrar a você, em um mini resumo, sob quatro pontos, o plano do amor de Deus. Primeiro, Ele quer o que desejava no princípio. Almejava que Adão e Eva fossem felizes, saudáveis, produtivos e que vivessem na abundância. Segundo, Satanás então tentou-os, rejeitaram a integridade de Deus e perderam o direito ao modo de vida e às riquezas que Deus criara para eles. Terceiro, no entanto, Deus amava as pessoas demasiadamente para vê-las desfalecer na pobreza, solidão, culpa e deterioração. Quarto, Deus que deu Jesus, seu Filho, para tomar sobre si a penalidade pelos nossos pecados, impôs uma só condição. Se você crescer nele, seria justificado assim como se nunca tivesse pecado. Dessa maneira, Deus poderia voltar a viver em você e tudo quanto perdera seria restaurado. Você seria restaurado a Deus. Veja seu valor próprio, feito à imagem de Deus. Identifique-se com aquilo que Cristo fez e creia que você recebe de volta a vida de Deus. Deseje o que Deus restaurou para você. Usufrua o melhor da vida. Não é errado desejar aquilo fornecido por Jesus quando Ele morreu. Se Cristo pagou o preço disso, Ele deseja que você o tenha. Isto faz com que seja certo para você desejar e tomar posse do melhor. Perceba que seu desejo é realmente o mesmo de Deus, expressado por intermédio de você. À medida daquilo que você permite que Deus seja e faça ou tenha em e por intermédio de você, depende da intensidade do seu desejo de ser, fazer ou ter. A vida abundante é a ideia de Deus. O seu desejo depende do conhecimento que você tem do desejo de Deus. Ele almeja para você todas as bênçãos que originalmente criou para os seres humanos na Terra. Jesus morreu para redimí-lo e restaurá-lo para Deus. Ele o justificou de todo o seu passado e o trouxe de volta para Deus como se não existisse empecilho entre você e Ele. Uma criança expressou o fato assim. Ele quer desenvolver este mundo para você reinar, dominar e desfrutar. Ele realizou isso quando Jesus tomou sobre si o julgamento por todos os seus pecados. Agora Deus lhe oferece tudo para completar a sua felicidade, prosperidade, saúde e vida abundante. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 22-23 Se você crer no plano do amor de Deus, você pode ter tudo o quanto deseja. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, parte B Tudo o que pedides orando, crê de que o recebereis e tê-lo eis. Marcos 11, 24 O desejo dos justos, Deus o cumprirá. Provérbios 10, 24, parte B Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4 Por causa dos pregadores de sermões que ressaltam o lado negativo do desejo, As pessoas geralmente praticam a supressão das suas ambições, rejeitam as ideias do sucesso e abafam todo o anseio de uma vida melhor. Uma das doutrinas principais do hinduísmo é suprimir o desejo por qualquer bênção, posição, felicidade ou sucesso na vida. Ensina-nos que somos o produto do destino, que seja qual for a nossa condição, devemos aceitá-la com resignação. Buda ensinava que os seres humanos podiam alcançar um nível de controle mental, no qual todos os desejos da vida seriam neutralizados, e a própria raiz do desejo morreria. Chamava isso de nirvana, ou falta de desejo. Entretanto, o próprio anseio pelo estado de falta de desejo é em si mesmo desejo. Na realidade, é tão intenso que a pessoa pode gastar a sua vida inteira lutando na desesperada procura mental de atingir este paraíso da neutralidade. É como procurar curar uma dor de cabeça, livrando-se da cabeça. Fomos criados com desejo. Davi disse, Nosso espírito anseia por Deus, pela paz, tranquilidade, relevância e realização. Nossa carne deseja os suprimentos físicos e materiais que Deus criou para nós. Abundância, prosperidade, saúde, felicidade, realização, água, ar, alimento, conforto e sucesso. Se esses desejos forem suprimidos e impedidos de nos motivar, morreremos no nada e no vazio, sem propósito nem relevância. Como pessoas de Deus, não fomos criados para sermos ninguém. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17, parte B Somos herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago 2,5, parte B Somos aquilo que Deus é em nós. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17, parte B O próprio princípio do desejo é vital à fé. Crer para ter alguma coisa é ansiar por ela. Orar por alguma coisa é desejá-la. A oração é o desejo voltado em direção ao céu. O desejo chegado é árvore de vida. Provérbios 13,12, parte B A árvore frutifica enquanto for viva. O fruto da vida é a abundância e provisões nesta terra que tornam a vida plena, frutífera, deleitosa e produtiva. A vida abundante é a ideia de Deus. O desejo dos justos é somente o bem. Provérbios 11,23, parte A Quando Deus está vivo em você, os seus desejos são os dele e são bons. Andireto A religião, nas suas muitas marcas registradas, invariavelmente liga a pobreza com a piedade, o sofrimento com a religiosidade, fardos com a humildade e a penúria com a santidade. Emerson, o grande filósofo norte-americano, diz que, desde os tempos em que era moço, queria escrever um ensaio que trataria da teologia tradicional, que doutrina as pessoas contra o desejo do sucesso material, a realização e a prosperidade. Na sua maneira inimitável, declara que a vida verdadeira, conforme as pessoas a vivem, está na frente da teologia, e as pessoas sabem mais do que os pregadores. Explicou a respeito de como um pregador falava da vida e do juízo final, como se toda questão tivesse de esperar seu resultado até lá. Com essa doutrina, o pregador desconsiderava o fato de que você ceifa o que você semeia e obtém aquilo em prol do que você se esforça, mesmo aqui nesta vida. O filósofo ficou chocado com a doutrina daquele pregador, porque enfatizava que somente os maus deviam ser bem-sucedidos neste mundo e as pessoas boas deviam comprovar sua humildade e piedade, levando vidas de indigência. No entanto, o pregador louvava o fato de que Deus contrabalançaria o peso na balança no grande dia do juízo. Então, e não antes, os maus receberiam a miséria que mereciam e os justos herdariam riquezas. Porém, tudo era espiritualizado. Não havia nada para os justos aqui e agora no mundo material. Em outras palavras, conta o Sr. Emerson, o pregador aplaudia as riquezas para os justos no céu, mas deplorava a ideia da prosperidade material para eles aqui e agora. Em essência, o pregador ensina os cristãos a dizerem Neste mundo material, submeteremos e supriremos nosso desejo e viveremos como indigente, enquanto os maus regalam-se no seu luxo material pecaminoso. No entanto, uma vez que cheguemos ao céu, já não nos curvaremos na submissão, supressão e privação. Nós nos levantaremos e nos regalaremos com todas as riquezas que os maus têm aqui na terra. Em outras palavras, é um pecado ser rico aqui e agora. Nós que somos piedosos não pecaremos agora, mas pecaremos no céu. Gostaríamos de pecar agora, mas teremos nossa vingança mais tarde. Para o jovem Emerson, este era um contrassenso. Embora compreendesse pouca coisa a respeito da Bíblia, parecia-lhe ilógico que os maus prosperassem e que os justos fossem pobres. Por que não seria o inverso? As boas novas são o inverso. Se não forem, talvez, para pavimentar as ruas e formar blocos sólidos para a construção das mansões, para quais propósitos os justos precisarão de prata e de ouro no céu. A terra é o lugar no qual as riquezas que Deus criou podem ser postas para trabalhar em prol do bem da vida e das pessoas. Deus não precisa dos tesouros que colocou no planeta, pois existem em abundância no céu. Ele nos concedeu tais riquezas para que a tivéssemos e desfrutássemos dela. Um dos nossos maiores pecados pode ser a falta de disciplina na aplicação dos talentos para alcançar o sucesso material. Essa disciplina nos possibilitará ajudar outras pessoas. Os anjos anunciaram a vinda de Cristo, dizendo, Não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10, 11 Um salvador para nos salvar de quê? Certamente, não só do julgamento dos nossos pecados, mas também da maldição, deterioração, autodepreciação e irrelevância, da doença e enfermidade, pobreza e do fracasso, da mediocridade e humilhação, desobediência e morte. Jesus veio como o salvador do negativismo da religião que condena, desmoraliza, ameaça e nega a personalidade humana. A religião tem sido cruel sempre, pois valoriza mais as leis sagradas do que a vida. Jesus curou um pobre com a mão ressequida. A turma religiosa gritou, É o dia errado. Deixe sua mão deficiente. Respeite o sábado. Marcos 3, do 1 ao 6 Importava-se mais com a sua lei do que com a mão deficiente de um pobre homem. Jesus ressuscitou dentre os mortos um homem que estivera no túmulo durante quatro dias. A turma religiosa não glorificou a Deus em coisa alguma. Ela recuou não só para planejar que o povo não seguisse Jesus, mas também para arquitetar a sua morte. João 11 Os fariseus ficaram tão preocupados com o controle que exerciam sobre a mente das pessoas e com o império absoluto das suas doutrinas religiosas que, mesmo a restauração da vida de um homem morto durante quatro dias não afetou o dogmatismo. Preferiram desconsiderar o milagre e matar o mestre a arriscar perderem sua influência manipuladora sobre as pessoas. Trouxeram adiante de Jesus uma mulher que fora presa em flagrante adultério. A turma religiosa queria apedrejá-la até a morte por ter violado a lei. Jesus tratou-a como uma dama e restaurou-lhe a autoestima, perdoando-a. João 8, do 4 ao 11 É isso que ele fez por você e por mim. Jesus encontrou um maníaco nu, um homem fera. A turma religiosa não se interessava por ele e deixava que sofresse tormentos. Cristo restaurou a mente daquele homem e lhe deu uma posição de honra. Enviou-o para dez cidades de Decápolis para representá-lo pessoalmente. Marcos 5, do 1 ao 20 Que honra! Jesus encontrou um leproso imundo. Os fariseus abandonaram-no à própria sorte. No entanto, Cristo purificou-o a fim de que pudesse ter honra e dignidade de novo, como cidadão respeitado. Marcos 1, do 40 ao 45 Jesus em nenhuma ocasião colocava pessoa alguma para baixo, a não ser as pessoas religiosas que empregavam a sua religião para colocar as pessoas para baixo. A religião geralmente é um rebaixamento, um padrão por meio do qual a pessoa é julgada ou condenada. Entretanto, Jesus Cristo é um levantador das pessoas, um curador e restaurador dos seres humanos. Ele restaurará a sua fé na vida se as circunstâncias já quebrantaram a sua vontade. Se você é pobre, Ele deseja que você tenha esperança e creia nas boas novas. As coisas boas da vida são para você. Se estiver cego diante do seu valor e potencial, ou diante das suas possibilidades, Jesus Cristo abrirá os seus olhos para que veja uma dúzia de soluções para problemas a princípio insuperáveis. Provavelmente seus ouvidos estejam entupidos, ou você tenha deixado passar as respostas na vida. O Senhor abrirá milagrosamente os seus ouvidos, e você ouvirá aquilo considerado o melhor que há na vida. Talvez você tenha sido desmoralizado a ponto de retrair-se ao fracasso e à humilhação. Jesus se levantará dentro de você, fazendo-o andar ereto na vida e ser bem-sucedido naquilo que antes fracassara. A mensagem dEle é as boas novas. Ele está dizendo a você, Você é alguém. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, 13, parte A. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14, parte A. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19 Seus pecados são perdoados. Marcos 2, 5, Salmo 103, 3 Levanta-te e anda. Lucas 5, 23, parte B Nunca mais fique com a cabeça curvada de vergonha. Estende a mão. Marcos 3, 5, parte B Alcance além de você mesmo. Crê somente. Lucas 8, 50, parte B Tenha fé. Tudo é possível o que crê. Marcos 9, 23, parte B Ele é bom para todos os que vão a Ele e o invocam. Deseje a vida abundante. Sirva-se do estilo de vida de Deus. Crer em Deus é crer no bem. Para Deus viver em você, é preciso que as coisas boas abundem na sua vida. Você não pode separar Deus da sua vida boa, abundante. Deus deseja três bênçãos para você. Primeira, Ele quer você em paz. Se você se sentir culpado e medroso, lembre-se de que Cristo tomou sobre si o seu julgamento, desejando que você tenha paz com Deus. Segunda, Deus o quer saudável. Se a doença ou a fraqueza afetarem você, deseje saúde. Queira aquilo que Ele deseja. Ele nunca disse para pessoa alguma que o sofrimento e a dor o glorificaria ou tornaria o sofredor mais santo. Ele sempre tocava as pessoas e lhes dava saúde. Esse é o desejo dEle para você. Terceira, o Senhor o quer feliz e próspero. Se enfrentar problemas materiais, lembre-se de que Deus criou todas as riquezas do mundo, não para o monopólio dos descrentes, mas para a utilidade e o prazer do seu povo. Se Deus não quisesse que você possuísse, utilizasse e desfrutasse as riquezas desse mundo, por que Ele as colocaria aqui? É justo que você deseje as bênçãos materiais que Deus colocou ao seu alcance, que prospere, tenha uma casa agradável a você, guie um bom carro e possua quaisquer coisas boas que lhe dêem prazer. É justo que as suas roupas pareçam atraentes à altura de alguém que anda com Deus, que você prospere e sua família desfrute da vida abundante. Tudo quanto Deus criou para seus filhos no princípio, agora é restaurado a você por intermédio de Jesus Cristo. Agora você tem de fazer o próximo lance. Deseje o que Deus oferece. Jesus viu um homem que não conseguir andar durante 38 anos. Deus queria que aquele homem fosse curado. No entanto, o enfermo queria ficação? Jesus perguntou-lhe, queres ficação? João 5, 6 Faça agora a mesma pergunta a você. Está insatisfeito com a sua vida? Gostaria de um modo de vida melhor? Deseja uma vida mais plena? Você está disposto a ser próspero e bem-sucedido e a assumir a responsabilidade de administrar os bens e o sucesso para o seu bem e para o bem de outras pessoas? O homem culpava os outros pela sua triste situação durante 38 anos. Disse que ninguém queria ajudá-lo a sarar. Jesus disse em essência, ajude a si mesmo. Levante-se, carregue sua cama, ande. O homem levantou-se, andou e ficou são de novo. É sempre assim que Deus nos fala. Resolva o que você deseja e tome posse. Você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que desejar. Por meio de ideias e aspirações que Ele planta em você, em forma de sementes, Deus deseja produzir em você a colheita da abundância, conforme originalmente Ele sonhou. Por seu intermédio, Deus quer fazer um mundo melhor em você e ao seu redor. Entretanto, até que deseje o mesmo que Ele, a bondade do Senhor não poderá materializar-se. Esse princípio do desejo é vital, porque sua ação é motivada apenas por aquilo que você quer. Quando não há desejo, escolha alguma é feita. Nenhuma decisão é tomada. Tampouco uma ação é realizada. Sem o desejo, não há vontade para agir. Se seu desejo for suprimido pelo negativismo religioso, o qual ensina que desejar coisas melhores e uma vida melhor é errado, você desperdiçará sua vida e morrerá na resignação e no fracasso piedoso. Você nunca cumprirá o propósito para o qual Deus o criou, ser a expressão da vida divina, da felicidade, saúde e prosperidade entre o povo da terra. Será como tantos outros que se submeteram ao juramento da pobreza. Deus nunca planejou que pessoa alguma fizesse assim. Ele planejou a prosperidade. Seria bom se você resolvesse hoje fazer o voto da prosperidade, dizendo, Salmo 23, 1, 5 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O meu cálice transborda. Esse é o estilo de vida para o qual Deus o criou. Ouse romper com a escravidão do negativismo religioso. Deseje as coisas boas de Deus, ou seja, o seu melhor na vida. Nada é bom demais para você. Somente quando você deseja aquilo que Deus deseja, é que Ele pode começar a produzi-lo em você e por seu intermédio. Saiba que Deus determina o que há de melhor dEle para você. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, 11, parte C Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. 3 João 1, 2 Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10 Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E os purificarei de toda sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias 33, 6, 8 e 9 Sendo um filho de Deus, as coisas boas que ele criou lhe pertencem. O que deseja ter, ser e fazer? Você quer saúde melhor? Uma casa, carro ou um emprego melhor? O companheirismo? Melhores relacionamentos com as pessoas? Uma consciência mais nítida da presença de Deus? Mais felicidade e realização? Um casamento mais feliz? Mais amor? Depois de ter resolvido o que realmente anseia, anote os desejos e olhe para a lista. Comece a ver a si mesmo com eles. Leia sua lista em voz alta todos os dias. Veja a si mesmo na família de Deus com suas riquezas, seu poder e amor operando em você e por seu intermédio. A saúde é boa, o vigor físico é para você. A prosperidade é boa, as riquezas são para você. O sucesso é bom, a prosperidade é para você. O amor e a felicidade são bons. A realização na vida é para você. Crie nessas coisas boas. Crer é uma forma de desejar. A oração é a verbalização dos seus desejos. O desejo é chamado de o fogo que produz o calor capaz de gerar o vapor da sua vontade. Quando o seu desejo se reúne com o desejo de Deus e a sua vontade harmoniza-se com a vontade do Pai, o poder do amor de Deus começa a criar o melhor que há na vida em você. Deixe uma resolução profunda se formar dentro de você, que diz Rompi com o fracasso, a mediocridade, doença e pobreza. Rompi com a inveja, o ressentimento, o medo e a culpa. Rompi com a solidão, a decepção, com contas e prestações não pagas. O fogo do desejo está ardendo em você, pedindo uma vida e saúde melhores, mais amor e sucesso. Um estreito relacionamento com Deus, prosperidade, paz e felicidade. Reconheça que os desejos são a operação de Deus em você, para você querer e realizar sua boa vontade. Filipenses 2.13 O primeiro princípio para ajudá-lo a obter o melhor na vida é descobrir seu valor próprio e o fato de que você foi criado à imagem de Deus para o seu modo de vida e propósito na terra. O segundo princípio é identificar-se com aquilo que Jesus fez em seu lugar. Ele tomou sobre si o juízo pelos seus pecados, de modo que você pudesse voltar a estar em comunhão com Deus conforme foi criado. O terceiro princípio é saber que o plano do amor de Deus consiste em boas novas. A saúde, felicidade, prosperidade e realização são bênçãos de Deus fornecidas a seus filhos. É justo, portanto, que você deseje o melhor da vida. Jesus disse Toda pessoa na qual ele tocou tornou-se melhor, mais rica, saudável e bem-sucedida. Ele tocava os leprosos e estes ficavam limpos, Marcos 1.40-41 Ele tocava os olhos dos deficientes visuais e a visão era restaurada, Mateus 9.29 Ele tocava os enfermos e os deficientes e eles andavam, Marcos 6.55-56 Ele tocava os cansados e os desmoralizados e estes recebiam vida nova, Mateus 14.36 Ele tocava as pessoas com febre e elas voltavam a ser normais, Mateus 8.15 Ele tocava os medrosos e estes voltavam a ter confiança, Mateus 17.7 Ele tocava os surdos e eles conseguiam ouvir e falar, Marcos 7.33 Ele tocava os feridos e estes eram curados instantaneamente, Lucas 22.51 É isso que o Senhor anseia para fazer em você, ouse portanto desejar o melhor da parte dele O desejo que você tem é o anseio de Deus dentro de você Você e Deus estão ligados, portanto vá, possua, obtenha da vida o melhor que Deus tem Segredo de 60 segundos Terceiro dia Visto que fui criado à semelhança de Deus e Ele agora vive em mim Meu desejo para o bem na vida é seu desejo expresso por intermédio de mim É correto que eu deseje ser, ter e fazer o bem para o qual Deus me criou A felicidade, saúde, prosperidade e o sucesso são o plano original de Deus para mim Ele nunca mudou de ideia, seu plano de amor é a minha planta para o melhor da vida Meu desejo é a minha fé voltada em direção ao céu Nunca permitirei que o pietismo e o negativismo religioso A respeito das bênçãos materiais estrangulem meu desejo de abundância divina Membro algum da sua família é criado para a mediocridade nem para a pobreza Creio no plano do amor de Deus que me restaurou a Ele De modo que agora o meu desejo é o desejo dEle operando em mim Creio no bem e desejo o bem, porque creio em Deus É justo que eu desfrute do melhor da parte dEle Seção 4 O princípio da decisão Você está no controle O quarto princípio vital para obter o melhor da vida Diz respeito ao uso do seu poder secreto Somente você o controla Ninguém senão você pode usá-lo É indispensável ao seu sucesso Nesta sessão você descobrirá este poder secreto E ficará atônito ao perceber quão fácil é usá-lo e quão rapidamente o colocará na frente Você está pronto para essa descoberta porque já deu os três primeiros passos Primeiro, descobriu seu valor próprio Sem Ele você poderia passar o restante da sua vida na mediocridade Na inferioridade e nunca conhecer a autoestima e a realização que Deus planejou para você Segundo, identificou-se com Jesus Cristo que o restaurou a Deus De modo que não houvesse empecilho entre você e Deus Com o Senhor vivendo e trabalhando em e por intermédio de você Está vinculado pela herança a tudo quanto Deus é E portanto nada é impossível para você e Ele juntos Terceiro, você ousou desejar a vida abundante que Deus criou Reconhecendo que o seu desejo é o mesmo de Deus Sendo manifestado por seu intermédio Portanto, entenda-se e tome posse do melhor que há na vida Com fé e confiança de que é correto desejar as coisas boas Esses três primeiros princípios dependem do uso que você faz Do segredo do poder o qual somente você controla Segredo número 4 Seu poder secreto é o direito de escolha E a capacidade de resolver Que porção na vida você possuirá e aceitará Com que nível está satisfeito Quão alto quer subir Quão rico deseja ser Quão grande você quer que seu negócio fique Qual estilo de vida lhe dará realização Quanto tempo anseia viver Quanto poder deseja controlar Quanto respeito quer das pessoas Que alvos quer atingir Nenhuma outra pessoa Organização Influência Ou agência Tem controle sobre as escolhas que você fizer E decisões que tomar na vida Porque Deus é o que opera em vós Tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade Filipenses 2.13 Deus em você Dá-lhe o desejo A oportunidade E o poder de ser E de fazer Tudo quanto quiser Ele deixa a decisão por sua conta Somente você é o responsável Você está resolvendo por si mesmo As decisões e as escolhas São verbalizadas por duas palavras mais curtas na língua portuguesa Sim e não A Bíblia nos exorta a somente usar tais palavras de modo judicioso Mas que a vossa palavra seja Sim, sim E não, não Tiago 5.12 T.T. Mander diz As palavras mais pesadamente carregadas em nossa língua São as mais breves Sim e não As pessoas que deixaram sua marca no mundo foram decisivas Aquelas que são irresolutas Que sempre demoram em decidir entre duas opiniões E não sabem em que direção seguir Não tem autocontrole E estão condenadas a ser dominadas pelos outros As pessoas decididas criam circunstâncias Estabelecem tendências Curvam as opiniões E fazem-nas servir a propósitos positivos Os indecisos sempre estão à mercê da pessoa com quem falaram por último Não pertencem a si mesmos E são controlados por qualquer um que capta sua atenção Como um galinho seco ou uma lasca flutuando em um riacho perto da beirada São apanhados por toda a erva daninha ou um arbusto Sendo rapidamente girados em ciclos estreitos Enquanto as suas energias são dissipadas e as forças desperdiçadas Os vencedores na vida são decididos Bem formados Fazem escolhas nítidas E por isso decidem tomar posse Como César Arriscam tudo e queimam os navios que estão atrás de si De modo que o recuo se torna impossível O próprio Satanás não pode impedir uma pessoa assim De obter o melhor da vida O único poder que Satanás poderá ter em qualquer tempo sobre você Tentando quebrá-lo, desencorajá-lo Desmoralizá-lo, destruí-lo ou derrotá-lo É por meio das sugestões ou ideias negativas que ele planta Ou usa alguém para plantá-las na sua mente Seu poder secreto da escolha e o direito de decidir por si mesmo A medida da vida que você aceitará É o poder que ninguém lhe poderá tirar Não são as circunstâncias Mas as suas escolhas e decisões Que determinam quem você é O que você tem O que você faz na vida E para onde você vai Deise, minha esposa, diz Todas as manhãs, quando me levanto Escolho ser feliz, saborear a vida E fazê-la valer a pena para mim Para as pessoas e para Deus É por isso que ela é uma inspiração Uma realizadora, líder entre as mulheres ao redor do mundo O quanto basta para você Suas decisões definem o que você quer na vida Se escolher ser um vencedor Desejar vencer e empenhar-se para isso Poderá alcançar a vitória Nunca fracassará a menos que você escolha e decida desistir Decisões e escolhas estão tomando forma dentro de você Enquanto lê este livro A lei da semeadura e da colheita Garante que você colherá a ceifa De cada escolha Decisão e pensamento A sua vida é a soma De todas as escolhas feitas E decisões tomadas Coisas assombrosas Começam a acontecer na vida Quando a pessoa decide e escolhe De qual porção na vida tomará posse Ideias começam a vir para você Sobre como poderá estender-se E realizar qualquer coisa Que tenha escolhido Oportunidades que antes não estavam disponíveis Surgem para você As pessoas, as organizações, as companhias Ou os negócios Aparecem para ajudá-lo na hora certa E no lugar certo Você descobre novos amigos Cuja cooperação lhe é disponível e vital Os temores e as dúvidas Desaparecem como uma névoa Você se torna consciente Da nova pessoa que é bem sucedida Estimada e respeitada A vitalidade e força E o entusiasmo Surgem dentro de você Qual porção da vida Você decidirá ter Quais são seus limites Você é digno do melhor Na sua opinião O que você merece Para responder essas perguntas Pratique a consciência Dos primeiros três segredos Que compartilhei com você Primeiro Seu valor próprio Sua dignidade como criatura de Deus Feita a sua imagem Segundo Sua identidade com Cristo Que restaurou seu lugar certo com Deus No qual não há coisa alguma Para condená-lo Nem intimidá-lo Terceiro Seu desejo de ser Ter e fazer Tudo quanto Deus quer E o reconhecimento De que esses são os desejos de Deus Sendo expressos Por intermédio de você Quais são os limites do Senhor? Quanto Ele vale Habitando em você? O que Deus merece Habitando em você? O que é demais para Ele? Deus pode ser separado Do seu poder Quando começa a viver em você? Ele é tão diferente em você Do que é para você na Bíblia? Deus perde seu poder E sua capacidade milagrosa Quando vive em você? Ele se submete ao padrão que você tem Ou Ele o eleva Até o padrão dEle? Quanto da bondade Abundância E beleza Desse planeta Você permitirá Que Deus compartilhe Ao viver em você? Você o limitará Pela medida da opinião Que você tem de si mesmo? Ou medirá essa opinião Pela medida de Deus Em sua vida? A Bíblia diz Porque eis que o reino de Deus Está entre vós Lucas 17, 21, parte B O reino de Deus É tudo quanto Deus é Seu poder e amor Sua natureza Vida Saúde Capacidade Virtude Justiça Abundância E suas riquezas Tudo isso está em você Quando deixa Deus voltar para casa E habitar em seu viver Reino Significa domínio Reinado Ou império Onde quer que Deus reine Nenhum outro poder pode dominar Jesus veio pregando o reino Ou o domínio de Deus Na vida das pessoas Marcos 1, 14 Nada podia resistir a Jesus A enfermidade Fraqueza Lepra As impossibilidades E até mesmo a morte Tudo cedia Quando Jesus entrava em uma vida Ele foi chamado de Emmanuel Que significa Deus conosco Mateus 1, 23 Se tu podes crer Tudo é possível que crer Marcos 9, 23 Decida transformar as possibilidades em realidades Essas possibilidades Não terão valor algum para você Se não forem desfrutadas Depois que você e Deus Transformá-las em realidades materiais Aqui e agora Um mendigo Pode tornar-se um mestre Nosso mundo é marcado em todos os níveis Por pessoas que não tem vantagens Dinheiro Tão pouco ajuda e meio de realização No entanto Presentem o destino operando nelas Tornam-se conscientes do seu próprio valor E enfrentam as impossibilidades Com decisão e fé Nunca desistem Por isso obtêm sucesso Para elas Todo problema se torna uma oportunidade Todo obstáculo É transformado em vantagem Toda dificuldade Torna-se uma experiência de crescimento Um homem chamado Sanford Cluett Descobriu uma maneira De impedir o tecido De encolher-se Aquela descoberta Lhe rendeu mais de 5 milhões de dólares Por ano Somente em direitos de inventor Henry Ford Acreditava no conhecimento Que possuía E resolveu Vou construir um carro Suficientemente barato Para que qualquer pessoa Possa guiá-lo Ele nunca desistiu E aquela ideia Lhe trouxe mais riquezas Do que qualquer pessoa Daquele tempo Recentemente Um homem chamado Raymond Yates Alistou mais de 2 mil invenções Que são extremamente necessárias Hoje em dia Todos os conhecimentos Para solucionar Cada uma dessas necessidades Estão em Deus E Ele está em você Portanto Tome posse E obtenha o melhor Que há na vida Você e Deus Podem satisfazer Algumas das necessidades E isso pode levar você Ao cargo mais alto Você possui O poder secreto Semana após semana Em fábricas Escritórios E empresas Milhões de pessoas Continuam a resignar-se À lida estéreo Da tradição Porque aceitaram A situação atual Nunca usaram A capacidade Do seu cérebro Para pensar De modo criativo E descobrir Um caminho melhor Um medigo Pode subir Até tornar-se um senhor Se perceber O valor E potencial De uma pessoa Que pensa Resolve E age Você é uma filial De Deus Certo homem De negócios Estava orando A respeito Das multidões Na terra Que ainda não tem Consciência Dessas verdades Ele perguntou A Deus O que tu vais fazer A respeito Vai deixá-las morrer Deus lhe respondeu Filho Já fiz tudo Quanto me coube fazer Dei Jesus O seu nome O poder Amor A sua autoridade Agora depende de você Veja O reino de Deus Está dentro de você Confie portanto Em Deus E no reino Dentro de você Para tornar Toda possibilidade Em uma realidade Quando Jesus Falava A multidão Que buscava E perguntava Ele dizia Mas buscai Primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vão serão acrescentadas Mateus 6 33 Em outras palavras Quando você sabe Que Deus habita em você E opera por seu intermédio E que não há empecilho algum Entre você e Deus O melhor que há na vida É obtido Porque você Como cooperador de Deus Reconhece Que agora Tudo lhe pertence É seu direito Escolher Aceitar o reino de Deus E a sua justiça E andar como pessoa divina Que ele criou Ou escolher a pobreza Insegurança Doença Infelicidade Solidão Depravação E o medo A decisão Está em suas mãos Davi escolheu O plano de Deus Observarei Os teus estatutos Escolhi O caminho da verdade Apego-me Aos teus testemunhos E andarei Em liberdade Pois busquei Os teus preceitos Eu disse Que observaria As tuas palavras Salmo 119 Nos versículos 8 30 31 45 57 Essas declarações Incluem escolhas Que não são negociáveis Decisões Que significam Um compromisso Total Com o carinho De Deus E com seus ideais Em Deuteronômio 30 19 Deus declara Tenho proposto A vida e a morte A benção E a maldição Escolhe Pois a vida Para que vivas Tu e a tua semente Escolhei hoje A quem servais E eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Josué 24 15 Quando você diz Sim a Cristo Habitando em você Coisas maravilhosas Começam a acontecer Eu sou a videira Vós as varas João 15 5 Parte A Você é um ramo Do poder E do amor de Deus Da sua criatividade Da sua abundância Tudo que está Dentro da videira Passa para você E é manifestado Por intermédio de você Quem está em mim E eu nele Este dá muito fruto João 15 5 Parte B Aquela é a vida Do sucesso É a maneira De obter O melhor Que há na vida Dar frutos É um viver Bem sucedido Reproduzir o que você é Equivale a dar O fruto da sua vida Quando Deus vive em você E é a sua vida O fruto que você dá É a vida dele Em um ser humano A nossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Quando Cristo Que é a nossa vida Colossenses 3 3 e 4 Parte A É Cristo em vós Colossenses 1 27 Parte B Cristo vive em mim Galatas 2 20 Parte A Deus é o que opera em vós Filipenses 2 13 Parte A Conhecereis que eu estou em meu Pai E vós em mim E eu em vós João 14 20 Nisto conhecemos que estamos nele E ele em nós 1 João 4 13 Parte A E aquele que guarda os seus mandamentos Nele está E ele nele 1 João 3 24 Parte A Agora sois povo de Deus 1 Pedro 2 10 Parte A E se nós somos filhos Somos logo herdeiro também Herdeiro de Deus E co-herdeiro de Cristo Romanos 8 17 Parte A Sois o templo de Deus 1 Coríntios 3 16 Parte A Deus já fez tudo quanto lhe coube Agora é a sua vez de escolher O que o Senhor escolhe Quando a sua decisão se unir a dele O amor e o poder divino Serão liberados dentro de você Manifestando o viver abundante de Deus Na sua casa Você é um ramo do Senhor Ele está vivo dentro de você À medida que a vida de Deus flui Você produz frutos divinos A prova daquilo que Deus é Demonstra-se em você Com Deus trabalhando em você Alcançará bênção por bênção Você dará mais fruto João 15 2 Obter o melhor da vida Para si mesmo e para os outros Glorifica a Deus Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto João 15 Porém tudo depende da sua disposição De usar o poder secreto Seu direito inalienável de escolher E decidir o quanto e o que você assumirá na vida Os fracassos são simplesmente as baixas No mundo do pensamento Você somente é mal sucedido Quando pensa em fracasso E decide aceitá-lo Para fracassar é preciso desistir primeiro Para desistir é necessário que você decida não continuar Você é maior do que qualquer impedimento Nunca preste atenção a situações impossíveis Problemas ou obstáculos Transforme-os em oportunidades Para obter ideias para solucioná-las Tão rapidamente quanto as dificuldades Se intensificam no seu caminho Um grande problema pode significar Sua maior vantagem Se você recorrer a Deus E a sua sabedoria para solucioná-lo Dessa maneira Passará a ter uma perícia Com valor comercial Uma capacidade que fará Com que as pessoas lhe paguem Para usufruir os benefícios A maioria das pessoas Não solucionam seus próprios problemas Procuram um especialista Você pode ser esse especialista Além disso Poderá cobrar um bom preço Pelos seus serviços E as pessoas se disporão a pagá-lo Portanto, determine Vá para a posição mais alta Através daquilo que tem produzido Milionários por muitos séculos Ache uma necessidade E satisfaça-a Ache uma ferida E saia-a Ache um desejo E satisfaça-o Ache um problema E solucione-o Você e Deus Vencem juntos Visto que Deus está operando Em sua vida E você escolhe E decide obter O melhor da vida Os problemas E as impossibilidades São a matéria Para ajudá-lo No caminho para o alto Você e Deus Podem solucionar Qualquer coisa Porque maior É o que está em vós Do que o que está no mundo 1 João 4, 4 Parte B Solucione os seus problemas E você solucionará Os problemas dos outros Levante seu modo de vida E levantará vários irmãos Ame a si mesmo E amará o próximo Acredite no seu valor E acreditará no valor Das outras pessoas Quando praticar a consciência Do poder E domínio de Deus Em você Realizará as coisas Realmente grandes na vida Produzirá muitos frutos Que glorificarão o Senhor E trará o melhor dele Para você E para as demais pessoas Um pedaço de aço comum Não pode atrair Para si mesmo Sequer o peso De uma pena No entanto Ao ser imantado Poderá levantar Dez vezes O seu próprio peso Pessoas negativas Não podem levantar Pessoas negativas As derrotadas As derrotadas Não podem erguer As que estão Na mesma situação Somente aquelas Que estão em pé Podem levantar As caídas E as pessoas fortes Conseguem ajudar As fracas Seu poder secreto Pode transformar O seu mundo Se o mundo Ao seu redor Não o satisfaz Conforme deveria Você e Deus Podem recriá-lo Primeiro Escolha a ideia Daquilo que deseja Segundo Descubra o poder De Deus Operando em você Terceiro Creia na força Criadora de Deus Para fazer O que quer que seja Quarto Escreva e repita Frequentemente O que anseia Quinto Deseje-o Profundamente Crendo que O seu anseio De coisas boas É o mesmo De Deus em você Sexto Decida O que na vida Lhe trará Satisfação Sétimo Tome posse Daquilo que deseja Com Deus Operando em você Até que o seu mundo Seja transformado Moisés Decidiu O tipo de vida Que seguiria Fez uma escolha Hebreus 11 Do 24 ao 29 Foi seu propósito Deixar Deus Trabalhar nele E por intermédio dele E uma experiência Na sacerdente O afetou De tal maneira Que transformou Dois milhões De escravos Em uma nação Poderosa Para Deus Que perda Para a sociedade Se Moisés Não tivesse escolhido O caminho de Deus Nem decidido Que seu povo Não devia ser escravo Por mais tempo O sucesso Daquele povo Dependia Da dedicação De Moisés Por isso Somente Quando o povo Venceu É que Moisés Também Obteve a vitória Em comunhão Com Deus Ele nunca hesitou Porque fizeram Uma escolha E ficar firme Em sua decisão Quando você Harmoniza Sua escolha Com a de Deus Bem como A sua decisão Com a dele Você e Deus Vencem juntos Poder algum Nem oposição Pode impedir Você e o Senhor De serem sócios A sua vontade Ou seu desejo Alinhados com a vontade Ou o desejo De Deus Derrotam Toda a oposição Deus depende De você Quando Lincoln Entrou na guerra Dos falcões negros Foi como capitão Mas voltou Como soldado raso Seu empreendimento Foi a falência E as próprias ferramentas Das quais dependiam Para se sustentar Tiveram de ser vendidas Para pagar dívidas Na primeira vez Em que Lincoln Se candidatou Para o poder Legislativo Foi derrotado Assim como aconteceu Na primeira tentativa De entrar no congresso Ao se candidatar Para o cargo De comissário Da repartição Das terras Ele fracassou De novo Depois Não só Não obteve sucesso Quando tentou Entrar para o senado Como também falhou Ao procurar Obter a nomeação Para vice-presidente No entanto Abraham Lincoln Nunca desistiu Mesmo Tornou-se Presidente Dos Estados Unidos E é reconhecido Como um dos maiores Líderes Que a nação Já teve Nunca enfraqueceu Sua decisão De tornar-se excelente Thomas Edison Nas suas Dez mil tentativas De inventar A lâmpada incandescente Negava Que tivesse Fracassado Em qualquer momento Simplesmente Descobriu Milhares de maneiras Para ela não funcionar Ele se empenhava Ele e Deus Nunca desistiram A eletricidade Estava lá O tempo todo Edison deixou Que Deus o ajudasse Aproveitá-la O presidente Grant Aos 39 anos Cortava a lenha E entregava Para ganhar a vida Entretanto Sua escolha Era nobre E a sua decisão Sublime Nove anos mais tarde Foi eleito Presidente dos Estados Unidos Milhares de pessoas Que eram chamadas De ninguém Escolheram A vida abundante Decidiram Procurar o melhor E subiram Para liderar nações Construir fortunas E estabelecer Instituições Para a melhora Da humanidade Quando você escolhe E decide Por Deus Dentro de você Assumindo o que é seu Nada pode impedir Você e Deus Vinte e cinco mil Casos de fracassos Foram analisados As evidências patentes Demonstravam Que a falta de decisão Foi a causa principal Da derrota Em todos eles Quatro entre cinco Formandos Das nossas faculdades De educação superior Ainda não resolveram O que querem da vida As estatísticas Comprovam Que a idade De 65 anos Somente um Entre cem Destes formandos Será rico Centenas de histórias De sucesso Foram analisadas Em todas Os que tinham vencido Fizeram escolhas nítidas Informaram-se O quanto possível Decidiram-se E se empenharam Para determinar Conseguindo suas metas A maioria das pessoas Que fracassa Está profundamente Afetada Pelas opiniões Dos outros E portanto Sujeitas a elas Não há coisa alguma Menos abundante E de menos valor Do que as opiniões Das pessoas Que não tiveram sucesso Você tem um cérebro E uma mente E está controlando O maior segredo Do poder na terra Para sua vida O seu direito A escolha E a decisão Dirija-o Ou seja manipulado Pelos caprichos Pelas opiniões E influências Negativas De outras pessoas Você é muito vital E valioso Para se sujeitar Aos outros Ou ser manipulado Por eles Se ficar por baixo Irão embora Deixando-os só E se esquecerão De que você Já existiu Deus não é um sócio Assim Pois acredita E confia em você Determina-lhe O melhor dele E identifica-se Com você Ele transforma Sua casa Em palácio dele Ele depende de você Estende-lhe a mão E vive em você Pois o criou A Deus Em você Tudo é possível Mateus 19 26 Escolha o que você quer Na vida E decida-se Por assumir Aquilo que é seu Use seu poder secreto Pense por si mesmo E valorize as próprias ideias Aceite tudo o que Deus é Em você E creia no seu amor No seu poder Na sua presença E na sua abundância Atue com base No fato de que Deus está em você E estenda-se Até as estrelas Fique de pé E ereto Como Deus Marcha ao som Da música dele Assuma o melhor Vá até as alturas Com ele Segredo de 60 segundos Quarto dia Deus me deu um poder secreto Que somente eu posso controlar É o meu direito de escolha Minha capacidade De decidir O quanto desejo da vida Quão alto quero subir Quão rico quero ser Quanto tempo quero viver Quanto poder quero ter Ou quais alvos Anseio atingir Eu informo a mim mesmo Estabeleço os meus alvos E atinjo minhas metas Porque escolho ganhar E decido que Deus e eu Não podemos ser perdedores Reconheço Deus operando em mim Ele não se reduz até o meu padrão Ele me levanta para o padrão dele Tenho escolhido e decidido Que obterei o melhor na vida Porque sou o melhor que Deus tem Ele me criou a sua semelhança Primeira classe Do começo ao fim Sua obra mestra está em mim A única pessoa que me pode limitar É a que toma as minhas decisões Escolho vida Felicidade Saúde Prosperidade E sucesso Já decidi Que direi sim Ao melhor Da parte de Deus Porque somente isso o glorifica Realiza a minha vida E torna o mundo Um lugar melhor Seção 5 O princípio das riquezas Há bastante para você Deus é bom Liberal Ilimitado E generoso Para obter o melhor Que há na vida Descubra a generosidade A afluência E liberalidade De Deus Descubra que a única vida Planejada por Ele Para você E qualquer outra pessoa É a vida abundante Desde o princípio da criação O Senhor colocou Adão e Eva No meio de total afluência Beleza Saúde De riqueza E felicidade Tendo criado o mundo Ele mandou que as águas E a terra Produzissem abundantemente Gênesis 1 20 Deus abençoou Todo ser vivo Que Ele criara E disse Sede fecundos E multiplicai-vos Gênesis 1 21 e 22 Essa foi a ideia de Deus Para os seres humanos A vontade dele para você Não é diferente Do que era para Adão e Eva Quando Jesus Cristo Veio Resgatou o sonho de Deus Eu vim para que vocês Tenham vida E a tenham em abundância Quem está interessado Em um Deus rico Que retém a sua abundância E o força a ser pobre Quem está interessado Em um Deus ilimitado Que se recusa a demonstrar O seu poder Quando você está com problemas Que tipo de Deus Quer que seu povo Seja um fracasso Constante na vida Quem quer orar A um Deus Que é tão mesquinho E indisposto Que você precisa Implorar Rogar E bajular Para obter uma bênção Da parte dele Eu não creio Em um Deus mesquinho E sovina Semelhante Deus Não pode ajudá-lo Inspirá-lo Tampouco energizá-lo Para a felicidade Saúde Prosperidade E o sucesso E o sucesso Criados por ele Para que você desfrutasse Você tem este livro Nas suas mãos Porque gostou da ideia De obter o melhor Que há na vida Escrevi para ajudá-lo A descobrir os princípios Que levantaram Tantas pessoas Da pobreza Para o sucesso É belo É belo ver alguém Transcender A mediocridade E viver o melhor Da vida Deus se alegra Cada vez que alguém Fica motivado Para sair andando Das trevas E do negativismo Para a luz solar Da vida rica Do Senhor O mundo é melhor Cada vez que alguém Descobre que Deus Quer que os seres humanos Fiquem saudáveis Bem sucedidos E prósperos É belo ver os milagres Físicos E os espirituais Da cura Que acontecem Nas pessoas Que reconhecem A bondade divina Com o quinto segredo Ou o princípio Qual vou compartilhar Você poderá ganhar Todas as coisas boas Que você espera receber Você pode conhecer A liberdade Da preocupação E do medo E desfrutar De uma vida Muito feliz Pode fazer a doença Deixar o seu corpo E realmente Prolongar A duração Da sua vida Pode ser Promovido no seu emprego E aumentar seu salário Ou estabelecer Um novo empreendimento Que lhe trará sucesso Você pode adquirir Casa e carro novos Aumentar sua influência E ser respeitado Na sua comunidade Pode descobrir A maneira De fazer ligação Com a fonte Ilimitada De criatividade Que se acha Dentro de você Pode descobrir Sua grande conexão Com o fornecimento Abundante de Deus E seus bolsos Nunca voltarão A ficar vazios Pode transformar Seus sonhos Em realidade Você pode Descobrir A riqueza A felicidade O sucesso E a saúde Que estão dentro Do seu alcance Agora compartilho Com você O quinto segredo Para ajudá-lo A obter o melhor Que há na vida Segredo número 5 Reconheça o fato O homem e a mulher O homem e a mulher Pará bem algum Aos que andam Na retidão Salmo 84 11 Parte B Visto como Seu divino poder Nos deu tudo O que diz respeito A vida E piedade Pelo conhecimento Daquele que nos chamou Por sua glória E virtude Segunda Pedro 1 3 Você tem ligação Direta com as riquezas De Deus Nada é impossível Nem bom demais Para você e Deus A carência existe Somente na sua mente Limitações existem Somente nos seus pensamentos Deus não tem limites Você foi criado E recriado Para ter a união Com Deus Compartilhando De tudo o que ele é E tem Está na família Real de Deus Ele determina Que todas as riquezas Abundantes Sejam para você Isto talvez Seja bom demais Para ser verdade No entanto É um fato Você é como Os seguidores de Cristo Os quais foram Apanhados Por uma tempestade Que os ameaçava Quando estavam Em um barco O tempo todo Ele sentiu Indefesos E com medo Mas Jesus Estava presente No barco deles Dormindo Cristo está presente Na sua vida também Mas não se Manifesta Até que você Clame por ele Freneticamente Os discípulos Despertaram Jesus E ele se levantou Quando ficou em pé A tempestade Se acalmou E eles chegaram Ao seu destino Deixe o Cristo vivo Levantar-se Dentro de você Invoque o seu poder Que reside dentro de você Reconheça-o No seu barco Ele é adequado Para qualquer situação Quando Deus Veio habitar em você Por intermédio de Cristo Ele o fez Co-participante De tudo o que ele é Visto como Seu divino poder Nos deu tudo O que diz respeito A vida e piedade Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas promessas Segundo a Pedro 1 3 e 4 Reconheça as riquezas De Deus Que são suas Veja a grande conexão Ele criou abundância Em todos os lugares E o fez para sua prosperidade E o seu sucesso Recuse para sempre Qualquer tendência Ou influência Que o identifique Com a pobreza Ou a não realização Se você considerar Que está entre os pobres Incapazes Doentios Ou é um não realizador É porque não reconheceu A riqueza de Deus Que lhe pertence A tradição religiosa Ensina que Provavelmente Seja o plano de Deus Que você viva na pobreza Indefeso Derrotado Inferior e humilhado Que tais condições Talvez Sejam uma bênção Disfarçada Afim de ensinar-lhe Humildade e piedade E que você não deve Resistir a doença E a decepção Situações que podem Colocá-lo mais perto De Deus Que seja exigida De você Uma resistência Parca e desmoralizante Que o sofrimento físico As limitações financeiras E a submissão A derrota E ao fracasso Talvez sejam As influências Que desenvolvem As virtudes Da humildade E da santidade Essas circunstâncias São uma forma De inferno Na terra Por isso São estranhas Ao sonho de Deus Para você Alguém disse Você não precisa Passar pelo inferno Para chegar ao céu O tesouro Ou a riqueza De Deus Para sua vida Não pode ser tirado De você Ladrão algum Pode furtá-lo Nenhuma traça Nem ferrugem Pode destruí-lo As riquezas Que Deus lhe concede São espirituais E produzirão Riquezas financeiras No seu lar Porque você sabe Que quando há ligação Direta com a realeza Divina Nada é bom demais Para você A única maneira De ser pobre É não reconhecer Cristo E o seu poder Operando em você A única forma De sentir-se culpado Ou medroso É não reconhecer Que Jesus tomou Sobre si O seu julgamento Deixando-o Justificado Para sempre Diante de Deus Sem base alguma Para voltar a sentir Culpa Medo Ou condenação A única maneira De sentir-se inferior É não reconhecer Seu próprio valor Feito a imagem De Deus Você foi redimido Por Cristo E é um cristão Você está restaurado Ao nível E status De vida dele Agora A qualidade E as riquezas Dele São suas também Ele criou A abundância De tudo Que você pode Desejar Usar E desfrutar Não há falta Para a família real De Deus Você não precisa Ser pobre Para ser santo Como Cristo Porque ele se tornou Pobre como você Afim de que pudesse Ser rico e santo Como ele Porque já sabeis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor de vós Se fez pobre Para que pela sua pobreza Enriquecesseis 2 Coríntios 8, 9 Veja-se mesmo Na classe de Deus Ao descobrir O reino de Deus Em você Começará A reconhecer Que não foi Destinado A ser pobre Nem inferior Pois está Na classe Da existência De Deus Tudo o que ele Tem e é Pertence a você Nas profundezas Do coração Você nunca Quer submeter-se A inferioridade Ao fracasso Ou a pobreza Alguma coisa Dentro de você Levanta-se Para lançar fora Os grilhões De escravo Jesus Cristo Está colocando-se Em pé Dentro de você Agora mesmo Querendo lançar Para longe A enfermidade O sofrimento E a carência E fazer suas riquezas Seu poder E sua abundância Florescerem No jardim do Éden Onde ele Habita com você Ele está dizendo Levante-se E fique de pé Comigo Vamos assumir O melhor Experimentar O melhor Da vida Ele o ensinou Como seu seguidor A orar Primeiro Jesus mandou Começar cada oração Honrando o Pai Pai nosso Que estás nos céus Mateus 6,9 Isso significa Reconhecer seu valor Como filho de Deus Tendo parentesco Com ele Um membro Da família Real divina Segundo Jesus mandou Reconhecer o nome Da família Mateus 6,9 Santificado Seja o teu nome Você pertence A família Santificada E leva o nome Santificado Nunca seja Uma vergonha Para esse nome Agindo como se fosse Inferior Ou obrigado A viver Na mediocridade Terceiro Jesus mandou Reconhecer Que Deus Está operando Em você Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Tanto na terra Como no céu Mateus 6,10 Em outras palavras Reconheça a riqueza Do reino de Deus Dentro de você Concorde com a vontade De Deus No sentido de fazer Coisas boas Na terra Da mesma forma Que no céu Escolha Decida E concorde Que o reino de Deus É pra você Aqui e agora Quando você diz Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Não está capitulando Nem esmolando Está declarando Concordando Falando com fé Sim pai Concordo Tudo o que tu és Seja manifestado em mim Aqui e agora Você está dizendo Sim pai Que o teu reino Seja demonstrado Em toda a tua glória E teu poder em mim Na terra Assim como é no céu Cada vez que você orar Primeiro Reconheça o seu valor Como um filho de Deus Chamando-o de pai Segundo Admita que está Na família divina E honra o nome da família A qual lhe dá Dignidade e estima Terceiro Confesse que Tão rapidamente Quanto escolhe Decide receber Cristo O reino de Deus É estabelecido Dentro de você Sua vontade Opere em você Assim como no céu As riquezas de Deus Estão no seu reino E este está em você Não pode ser pobre Nem fracassar Tampouco ser comum A única maneira De viver na pobreza É não ter consciência Das riquezas de Deus Em você O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Filipenses 4,19 A bênção do Senhor É que enriquece Provérbios 10,22 Parte A A Bíblia exemplifica A bondade Generosidade A abundância de Deus E na prova De que as riquezas Desse planeta Foram colocadas aqui Para aqueles Que nele creem Temos um pouco do céu aqui Haverá ruas de ouro no céu Deus também criou ouro Aqui na terra Para nós Há gemas e pedras Preciosas Insondáveis no céu Deus também Criou uma abundância Delas aqui na terra Para nós Há árvores frutíferas No céu Deus também As criou aqui na terra Para nós Para que Portanto Há a ideia religiosa De que as riquezas São más E a pobreza é santa No decorrer De todo o antigo testamento Homens e mulheres De Deus Associavam as riquezas A felicidade O sucesso E a abundância Com as bênçãos De Deus Bendito seja o Senhor Que de dia em dia Nos cumula de benefícios Salmo 68 19 Parte A Mas aqueles Que buscam ao Senhor De nada tem falta Salmo 34 10 Parte B E riquezas E glória Vem de diante De ti E tu dominas Sobretudo 1 Crônicas 29 12 Parte A E o Senhor Te dará Abundância De bens E o Senhor Te dará Abundância De bens Para abençoar Toda a obra Das tuas mãos Deuteronômio 28 11 12 Parte A E eu Ou seja Deus Vos introduzi Numa terra Fértil Para comerdes O seu fruto E o seu bem Jeremias 2 7 Parte A Se encherão Os teus celeiros Abundantemente Provérbios 3 10 Parte A E comereis Fartamente E ficareis Satisfeito Joel 2 26 Parte A Tinha pois Josafá Riquezas E glória Em abundância Segunda Crônicas 18 1 Parte A E teve Ezequias Riquezas E glória Em grande Abundância E fizeram-se Tesouros De prata E de ouro E de pedras Preciosas E de especiarias E de escudos E de tudo Que se podia Desejar Também armazéns Para a colheita Do trigo Em abundância Porque Deus Lhe tinha dado Muitíssima fazenda Segunda Crônicas 32 27 29 E quanto ao Homem A quem Deus Deu riquezas E fazenda Isto é dom De Deus Eclesiastes 5 19 O Senhor Que ama A prosperidade Do seu servo Salmo 35 27 E ia Abrão Muito rico Em gado Em prata E em ouro Gênesis 13 2 A bênção Do Senhor É que enriquece Provérbios 10 22 Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor Fazenda E riquezas Haverá Na sua casa Salmos 112 1 3 Crede no Senhor Vosso Deus E prosperareis Segunda Crônicas 20 20 Parte C Jesus Veio ensinar-nos Que a totalidade Das riquezas De Deus Sua felicidade Sua paz E a vida abundante São para todos Aquele que nele Crê Eu vim para que tenham Vida E a tenham Com abundância João 10 10 Os apóstolos Conclamavam Seguidores De Cristo A esperar E reivindicar O melhor Na vida Amado Desejo Que te vá Bem Em todas As coisas E que tenha Saúde Assim como Bem vai A tua alma 3 João 1 2 Por que O conceito De Deus Sustentado Por uma pessoa Mediana É tão Assombrosamente Parco E limitado De onde Veio Essa ideia O alto Propósito Da abundância Material Durante Alguns séculos Depois Dos tempos Do novo Testamento Os cristãos Tinham sucesso E prosperidade Mais tarde Começaram a perder A vitalidade Da mensagem Cristã Pois a realidade Transformou-se Em formalidade A religião Tornou-se Uma cerimônia E a liturgia Passou a ser Mais vital Do que a vida Como consequência A liderança Eclesiástica Se tornou Política E isto A levou Ao monopólio Do dinheiro E das riquezas Mantido Pela hierarquia Clerical Líderes Religiosos Santarroes Dominavam Os governos Das cidades E dos estados E manipulavam O povo Em benefício Do poderoso Monopólio Do clero Durante Aquele período Portas-vozes Eclesiásticos Habilidosos Esforçando-se Para manipular As riquezas Da sociedade Criavam Novas doutrinas E começavam A ensinar Que para ser Santo como Deus Era necessário Escolher Pobreza E penúria Material Entregando Seus bens Dinheiro E suas propriedades A Cristo Por meio Da igreja Quem lê Tais doutrinas Pensa que Deus De certo Era pobre E indigente E precisava De todos Os bens Terrestres Que as pessoas Possuíam Era exatamente O inverso Deus criou A abundância De riquezas Nesse planeta Para que seus Filhos As utilizassem E desfrutassem Desde a época Em que os religiosos Manipulavam As escrituras Em benefício Próprio A doutrina Da era das trevas De que a pobreza Equivale A santidade Tem persistido O fato O fato É que o dinheiro E a prosperidade Material São bênçãos De Deus Para seus Filhos Afim De que os seres Humanos Possam ser Sócios Dele Na obra De levantar E abençoar Outras Pessoas Deus é bom E determina Coisas boas Para seus Filhos E o Senhor Te dará Abundância De bens No fruto Do teu ventre E no fruto Dos teus animais E no fruto Da tua terra Deuteronômio 28 11 Parte A Deus deseja Abundância Para você Naturalmente Os bens Materiais Armazenados De modo Egoísta Nunca Produzem Felicidade No entanto Se reconhecer Sua grande Conexão Com Deus O reino Do Senhor Dentro de você E a sua união Com o Pai No plano De amor De Deus Para levantar Curar E abençoar As pessoas A prosperidade Material Terá propósito A ideia Que tem Produzido Milionários É Encontre Uma necessidade E satisfaça Ache Uma ferida E saia Considere Um desejo E satisfaça Depare-se Com um problema E solucione-o Quando sentir O gosto Da bênção E da alegria De poder ajudar E elevar Os outros A abundância De Deus Na sua vida Terá uma finalidade Isto concede Significado Ao amor Ao poder À prosperidade Não estou Procurando lidar Com o lado Negativo Desse assunto Discorrendo Sobre o mal Que existe Em ter amor Desmedido Ao dinheiro O câncer Da cobiça Do poder Destrutivo O orgulho E dos ares De superioridade A doença Da concupiscência Financeira Pelo poder Esse aspecto É enfatizado Pelos escritores De levar De levar os outros De Deus De Deus De Deus Na sua vida Davi Davi disse Dois montanhas De Deus 126 E a nossa E a nossa fé Fique 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 à frente Do nosso barco E domine a tempestade Sabemos que nada Nos pode impedir Sabemos que Deus Tem grandes ideias Para nós E somos energizados Novamente Para pensar De forma grandiosa Junto com Ele Quando estávamos Nas montanhas De Papua Nova Guiné Ensinando esses segredos Aos membros Das tribos primitivas Fiquei com a curiosidade Despertada Pela tradução Da primeira epístola De Timóteo 1.12 Na língua Pitguin Com base no inglês A adaptação Que fiz Na tentativa De torná-la Compreensível A você Ficou assim Esse grande sujeito Que me pertence Jesus Cristo Concede-me Forte poder Ele pensa Que sou muito bom Para fazer Todas as suas obras E colocou-me Nessa grande obra Por isso Agradeço A esse grande sujeito Jesus Que habita Dentro de mim Agora Claramente O povo de Papua Captou a essência Deus tem Grandes ideias Para você João 1.12 É uma grande ideia Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Deus Ousa acreditar Em você O suficiente Para transformá-lo Em filho dele Tão logo Você crê em Jesus E lhe dá as boas-vindas Em sua vida Marcos 11.24 É uma ideia Grandiosa Tudo o que pedir Desorando Crede que o recebereis E tê-lo-eis Deus tem ideia Tão grande A seu respeito Que ele empenha A honra Da sua palavra Para você verificar Que se você pedir A ele Qualquer coisa Que deseja E se crer Na sua palavra Você a terá João 14.12.13 É uma ideia Extraordinária Aquele que crê em mim Também fará As obras Que eu faço E as fará Maiores do que estas Porque eu vou Para meu Pai E tudo quanto pedidos Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Quanta confiança Deus coloca em nós Davi olhava Para os céus E considerava Quão grande Deus era Então começou A pensar Grande É isto que você Está fazendo Agora mesmo Alguém perguntou A Helen Keller Não é terrível Ser deficiente Visual Ela respondeu Sem hesitação Não é tão ruim Quanto ter dois olhos bons E nunca ver Coisa alguma Que tragédia Viver com Deus Ter o reino dele Toda sua prosperidade Poder Abundância Ser o seu filho E no entanto Ser doutrinado Pela teologia Que exige Sofrimento físico E a pobreza material Que determina Que você nunca Se levante Para reivindicar Desfrutar E usar as riquezas Da abundância De Deus Um menino pequeno Relatou entusiasmado Aquilo que tinha visto Disse ele Me envi E uma voz adulta Interrompeu Para corrigir Sua gramática Retorquia o menino É melhor dizer Me envi E ver alguma coisa Do que Eu vi E nunca perceber Coisa alguma A eletricidade Estava presente O tempo todo Esperando que alguém A aproveitasse Para o bem das pessoas As ondas do ar Com seu poder milagroso De transportar Palavras e imagens Ao redor do mundo Em velocidades Inimagináveis Já existiam Inalteradas Durante milhares de anos Aguardando que o ser humano A buscasse E descobrisse Para o bem da humanidade As importantes invenções Vieram das coisas Que todas as pessoas Achavam que conheciam Mas alguém meditou Até que o grande sonho Nasceu As grandes fortunas Que transformaram Pessoas comuns Em milionários Surgiram das oportunidades Que estavam disponíveis Para muitos Porém alguém Fez algo a respeito O propósito O propósito Deste quinto segredo O propósito Da prosperidade É ajudá-lo A descobrir A abundância E generosidade De Deus Que o colocou Aqui entre suas Riquezas criadas Afim de que você Pudesse ser feliz Saudável Próspero E bem sucedido Toda a natureza Criada por Deus É patrimônio seu As riquezas dele Estão armazenadas Aqui para você E são abundantes Mateus 6,32 Diz assim Seu Pai Celeste Sabe que você Tem necessidade De todas essas coisas O quinto segredo Para obter O melhor da vida Não é uma responsabilidade Lançada sobre você É a resposta A capacidade de Deus Operando em seu interior Você foi semeado Para a abundância Um dos homens Mais bem sucedidos Desse século Relata o discurso Que sua madrasta fez Pouco depois De casar-se Com o pai dele Morando naquele lar Dominado pela indigência Ela reuniu a família E declarou Que aquele lugar O qual chamava de lar Era uma vergonha E um empecilho Para as crianças Lembrou-lhes De que todos Eram fisicamente capazes E não havia razão Para eles aceitarem A pobreza Ela raciocinou Que se permanecessem Conforme estavam Resignados As suas circunstâncias Os filhos fariam o mesmo Embora ela não soubesse De imediato Como todos Enromperia Para a liberdade Da pobreza Deixou bem claro Que fariam com sucesso Essa transformação Independentemente De quanto tempo Levariam Ou do preço Que teriam de pagar Proclamou com satisfação Que aqueles filhos Seriam impregnados Com o ímpeto De dominar a pobreza O que considerava Uma enfermidade Acrescentando que Quando a pobreza É aceita Torna-se quase fatal Asegurou-lhes De que Embora nascer Na pobreza Não seja vergonha Definitivamente Era uma vergonha Aceitar essa herança Como irrevogável Lembrou-lhes Da boa sorte Deles De terem nascido Na nação Mais próspera Do mundo Onde as possibilidades Abundam Para qualquer pessoa Que tenha vigor Suficiente Para observá-las E aceitá-las Acrescentou Que Se as circunstâncias Não fossem favoráveis Logo Eles criariam Circunstâncias Novas E favoráveis Avisou A família Que a pobreza Era como A paralisia Progressiva A qual Sufocaria O desejo Pelo sucesso E pela liberdade Estrangularia O impulso Em prol De um estilo De vida melhor E debilitaria O empreendimento E a aspiração Individuais Jurou Que aqueles Filhos Se tornariam Conscientes Da prosperidade E esperariam O melhor Que há na vida O discurso Daquela mulher Rompeu As garras Da pobreza Que prendiam A família Porque lançou As sementes Da fé Em um estilo De vida Melhor Colocando-a Na estrada Para o melhor Da vida Creio que Este livro Romperá A influência Da pobreza Da inferioridade Da saúde Fraca E da decepção Na sua vida Para sempre Você está sendo Semeado Para a vida Abundante E pode fazer Qualquer coisa Proveniente De Deus Este único Grande fato Deve fazer De você Um eterno Otimista Não há limitações A não ser As que são Colocadas Contra Deus Aquele que Habita em você Como filho De Deus Você tem o direito A todas as coisas Boas que ele Colocou no mundo Espere Portanto O bem Seu estômago Foi feito Para fruir E digerir Boa comida Seus ouvidos Para os sons Das músicas Seus olhos Para ver O arco-íris Prados verdes O céu azul E as flores Coloridas Os pulmões Para respirar O bom ar fresco Você foi criado Para felicidade E saúde Realização E prosperidade É esse O seu domínio É correto Obter um emprego Melhor Um carro novo Uma boa casa Viajar para o exterior Com conforto Desfrutar Da saúde Viver na primeira Classe Ter felicidade Possuir bens Viver com um senso De bem-estar Dignidade Realização E autoestima Deus criou Bastante para você Ter tudo Quanto precisa Ou deseja Ele revestiu Seu mundo De tesouros Que são para você A abundância dele É o seu direito De nascença Minha esposa Minha esposa e eu Temos investido Há mais de três décadas Em ensinar esses princípios A multidões Em quase 70 nações Temos visto O efeito Desastroso Que uma teologia Cuja posição É negativa A respeito das riquezas Pode ter sobre as pessoas E até mesmo Sobre as nações É assombroso O número de pessoas Que são programadas Para o fracasso E a pobreza Resignaram-se A passar Sem aquilo Que desejam A nunca Se sentir contentes Consigo mesmas A aceitar Seu papel atual Como permanente Ninguém precisa Fazer assim Uma vez Que esses princípios Tenham sido descobertos Você e Deus Transformarão Seu mundo Você subirá Acima das categorias Mediana E se elevará A novos níveis De sucesso Satisfação Realização E felicidade Deise e eu Sentimos Uma realização Extraordinária Ao compartilharmos Esses segredos Em âmbito mundial É compensador Observar a influência Inspiradora Dessas verdades Na formação De um mundo melhor Para as pessoas Tais segredos Já estão operando Maravilhas em você É impossível Conhecê-los Sem ser afetado Positivamente Por eles Seu patrimônio É rico Às vezes No meu desejo De excluir de mim O negativismo Da sociedade Afasto-me De tudo isto Fico a sós Com Deus E com a natureza Com os quais Posso meditar Acerca da generosidade Da opulência Da criação Do Senhor Amo as colinas E os riachos De Oklahoma Onde brincava Quando criança Amo andar Por entre os carvalhos Fortes Meditar sobre o poder Milagroso da terra Na qual Trabalhava Ainda menino Descalço E andar Ao lado Dos riachos Cristalinos De onde Apanhava Peixes Na juventude Seguro Nas mãos Uma única Bolota Na base De um Carvalho Maravilhoso Como Davi Na Bíblia Que considerava Os céus E percebia Quão grande E generoso É Deus Olho Para cima Para o enorme Carvalho E sei Que cresceu Daquela Bolota Pequena Todos Os milagres Tecnológicos Da raça humana Nunca Poderiam Produzir Aquela Árvore Forte Porém Deus A produziu E foi Fácil Para ele No meio Da natureza Recebo A mensagem O maior Poder Que existe Não pode Ser medido Analisado Nem vista Mas é Real E produz E está Operando Em mim Desço Para a bacia Do rio Atravessando O campo Rico No qual Ainda Menino Plantava milho Empurrando os Grãos Para dentro Do solo Com os dedões Dos meus pés Descalços Abaixo-me Recolho Uma mão Cheia de terra E considero As maravilhas De Deus Na minha mão Está a porção Visível Da substância Que produziu Milho Que ceifávamos No outono E a matéria Que fez crescer Aqueles carvalhos Enormes Que amo Tanto Terra rica Outro elemento No meu mundo Da riqueza Deus a criou De modo Tão abundante Capto A grande Ideia Meu pai Tem bastante Ele vive Em mim Somos um Somos ricos Ando Ao lado Do rio E penso A respeito Das milhões De pessoas Que desde Vocês e eu Já ensinamos Ou vamos ensinar Face a face Em todas as partes Desse planeta Quero que olhem A abundância Criada por Deus Ao redor deles E vejam com seus olhos As riquezas Com quem tem conexão Quero que olhem A abundância Criada por Deus Ao redor deles E vejam com seus olhos As riquezas Com que tem conexão Longe do mundo De plásticos Eletrônicos Zumbidos E buzinas Estou escutando A mensagem de Deus Sobre a abundância Arranco uma folha De sambambaia E contemplo Desenhos Tão intrincados Que fico Arrebatado novamente Ouço Deus Sussurrar Cada folha É diferente Cada floco De neve É sem igual O rosto De cada bebê Reflete a minha imagem Cada impressão Digital É incomparável Cada voz Humana É original E você É exclusivo Para mim À medida que Reflito Sobre as riquezas Da natureza Oro para que Eu possa ajudar As pessoas A reconhecerem A abundância De Deus Ao redor Delas Peço Em oração Que libertem A mente Da teologia E religião Sovinas Negativas Programadas Para a pobreza Descubram A grande conexão E reconheçam Que a prosperidade A felicidade A saúde O sucesso E a abundância São dádivas De Deus Para todos Aqueles Que creem nele Sigo o córrego Subindo o rio Acima A água É cristalina E posso ver Os peixes Sento-me Em uma rocha Ao lado Do córrego E tiro os sapatos Para chapinhar Os pés Na água Fresca Conforme fazia Quando era moço E ouço Outra mensagem A água Um milagre Desde o início Da criação Abundante De Deus A água Tem sido Operadora De milagres Quantas histórias Eu poderia contar Se ela soubesse Falar comigo Desde o tempo Em que este planeta Tornou-se A moradia Dos seres humanos A água Tem sido A serva Vivificadora De todos A sede De bilhões De pessoas Tem sido Satisfeita Ela é Transformada Em vapor Funcionando Como força Motriz Do mundo Mecanizado Da raça Humana E devolvida Sua forma Líquida Para servir Novamente Que sócia Rica É a água Os esgotos São purificados As roupas Lavadas E milhares De serviços Prestados Depois Sempre volta Ao oceano Para ser purificada E reiniciar Um ciclo De serviço A água É tão semelhante A Deus Pois nunca Desiste Nem abandona Tampouco Cessa Ninguém pode Criá-la Nenhum poder A destrói Ela sempre volta Limpa e pura Sem ela Coisa alguma Na terra Poderia viver Pensei Em nossa Grande conexão Deus está Operando em você E em mim Ele é a sua fonte E nunca desiste Seu poder Regenerador Levanta Cura Salva E abençoa Qualquer pessoa Ele é a sua fonte E nunca desiste Seu poder Regenerador Levanta Cura Salva E abençoa Qualquer pessoa Deus sempre volta Puro e limpo Tira os meus pés Da água E põe os sapatos A luz do sol Jorra entre as árvores Ando até um declive Gramado E me estico ao sol E considero E ouço outra mensagem De abundância O sol Que poder Que riqueza Que fonte De energia Sem a energia Incalculável Do sol Aquela bolotinha Nunca poderia ter Germinado No solo rico E aqueles minerais Misturados Com a água Nunca poderiam Ter sido Transformados Em um carvalho Enorme Ou em milho Na folha Intricada De sambambaia Nos frutos Ricos Tampouco Nas belas flores Sem o sol O córrego Onde eu brincava Com a do menino Nunca poderia ter existido E os peixes Não teriam A possibilidade De vida A maravilha Da água Teria sido Presa pra sempre Nos oceanos E a vida Na terra Não existiria E assim É como Deus Compreendo a mensagem Tanta luz do sol Tão grande Porção de Deus Bastante pra mim E pra você Não há falta alguma Levanto-me da grama E volto Em direção A cidade Onde quer que olho Tudo quanto vejo Está derramado A mensagem De Deus Da abundância Paro ao lado Do córrego E apoio Um único pedregulho E mais uma vez Ouça a mensagem A pedra Parece morta E imóvel Mas não é Pois é feita De moléculas Dentro de cada uma Delas Há miríades De átomos Sendo que Cada um destes É realmente Um pequeno universo Em si Dentro de cada Átomo Infinitesimal Há um mundo De elétrons Que se movimentam Em uma velocidade Inconcebivelmente Humana Naquele pedregulho Existem todas As matérias Básicas Que você Poderiam ver Se examinasse Todas as estrelas Do universo Embora pareça Morto É realmente Uma família Altamente organizada De unidades De energia Infinita Não é uma massa Sólida Conforme parece ser Cada elétron Está na realidade Separado dos outros Por um espaço Maior Do que ele Mesmo Que estudo Da vida Aquela pedra Parece tão comum Mas tudo Que está no universo Está operando Nele Isto me fez Pensar em Deus Operando em mim Deus e eu Somos um A sua vida É a minha vida Eu sou um dos Produtos dele A totalidade Do poder E da energia Criadores Que ele é Está organizando-me Neste instante Eu sou um milagre O poder E a energia Que conservam o sol As estrelas E a terra Nos seus respectivos Lugares Estão operando em mim Porque sou parte Do grande plano E reconheço A grande conexão Estou em ligação Com Deus E sou levado Em consideração Sinto-me Como um cidadão real Uma parte vital De um reino rico Sou identificado Pertenço a Deus Ele dá de si Para mim Sou energizado Por ele Andei com Deus E descobri de novo As evidências Da sua abundância Volto à Tulsa Para contar ao mundo Que Deus não criou Pessoa alguma Para ser pobre Sem valor Desanimado Inferior Ou para viver Sem gozo Alegria Nem realização Sigo meu caminho De volta Às plataformas públicas Aos campos Estádios E parques públicos Aos auditórios De rádio Ou televisão Ao meu escritório E meu jardim Volto às massas E aos indivíduos Que estão com dor E sofrimento Confusos E amargurados Solitários E esquecidos Aos que são pobres E vivem na necessidade Não são realizados Nem satisfeitos Tenho os segredos Para ajudá-los A obter o melhor Da vida Pego meu lápis Na mão E enquanto escrevo Vejo você Amado amigo O leitor Eu sei que as sementes Da verdade Que planto Em forma de palavras Germinarão em você E nunca cessarão Produzirão na sua vida Os frutos deliciosos Da felicidade Prosperidade financeira Saúde física e mental Do gozo Do sucesso E o maior fruto De todos Valor próprio Dignidade E estima De Deus Em você Jesus disse Tudo é possível Para quem crê Não há falta De energia Ou de capacidade Você está em ligação Com a fonte De energia Que criou O universo Que o Jesus Vivo Fique de pé Diante de você Saiba que você É a criação Especial de Deus Destinado para o melhor Que há na vida Porque quem está Em você Merece Portanto Assuma o melhor Da vida Existe bastante Para você Segredo de 60 segundos Quinto dia Reconheço Que a abundância De Deus É prova De que Ele É bom E generoso Há bastante Para as minhas Necessidades E meus desejos A abundância Desta terra Criada por Deus É boa E não má Não foi destinada Para o monopólio Dos descrentes Mas para o uso Dos que têm fé No plano de amor De Deus Não é uma vergonha Ser pobre Mas sim Crer na pobreza Deus me criou Para a abundância É justo Que eu desfrute Do melhor Que há na vida Recuso A intolerância Religiosa Que condena As riquezas E santifica A miséria Deus criou Abundância Nada falta Na família Do Senhor No plano Do amor De Deus Cujos objetivos São levantar Curar E abençoar As pessoas Os bens materiais Têm um propósito Divino Como sócio De Deus Prometo Que nunca aceitarei A pobreza Mas que levantarei E determinarei O melhor Que Deus oferece Na vida Porque faço Parte De seu grande Plano E a sua abundância É meu direito De nascença Seção 6 O princípio Da visão Passe em revista A nova pessoa A pessoa que você vê É a pessoa que você será O milagre da visão Está dentre as maravilhas Mais impressionantes Da vida O mecanismo delicado Dos olhos É assombroso Porém não é realmente Com ele que você vê O seu cérebro É que vê Com os olhos fechados Durante o sono Você pode observar Rostos Cenários Inteiros Lugares Ou acontecimentos Com pormenores Tão perfeitos Que não poderiam Ser esquecidos Entretanto Entretanto Não apareceram No mundo material Pois o que você viu No seu sonho Foi uma visão Criada pelo seu cérebro Você tem a capacidade De ver De modos diferentes Seu cérebro Recebe a imagem Daquilo que materialmente Aparece Diante dos seus olhos Além disso Tem o poder De ver Por meio De quadros mentais Que não existem Materialmente E projetar Possibilidades Cenas Situações Positivas E negativas O medo Ou a preocupação É o uso negativo Da sua imaginação Você projeta Situações Que não ocorreram E experimenta As mesmas sensações Que sentiriam Se fossem reais Ansiedade Dor de cabeça Estômago perturbado Aumento de pressão Aceleração Das batidas cardíacas Respiração ofegante Constrição Das artérias E etc Se sua imaginação Pode ser usada De forma tão negativa E destrutiva Também pode ser utilizada De maneira positiva E construtiva Para obter bons resultados A preocupação E o medo São alimentados Por informações negativas Através de cenas negativas A fé Confiança Segurança E o equilíbrio São nutridos Por informações positivas Através de cenas positivas Eu me treinei A olhar Deus Operando em mim A ver sua fidelidade Sua generosidade Seu poder Sua vida abundante Vejo-o E tenho coragem Segurança Paz e felicidade Algumas pessoas Andam no meio da beleza E nunca a veem Vivem onde o amor Abunda Mas jamais Tem consciência dele Alguns andam Por entre as flores Mas nunca cheiram Ouvem um bebê chorar Ou observam Um beija-flor Suspenso na frente De um lírio Mas nunca veem Deus As pessoas foram criadas A imagem de Deus Para andar E falar Viver e planejar Com ele Quando ele não é bem-vindo Há um vácuo Um vazio A solidão E a insignificância Dominam A Bíblia diz Que o pecado Traz a morte Não ver Deus É um pecado terrível Salomão disse Onde não há visão O povo perece Quando você perde Visão de Deus Você está morto Estou escrevendo Este sexto segredo Para ajudá-lo a descobrir O valor da sua capacidade De ver Imaginar Pensar E tirar força E poder Do fato de que Deus está operando em você Nada pode impedi-lo De obter tudo O que você quer na vida Ideia Visão Conceito E pensamento São coisas que você forma Em um quadro mental Seus pensamentos São quadros Que você escolhe Projetar na sua mente As visões Nas quais medita Têm uma influência Quase milagrosa Em você E no seu estilo de vida A lei fenomenal Da vida Sem refutação Durante séculos É a de que você Se torna aquilo Que você vê mentalmente Alguns dos maiores E mais úteis Livros Que já foram escritos São os que visam Ressaltar esta lei E sua influência No seu mundo Estou pronto Para revelar O sexto segredo De como obter O melhor da vida Segredo número 6 Em 5 passos Primeiro Obtenha uma visão clara Ou seja Um quadro mental De si mesmo Como uma pessoa Extraordinária E sem igual Criada por Deus Dotada de potencial Ilimitado Segundo Reúna todas as informações Que puder Da Bíblia E de outras fontes Para apoiar esta visão Inspiradora De si mesmo Como a pessoa Que Deus fez Terceiro Desconsidere E rejeite Outros pensamentos Conceitos Ideias Conselhos Imagens Ou pontos de vista Que de qualquer maneira Diminuam Desvalorizam Desmoralizem Depreciem Desacreditem Ou deprima Sua visão De Deus Quarto Focalize E torne a focalizar Projete E volte A projetar Seu quadro Como uma pessoa Impotencial Criada por Deus Desenvolvendo Hábitos Ou maneiras De manter A visão mental Deste quadro Por meio Do poder Da imaginação Quinto Constantemente Passe em revista Esta nova Pessoa Maravilhosa Trave Bom conhecimento Admire e desfrute Desse novo ser Emocionante Ilimitado E revigorante Haja com frequência Como um ser humano Extraordinário Você realmente Se tornará Uma nova criatura Criada E atualizada Por Deus Cada página Que você lê Neste livro Projeta o quadro Do seu novo potencial Sobre a tela Da sua visão mental Dessa maneira A semente De um novo ser É plantada Começa a produzir Conforme a sua espécie E afeta o seu modo De falar E agir Você sairá Pela mesma porta Mas o mundo Lhe parecerá diferente Passará andando Pela mesma calçada E tão certo Como Deus vive O seu modo de andar Será transformado Pois haverá certeza E decisão Nos seus passos Sua saúde Melhorará E você dormirá melhor As pessoas Admirarão O seu modo de ser E você Inspirará O melhor nelas Onde quer Que você encontre Pessoas E conviva Com elas Seja nos escritórios Grêmios Lares Nas fábricas Praças Ou igrejas Elas o tratarão Com maior respeito E estima E confiarão Em você Você será Mais convincente Atraente E simpático Não posso Deixar De enfatizar O quanto é vital Passar em revista Um novo ser Que você é Uma criatura De Deus Feita a imagem Dele O Senhor É um Deus De fé E exige fé Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Hebreus 11 6 Parte A Tende fé em Deus Marcos 11 22 Parte B Aquele que se aproxima De Deus Creia que ele existe Hebreus 11 6 A Bíblia nos diz Que a fé Vem por meio Do ouvir a palavra De Deus Romanos 10 17 Seu poder De pensar É seu poder Pra crer Ler a Bíblia E aprender A respeito Das promessas De Deus É um conhecimento Que quando alimentado Na mente No espírito Torna-se a base Para crer Isso é científico Todas as descobertas Científicas Apoiam-se Em informações Adquiridas Por meio De fórmulas Desenvolvidas As quais Têm produzido Resultados Consistentes Em repetidos Testes É nisso Que a fé Em Deus Se baseia As fórmulas E as promessas Dele Estão contidas Na Bíblia Quando as pessoas Crêem nelas E as colocam Em prática Num decurso Das eras Produzem Resultados Consistentes Além do humanismo Para os milagres Ilimitados A história Do cristianismo Está repleta De incontáveis Relatos De milagres Experimentados Por pessoas Que tinham fé Em Deus No século XX Com o advento Do rádio Da televisão E da comunicação Via satélite O mundo Tem sido Conscientizado Do fato De que milhares De milagres Estão ocorrendo Na vida Das pessoas Que creem Em Deus Confiam Na sua palavra E agem À altura Das promessas Do Senhor Minha esposa E eu Somos testemunhas Vivas Deste fato Estávamos ensinando Na Índia Quando tínhamos Apenas 20 e 21 anos De idade Respectivamente Desde então Compartilhamos Os segredos Da fé Em Deus E dos princípios De como obter O melhor Da parte Dele Na vida Em quase 70 nações Raras vezes Nossos auditórios Receberam menos De 10 ou 15 mil Pessoas Em geral Recebem de 20 A 50 mil Em muitas ocasiões De 75 até 200 mil Pessoas Ou mais Em uma única Reunião Há milhares De pessoas Hoje Que se constituem Milagres Vivos E ambulantes Testemunhas De notáveis Transformações Elas nos ouviram Compartilhar Essas verdades E as experimentaram Nações São afetadas Famílias desfeitas São saradas E ligadas Por um novo amor Alcoólicos E dependentes Químicos Totalmente curados Políticos Sobem Para maior Sucesso E estima Mulheres Descobrem Seu valor E alcançam Novos níveis De liderança E responsabilidade Homens Que eram Mendigos Dirigem Seus próprios Empreendimentos Estudantes Universitários Usam esses segredos E tornam-se Bem sucedidos Na liderança Dona de casa Se tornam Executivas Proprietárias E empresárias Comerciais Pessoas pobres Agora desfrutam De uma vida Abundante E próspera Doenças E enfermidades São curadas Milagrosamente Bem como Surdos Mudos Coxos E deficientes Visuais São restabelecidos Os cânceres Tumores E todo tipo De enfermidade Incurável Desaparecem Pessoas derrotadas Recobram Respeito Por si mesmas A solidão E o medo Se perdem No brilho Da nova fé E do novo propósito O objetivo Dessa sessão Relacionada Ao princípio Da visão É projetar Em você O quadro Do ser Maravilhoso Que Deus Criou E inspirá-lo A manter Essa visão De forma Que seja Tudo quanto Vê Por meio Do poder Milagroso De Deus E da fé Para chegar A essa Transformação Fenomenal Baseie Sua visão Nas informações Válidas E comprovadas A Bíblia É a fonte De informações Mais válida Comprovada E fidedigna Disponível Em qualquer lugar Filósofos Psicólogos Professores De medicina Psicosomática Ciência mental E religiões Psíquicas Tem feito Declarações Teorias Fórmulas E lemas Notáveis Que são De fato Úteis Inspiradores E produtivos No entanto Sem o milagre De ser restaurado A Deus Mediante Jesus Cristo A autoajuda Fica limitada Ao humanismo Psicológico O processo Mental Da autoajuda É de grande Valor E pode Motivar O aprimoramento No estilo Da vida E das circunstâncias Porém Não pode Tocar No âmbito Sobrenatural E criador Do domínio De Deus Dentro de você A dimensão Que estou Compartilhando Neste livro É a dimensão Do milagroso E é pra você A ciência Mental Humana É uma força De energia Real e eficaz Assim como O poder De cura Do corpo Humano É quase Uma maravilha Para a ciência Mental Entretanto Os segredos Que estou Revelando Vão infinitamente Além do humanismo E da ciência Mental Fazem a ligação Com Deus Em um estilo De vida Sobrenatural Quando descobrir Sua identificação Com Deus A conexão Com sua fonte Da vida O seu potencial Com ele Operando em você Terá a ideia Do poder Milagroso E criativo De Deus Que é na realidade O reino do Senhor Dentro de você Nada é impossível Quando você e Deus Estão em mútua ligação Com Deus Operando em você As ideias Que vêm Para sua mente São boas Para ele E para as pessoas São mensagens Diretamente do Senhor Se forem Impossíveis Requererão Milagre Isto é muito Mais emocionante E prova Que as ideias Provêm do Senhor Pois excedem Os limites Do humanismo E tem lugar Para Deus Tudo é possível Ao que crê Marcos 9,23 Parte B Quando sonha com Deus Operando em você Na sua verdadeira comunhão Com Jesus Cristo É possível obter Uma nova visão Do novo ser Em um novo estilo De vida O qual é tão maior Que o mero humanismo Assim como o universo É maior do que a terra Erguido para a dignidade E a autoestima O quadro perceptível Projetado por aquilo Que você aprende na Bíblia É a semente da fé divina Operando em você Seu poder de pensar É seu poder de ter fé A sua fé É a visão Ou o quadro Que você vê na sua mente Ou no seu espírito Tendo como base Aquilo que a Bíblia Diz a seu respeito É aquele que representa As possibilidades Milagrosas Quando Deus está Operando em você Este novo ser Torna-se possível Porque o princípio Do seu pecado Já foi tratado Por Jesus Cristo Em seu lugar Coisa alguma Que já tenha feito Poderá ficar Entre você e Deus Para acusá-lo Ameaçá-lo Com julgamento Tampouco Enchê-lo de culpa Medo Ou inferioridade Como consequência O novo ser maravilhoso Restaurado E recriado por Deus Como um projeto original Poderá erguer-se E tornar-se Um representante vivo De Deus Operando na forma humana Na terra É essa a única maneira De Deus cumprir Seu sonho original Para você Dessa forma Emmanuel Deus conosco É demonstrado novamente Em você Assim como foi Em Jesus Cristo Finalmente você De não fracassar Não viver na pobreza Não ficar em uma fila Para pão gratuito Não aceitar vergonha Nem abuso Não se sentir solitário Culpado Medroso Tampouco o inferior Não se admire Não se admire se você tiver Uma casa bonita Dirigir um carro bonito Tiver um salário bom E tudo o que é necessário Para ajudar as pessoas Não se admire do fato De Deus ter planejado Que você assumisse O melhor da vida Não se admire Quando passar em revista Ao novo ser E perceber Que o seu estilo de vida Se transformou As doenças desapareceram Os problemas conjugais Desvaneceram E você alterou Sua maneira de vestir Andar Viver Falar e pensar Você redescobrirá A dignidade E a autoestima De uma pessoa Em sociedade com Deus Não há tragédia maior Do que a de um ser humano Sem autoestima E valor próprio Existindo sem qualquer consciência Da identificação com Deus Nenhum arco-íris Nenhuma flor Nenhum futuro Nada senão A existência vazia Sem significado Um deficiente visual Ficou sentado Em um parque Cheio de flores Com um placar Pendurado no pescoço Com os dizeres É primavera E eu não posso vê-la Que tragédia Apesar de ser Uma criatura de Deus E ter esses conhecimentos Disponíveis Nunca captou a visão Da pessoa extraordinária Que Deus planejou E valoriza tanto A religião tradicional Reduz o ser humano A um verme do pó Rebaixado E indigno No entanto Deus o ergue Para a dimensão Da dignidade E realiza com ele Uma jovem moça Da tribo dos Kikuyu Ouviu Ouviu nos ensinar Por intermédio Por intermédio dela Para abençoar as pessoas Ela atravessou Sua pátria Utilizando todos Os meios possíveis Seguiu a pé De bicicleta De carroça Uma sucessão De milagres Acompanhava aquela moça As multidões Se tornaram tão grandes Que os policiais Precisavam protegê-la Enquanto ela ensinava O povo E orava por ele Ficou sabendo O que Jesus Cristo Fez por ela E como Deus Queria viver nela E por intermédio dela Recebeu uma nova Visão de si mesma Feita a imagem de Deus Com Deus operando nela Mediante Jesus Cristo O ministério dessa moça Cresceu tanto Que chegou a viajar Pela Escandinávia América e África Ajudando as pessoas Em nome de Cristo Ela que era considerada Um ninguém Pertencente ao sexo feminino Foi transformada Em uma poderosa Mulher de Deus Sendo recebida Como rainha Onde quer que fosse Formando uma nova Imagem da vida Deus fará coisas Maravilhosas Por seu intermédio Quando enxergar Seu potencial nele Enquanto você Se considerar um ninguém E vir um ninguém No espelho Andará Falará E agirá como ninguém A pessoa mediana Tende a doutrinação Aos credos As pautas Aos limites E absolutismos Estabelecidos pelos outros Ela é programada Pela cultura Religião Família Televisão Organização E comunidade Pelo clube Pelos educadores Jornais E colegas Uma vez que você É colocado Em categorias E moldado Conforme a opinião Dos outros Aceita isso E vive como eles Pensam que deve viver Torna-se Um indoutrinável As pessoas Que se submetem A essa manipulação Raras vezes Chega a um nível Mais elevado Do que o programado Uma vez que tenha sido Doutrinado A sua mente Torna-se estática E você Para de pensar Criativamente É por isso Que a religião Frequentemente Impede O crescimento Pessoal Eu disse Religião Não o cristianismo Vital Muitas doutrinas Religiosas São antiquadas Os pregadores De sermões Limitam Deus A linguagem Do século XVI Fazem com que Ele soe Como um profeta Da antiguidade Entretanto Deus está Com bastante vida No presente E nunca se alterou Ele fala O seu idioma Com perfeição E hoje O faz De muitas maneiras O Senhor Continua a dizer A você Que Ele o valoriza E quer que obtenha O melhor que há Na vida Este livro É uma das maneiras De Cristo Falar a você Agora mesmo Deus está procurando Fazê-lo Repensar E reavaliar Quem você é Por que está aqui Qual é o seu valor O que pode ser Ter Fazer E fruir O Senhor Pensa que você Tem valor Ele o criou Para os milagres A abundância Para ter poder E energia No entanto Ele nunca poderá Forçá-lo A aceitar as melhorias Você não é um robô Possui poder de escolha Se a mediocridade For aceitável Para você É o que terá Se quiser a vida abundante Poderá consegui-la Se a excelência Agradar-lhe Estará à sua disposição As circunstâncias atuais Se enquadram Exatamente Na visão Ou num quadro de vida Que você sustenta na mente Talvez você tenha Imaginação passageira De uma vida melhor Ou pensamentos mais nobres Se agitam em sua mente Provavelmente Esteja captando O quadro De um novo carro Lar Emprego Ou situação No entanto O conceito de vida Predominante Que você permitiu Que tomasse forma na mente Noite e dia Enquadra-se exatamente Na sua maneira De viver hoje Você e Deus Pode transformar isso Deus o criou Para possuir Organizar esta terra E ter domínio Sobre ela Sendo o canal Do seu poder Gênesis 1 Do 26 ao 28 Entretanto Ele precisa esperar Até que você Se disponha A construir Novos pensamentos Formular Uma nova imagem Da vida Ter uma nova visão De você mesmo Com base No plano de amor Que ele lhe reservou Os milagres Estão aguardando Dentro de você Quando você Dá as boas-vindas Ao conceito Do novo ser Que Deus criou Começa um processo De cinco passos Primeiro Capta o pensamento Ou a visão E vê o quadro Que a Bíblia revela Segundo Organiza a ideia Em um plano E depende de Deus Para ajudá-lo Terceiro Decide-se E compromete-se Com este novo ideal Originalmente Planejado Por Deus Quarto Inicia a ação Resoluto Em experimentar O que visiona Na palavra de Deus Quinto Realiza o seu sonho E se torna Aquilo que Deus Planejou que fosse O processo inteiro Começa Quando deixa Seu cérebro Ser reprogramado Com novas informações A respeito De seu novo ser A semente Da ideia Proveniente De Deus Tem tanta certeza De produzir Segundo A sua espécie Quanto o grão De trigo Produz trigo Acalente a visão Que Deus lhe deu Passe em revista Este novo ser Nutra Cada vez mais Aquele conceito Com informações Da Bíblia E de cada fonte Boa e positiva Passe em revista E repense Os fatos Que descobriu Guarde como um tesouro A música Que se move No seu coração Estime a imagem De dignidade De dignidade E nobreza Projetada Na sua mente E no seu espírito A sua visão É a promessa Daquilo que se desdobrará Na sua vida Ideias Pensamentos E visões São sementes Quando se tem como base O plano do amor de Deus Segundo a Bíblia Elas se tornam Sementes milagrosas Que produzirão Segundo a sua espécie Gênesis 11 e 12 Uma mente mórbida Cheia de pensamentos Doentios Produzirá um corpo Mórbido E doentio A discórdia mental Produz a discórdia física Desenvolva fé No plano do amor de Deus E nas ideias dele A seu respeito Você expulsará O demônio Do pessimismo Que provoca Tantas enfermidades Fracassos E miséria Na vida humana Assuma o controle Sobre os quadros Formulados por você Em pensamento Asegurando-se Da imagem Que Deus tem de você Somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Segundo a Coríntios 3,18 Conceitos de fraqueza Fracasso e pobreza São destrutivos E desmoralizantes Reduzirão você Até o nível deles São seus inimigos Mais mortais Ladrões malignos De felicidade Saúde Abundância E sucesso Resista Como você resistiria Aos demônios As ideias De que é pobre Indigno Limitado Fraco Ou inferior Tais ideias São mentiras Você nasceu Para ter sucesso E não para fracassar Quando Jesus disse O reino de Deus Está entre vós Lucas 17,21 Estava afirmando Que toda a generosidade E capacidade Criadora do Senhor Estão embutidas em você Para garantir-lhe O melhor na vida Quando você compreender Que sua visão É poder seminal E essa semente Sempre produz Segundo a espécie De Deus Começará a compreender O poder de uma ideia De uma visão O poder da ideia Ou o poder da visão É poder seminal No seu cérebro A ideia de poder Simplesmente esperando Para nascerem Crescerem E produzirem Você tem a capacidade Para mais de 3 bilhões De ideias Segundo os cientistas Traga algumas dessas Para a existência viva Respirando para você E o seu mundo Diz-se que no máximo Apenas 10% Da sua capacidade De pensar É utilizada Isso significa Que para Deus Operando em você É permitido Realizar no máximo Somente 10% Daquilo Para o qual ele criou As pessoas Fazem campanhas Em prol do direito De nascer dos bebês O que se diz Do potencial De ideias não nascidas O que se diz Do ser milagroso Que Deus projetou Você nasceu perfeito Entretanto A educação Religião Tradição E influência Dos seus colegas Forçaram no Para dentro De um molde Aproveitaram Seu cérebro Programaram Seu espírito Categorizaram Seu valor Fixaram Seus limites E determinaram Suas possibilidades Fizeram em você Uma lavagem cerebral E o manipularam E o manipularam Para servir Para servir Para os propósitos Deles Cimentaram Na categoria Que escolheram Para você Porém Eles têm toda a culpa O fato É que você escolheu Ter os pensamentos Deles Aceitando opiniões Vivendo Segundo determinados Padrões E submetendo-se Aos códigos É estranho Que você nunca Precise da permissão Nem da aprovação Dos outros Para ser mediano Pobre Inferior Medíocre Ou lugar comum No entanto Quando você Progride na vida Consegue sucesso Ou chega a excelência As pessoas Se acham Com o direito De controlá-lo Limitá-lo Decidir Em seu nome O quanto basta Para você Quão alto Deva subir Quão rico Deva ser É estranho Que a princípio Não se importava Com a sua pobreza Tampouco Se preocupava Com as suas dívidas Prestações Sua despensa vazia Com seu pneu furado Ou carro enguiçado Por que então Você precisaria Da aprovação deles Para prosperar E tomar posse Do melhor que há na vida A única influência Que poderia mantê-lo Por baixo Ou promovê-lo Viria das escolhas Que fizesse Da visão Ou do conceito De valor próprio Nível de vida E das metas Que escolhesse Lei Ou religião Alguma Nem estado Ou credo Podem tirar-lhe O privilégio De usar sua imaginação E formular as visões Do estilo de vida Escolhido por você Com a ajuda de Deus Vendo o melhor Da vida Na sua casa Em algumas nações Bebês que nascem Perfeitos São deliberadamente Cegados Ou suas pernas E braços São quebrados Torcidos E deixados Em posição De formadas Acredita-se Que os deuses Ficam contentes Quando um membro Da família Fica deficiente E passa a vida Como mendigo A religião Tradicional Frequentemente Faz esse tipo De coisa Com o espírito Humano Nascidos Na família De Deus Saudáveis E perfeitos Os olhos Da mente São cegos Ao estilo De vida Milagrosa E abundante Do Senhor Atitudes São torcidas E pervertidas Por ideologias Piegas E doutrinas Santarronas Os pregadores Ensinam A respeito Da santidade Da pobreza E enfermidade Que glorifica Deus Da virtude Do fracasso Da derrota Da condição Santa De submeter-se A condição Baixa A verdade É que Deus Criou as aves Para voarem Os peixes Para nadarem E as pessoas Para serem felizes Bem sucedidas Saudáveis E produtivas Bem aventurados Os olhos Que veem Que vós vedes Lucas 10 23 Deus Deu-lhe olhos Para ver Criou você Com o poder De visionar Imaginar Enxergar Se não puder ver A Bíblia diz O Senhor Abre os olhos Aos cegos Salmo 146 8 Ele quer que você Veja Creia E tenha fé Deus ordenou Que Abraão Olhasse Para tão longe Quanto podia E prometeu-lhe Que possuiria Tudo aquilo Que tinha visto Gênesis 13 14 É por isso Que o Senhor Quer que você Tenha visão clara Para testemunhar A abundância dele E possuir O melhor da vida Um hindu Com deficiência visual Foi levado Para uma das nossas Reuniões No sul da Índia Na qual havia Cerca de 75 mil pessoas Enquanto eu falava A respeito Ao amor de Deus E daquilo que Jesus Cristo Fez para nos redimir Ele ficou atônito Nunca tendo ouvido Antes tais palavras Chorou E disse a Deus Que acreditava Naquilo que eu dizia O homem disse Que experimentou A sensação Da água quente Lavando totalmente O espírito Corpo e a mente Uma paz avassaladora Cresceu fortemente Em seu coração Quando olhou Para o Senhor Em gratidão Seus olhos Ficaram tão límpidos Como de um recém-nascido Deus curar A sua cegueira Nossos olhos Foram feitos Para enxergar Nossa mente Para pensar E visualizar Somos as únicas Criaturas Feitas a imagem De Deus Temos o poder Quase milagroso Da imaginação A qual conduz Uma visão Dentro da mente Do espírito Um menino Foi levado Para nossa reunião Na África Ele tinha nascido Sem globos oculares A mãe ouviu Os nossos ensinamentos E uma nova fé Nasceu no seu coração Ela ficou em pé No meio de aproximadamente Sessenta e cinco mil pessoas Orando fervorosamente Pedindo a Deus Um milagre E a criança Foi maravilhosamente Restaurada Olhinhos se formaram Nas cavidades Vazia da face Do menino E ele pôde ver Milhares de pessoas Se aglomeraram Atrás da mãe Quando ela saiu Pela cidade Para voltar A sua aldeia No dia seguinte Havia olhos Belos e perfeitos Na face da criança Tornando-a normal Por mais de um ano As pessoas viajavam De muito longe Para aquela aldeia Afim de ver o menino Com os olhos milagrosos Naquela ocasião Centenas de pessoas Creram em Cristo Quase todas as pessoas Em Nacuru Poderiam levá-lo Àquela aldeia Porque sabiam A respeito Do pequeno Simeão Deise 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 Minha professora Assistente esposa Esteve lá Dois anos mais tarde Em uma missão especial Evangelização Na África Oriental Visitou a aldeia Para ver o menino De novo E as notícias De sua chegada Se espalharam Muitas pessoas Se reuniram Ela então Conduziu Uma reunião De ensinamento Não programada Para a multidão Daquela aldeia Deus deseja Que você tenha Visão física E aprenda A ver espiritualmente A imaginar A visionar As maravilhas Das suas promessas E do seu plano de amor Se pudermos enxergar O potencial Concedido por Deus E valorizar Quem somos Veremos E valorizaremos As outras pessoas Em vez de condená-las E julgá-las Devemos elevá-las E ajudá-las Dessa maneira Deus poderá Trabalhar em nós E por intermédio De nós Para fazer O mundo melhor Quando Jesus Cristo Se encontrava Com as pessoas Dizia Ou fazia Alguma coisa Para levá-las Até um novo nível Encontrou Um louco Nu Que corria Por entre os túmulos E se cortava Com pedras Jesus viu nele O potencial De um extraordinário Representante pessoal Do seu poder milagroso Curou o homem Vestiu E então Deu-lhe a comissão De ir até As dez cidades De Decapolis E testificar ao povo A respeito do milagre Que experimentara Marcos 5 Do 1 ao 20 Jesus transformou um ninguém Louco e nu Em representante Da realeza divina Ele pode transformar Qualquer impossibilidade Em uma oportunidade Notável Na sua vida No quinto capítulo De Mateus Chamamos de Bem-aventuranças As ideias Que Jesus expressou Quando se sentou E proferiu O discurso Mais inspirador Ao povo Sua lição Foi um esboço De nove maneiras De ser belo Feliz Bem-aventurado E inspirado Não houve indício De acusação Julgamento Condenação Ou aviltamento Jesus nunca rebaixou Pessoa alguma A não ser os religiosos Profissionais Que usavam a religião Para humilhar os outros As pessoas carentes Dirigiam-se a Cristo E ele sempre as inspirava Abençoava E fazia com que Sentissem valiosas Afirmando Vocês são A luz do mundo E o sal da terra Jesus disse ao deficiente Incapacitado Levanta-te e anda O mestre nunca quis Que pessoa alguma Rastejasse Se agachasse Ou se sentisse inferior Ao homem Com a mão ressequida Ele ordenou Estenda-a Ele nunca quis Que pessoa alguma Fosse ressequida Paralisada Ou inútil O conselho religioso Estava pronto A pedrejar uma mulher Até a morte Porque encontraram-na Com o homem Em flagrante adultério João 8 Do 3 ao 11 Jesus disse a si mesmo Vou fazê-la sentir-se Como uma dama de novo Ele via nela O ser humano Maravilhoso Que seu pai criara Perdoou-a E mandou-a embora Com dignidade E autoestima Cristo recebeu Um leproso impuro O grupo de pessoas Piegas Ficou chocado E se encolheu Pois o consideravam Uma maldição Uma mácula Na sociedade No entanto Jesus enxergou Um cavaleiro O Senhor não está olhando Para quantos pecados E males Você praticou Contra si mesmo Contra seus entes queridos Ou sua comunidade Ele nunca o rebaixará Acusará Censurará Nem o desmoralizará Deus está conduzindo-se Até você Por meio deste livro Para mostrar-lhe Primeiro Seu valor infinito Segundo Como pode usar Seu direito de escolha E crer no amor de Deus Terceiro Todas as riquezas divinas Criadas para você Quarto Nada lhe é impossível Quando Deus habita em você Quinto Ele deseja para o seu lar O melhor da vida O único poder capaz De impedir-lhe De ser tudo O que Deus programou Está nos seus pensamentos Nas suas opiniões E na visão De si mesmo Agora vejo eu Novinho em folha O vagabundo num parque Vê passar um carro de luxo Um Rolls Royce Dirigido por um chofé Levando o homem Com a cartola alta E lastima Lá eu iria Se não fosse o que sou Pogo Possum Exclama em uma das suas histórias Em quadrinhos Encontramos o inimigo E somos nós Todos os sábios Filósofos e profetas Concordam com o que Há muitos séculos Salomão proferiu Porque como imaginou Na sua alma Assim é Provérbios 23, 7 Parte A Jesus disse a mesma coisa De outra maneira Seja-vos feito Segundo a vossa fé Mateus 9, 29 Parte B Paulo enfatizando O mesmo princípio Afirmou Tudo que o homem semear Isso também seifará Galatas 6, 7 Parte B A linha cômica De Flip Wilson Declara O que você vê É o que obtém Isso assume um significado Muito mais profundo Do que subtende A sua analogia sexual Humorística Se você Primeiro Visualizar qualquer coisa Ou situação Status ou bênção Que Deus oferece Na sua palavra Segundo Puder levar Essa visão Ou quadro Ideia ou conceito Como uma semente Da parte de Deus Terceiro Nunca permitir Que qualquer conselho Influência Ou pessoa Plante na sua mente Qualquer informação Que contradiga Sua visão Quarto Estiver certo De que a ideia Seminal Ou visão Se materializará Na sua vida Assim como Boa semente Em terra fértil Produz uma fata colheita Você pode apostar Sua alma Neste fato Quando você Primeiro Aceitar o seu valor Criado a imagem de Deus E nele crer Segundo Identificar-se com Jesus Que morreu para redimi-lo Afim de que Deus em Cristo Pudesse habitar em você Terceiro Tiver como base As informações da Bíblia Para crer nas ideias de Deus A respeito de você Então você terá A mente de Cristo 1 Coríntios 2,16 Uma família de ciganos Na França Levou para nossas reuniões Seu menino Que tinha nascido Com os pés deformados Com o objetivo De ver os pés Do seu filho restaurados Ele levaram Um par de sapatos novos Pois tinham escutado Nossos ensinamentos A respeito Do plano do amor de Deus Certa noite Enquanto milhares de pessoas Escutavam a mensagem Os pés do menino Tornaram-se tão retos E normais Quanto os meus Com lágrimas de alegria O pai contou ao auditório O que acontecera E o povo regozijou Ao olhar o menino Calçar seus sapatos novos E andar com satisfação Pela primeira vez na vida Cumprir-se a visão Daquela família Um determinado homem Nas Filipinas Vendeu sua casinha Para comprar uma passagem Para a cidade Onde estávamos ensinando A uma grande multidão De pessoas Ele padecia De uma doença fatal Porém ouvia falar Das coisas maravilhosas Que estavam acontecendo E acreditava Que Deus o restauraria Quando os amigos O aconselhavam A não vender a casa Ele respondia Serei curado Voltarei são Para a casa E então construirei outra Se eu ficar deitado aqui Morrerei Ele se via sadio de novo O quadro na sua mente Era o de Deus curando E isto foi a semente Que se cumpriu O homem foi maravilhosamente Restaurado E milhares de pessoas Foram inspiradas A ter fé Quando ele contou A multidão O que fizera Na África Havia uma família Que tomou conhecimento Das nossas reuniões Deu suas galinhas E um porco Ao motorista De um caminhão de feira Em troca de ele Deixar o filho da família Viajar 160 quilômetros Na cabine Até a capital Para ouvir Os nossos ensinamentos E ser curado E ser curado Da tuberculose O contrato Foi para a ida Somente O filho vomitava sangue E era fraco demais Para ficar em pé Levava um balde Para vomitar nele E uns trapos Para limpar o rosto Os pais Os pais disseram Para o motorista De poder escutar E poder escutar Os ensinamentos Pelos altos falantes Permaneceu Naquele local Por três dias E três noites Na terceira noite Jesus Cristo dirigiu-se A ele Enquanto estávamos ensinando E curou O homem correu No meio da multidão Dando batidas firmes No seu peito Exclamando com lágrimas De alegria Que estava curado A fé daqueles pais E a visão Que mantinham No coração Foram cumpridas Por Deus Que é pleno De compaixão E de misericórdia Com todos Quantos creem nele E invocam Seu nome A imaginação É uma grande ajuda Para liberar O seu poder de fé Quando esta É baseada Nas promessas E no plano De amor de Deus Por meio Do conhecimento Obtido Você está Enxergando Um novo milagre E vendo a si mesmo Como um ser novo Renascido Por Cristo Em Deus De agora em diante Verá novos alvos Propósitos E novas metas Para sua vida Nunca poderá acertar Um alvo Que não pode ver Agora você tem Seu modelo Para inspirá-lo E seu nome É Jesus Cristo Ele tomou Sobre si o castigo Por todos os pecados Da humanidade E pagou o preço Para redimi-la a Deus Tão perfeitamente Que agora o Senhor Pode habitar em você Exatamente como Habitava em Cristo É por isso Que dei a essa sessão O título de Passe em revista O novo ser Jesus diz Se você não nascer De novo Não poderá ver O reino de Deus João 3,3 É necessário O novo nascimento Para ver Deus Operando no ser humano Talvez na sua vida Você nunca tenha Considerado o fato De ser domínio De Deus De onde ele reina Salva Abençoa Restaura E faz com que as pessoas Prosperem Provavelmente pensasse Que ele faz Todas essas coisas Maravilhosas A partir do céu A mensagem cristã É a maravilha de Cristo Em vocês Colossenses 1,27 É o milagre do Reino de Deus Dentro de vocês Quando você o recebe Uma nova pessoa Nasce Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo 2 Coríntios 5,17 Então você poderá dizer Como Paulo Já estou crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora vivo Na carne Vivo-a na fé Do Filho de Deus O qual me amou E se entregou A si mesmo por mim Gálatas 2,20 Quando receber a Cristo Pela fé Para habitar Na sua vida redimida Seu reino Passará a ter Em você Um quartel general Que foi o plano Original dele Sendo renascido Verá o reino de Deus Operando no seu novo ser Você nunca mais Recusará Reduzirá Nem empobrecerá A si mesmo Não mais condenará A quem Deus pagou Para remir Não rebaixará A quem Deus pagou Para elevar Nunca mais acusará Nem julgará A quem Deus Tanto pagou Para perdoar E tornar justo Não fará coisa alguma Para danificar Ou deteriorar Nem destruir O que Deus pagou Para curar Restaurar E salvar Nunca mais Depreciará Desacreditará Nem desprezará O que Deus pagou Para dignificar E tornar real Não mais criticará Nem ultrajará Aquilo que Deus estima Ser de tão infinito valor Quando puder crer Em Jesus Em você Poderá ver A vida real Para a qual Deus o criou Decore e repita Essas linhas De que o Senhor Me inspirou A escrever para você O eu que vejo É Cristo em mim Agora posso ser Tudo quanto vejo Estou livre Do eu Que não presta Porque agora Vejo um eu Novinho em folha Sua embaixada Agora está em mim Tudo é luxo E descoberta Nova melodia Um jubileu Encontrei a chave Portanto declaro Que O eu que vejo É Cristo em mim Quando Cristo Habita em você Sua nova vida É realmente A vida dele em você Você diz Jesus Aqui está meu cérebro Pensa através dele Aqui está meu rosto Brilha através dele Aqui está as minhas mãos Toca com elas Aqui estão os meus olhos Vê através deles Aqui estão os meus ouvidos Escuta com eles Aqui estão os meus lábios Fala por meio deles Aqui está o meu coração Ama por meio dele Minha esposa diz Aprenda a praticar A consciência de Jesus Dentro de você Alguns dos belos versículos Da Bíblia Declaram o seguinte Porque então Cristo é a sua vida É isso mesmo Com Cristo em você Somos ricos Somos ricos Diga sim Aquilo que você deseja ser Diga sim A sua maior visão Seja aquilo que anseia Faça e possua o que almeja Veja-se mesmo Perdoando o próximo E compartilhando da vida Em Jesus Veja-se mesmo Puro Justo Transformado Justificado Curado Restaurado Forte Robusto Vigoroso Flexível Enérgico Encantador Despreocupado Realizado Produtivo Próspero Bem sucedido Rico e feliz Veja-se mesmo Sem dívidas Sem prestações Sem medo Ansiedade Nem problemas Veja Deus em você Ele é Senhor Enxergue o reino divino Dentro de você Depois determine O melhor que há na vida Agora estou pronto Para revelar-lhe O sétimo E último segredo Que irá ajudá-lo A obter o que almeja na vida Esse segredo O levantará Da arquibancada Dos espectadores E o colocará Na arena Na qual poderá Ganhar o melhor prêmio Da vida Segredo De 60 segundos Sexto dia Vejo-me A imagem de Deus Redimido Pelo seu amor E restaurado A Ele Conforme seu plano Original Creio que Deus Está vivo Operando em mim Ajo à altura Disso E libero O poder do Senhor Em mim A semente da fé Está em mim Ele cumpre Seu sonho Por intermédio De mim Resisto Como resistiria Um demônio A qualquer ideia De que sou limitado Ou inferior Rejeito Todo pensamento Ou toda influência Que desacredita A visão Do novo eu O pessimismo Somente gera Enfermidade Fracasso E miséria Não permitirei Que ninguém Programe minha vida Categorize meu valor Nem avalie O meu potencial Deus operando Deus operando E habitando em mim Ergue-me Até o nível Do super viver Nada é impossível Para Ele em mim Seu domínio É a minha casa Ele me dá Dignidade E autoestima Credo algum Religião Ou pessoa Pode controlar Minha visão Do novo eu Vejo-me Como Ele me vê Com seu melhor Em mim Sessão 7 O princípio Da ação O grande Despertador Da excelência Ação É a prova De que você Acredita No que diz Ela liga A alegria Emocionante Na vida Liberta O da depressão Da inatividade Retira O do assento De vagabundo Bloqueia A senilidade E abafa O cinismo Livra-o Da galeria Dos espectadores Pois concede Ânimo Energia E vitalidade A ação É a estrada Emocionante Para a realização A chave Para o sucesso A porta A excelência A semente Da realização Ela transforma Os sonhos Em realidade Melhora Seu padrão De vida Coloca dinheiro No seu bolso E um carro novo Na sua garagem Situa você Na frente Da multidão Dá-lhe Respeito E prestígio Aumenta Sua autoestima Torna-o feliz Cura a solidão O tédio E a mediocridade A ação Depende do conhecimento E da confiança Em si mesmo Nas ideias Nas outras pessoas E em Deus Ela transforma O conhecimento E a confiança Em poder E realização E coloca-o Em atividade Segredo Número 7 Reconheça Reconheça que o melhor Da vida Existe em abundância E está disponível No momento em que você Transforma em ação Seus novos conhecimentos A respeito de si E de Deus O verdadeiro Crer É sempre comprovado Pela ação Decisiva O processo Da verdadeira fé Que realiza é Primeiro Saber Segundo Analisar Terceiro Escolher Quarto Decidir Logo O auge Dessa fé É Ação Tomar posse Do melhor Porque você Sabe que é seu O maior segredo Do nosso sucesso Pessoal ao redor Do mundo Tem sido a ação Agimos Porque cremos Desde a nossa mocidade Fomos ensinados A crer em Deus A crer que a Bíblia É verdadeira A crer que Jesus É o caminho Para Deus A crer que Ele Ama todos E quer ajudá-los A crer que cada ser humano É infinitamente valioso A crer que Se as pessoas Forem formadas A respeito do amor E do poder de Deus Crerão nele E se tornarão felizes Saudáveis Bem sucedidas E produtivas Como cidadãs Quando jovens Decidimos que A maior realização De que poderíamos Desfrutar na vida Seria ajudar Outras pessoas A atingir essas metas A ação Nos coloca No caminho De alcançar Tocar Levantar Ajudar E salvar Pessoas magoadas E solitárias Pelo mundo afora Leva-nos a sair Pela terra Por entre milhões De pessoas Procurando transmitir Nossa fé E seu valor prático Para as necessitadas Salva-nos De sermos santos Pregadores de sermões E nos transforma Em energizadores Vitais Para milhões De pessoas Negligenciadas Em setenta Nações Já alcançadas A ação Nos motiva A ensinar Somente as verdades Porque podem ser Demostradas No cotidiano Impedem-nos De sermos teóricos Piegas Lançamos Para o envolvimento Público No qual continuamente Submetemos Nossas teorias A prova Por meio De levantar Pessoas Da mediocridade Para a excelência Jesus Cristo É a fonte Viva da ação Quando você O reconhecer Operando em você Nada poderá Impedi-lo De ser um sucesso Na vida Ele era a pessoa E o mestre Da ação Todo aquele Pois Que escuta As minhas palavras E as pratica Assemelhá-lo Ao homem prudente Que edificou Sua casa Sobre a rocha Desceu a chuva Correram os rios E assopraram ventos E combateram Aquela casa E não caiu Porque estava Edificada Sobre a rocha Aquele que ouve Estas minhas palavras E as não cumpre Compará-lo-ei Ao homem sensato Que edificou Sua casa Sobre a areia Desceu a chuva Correram os rios E assopraram ventos E combateram Aquela casa E caiu E foi grande A sua queda Mateus 7 Do 24 ao 27 Obviamente A rocha Significa Praticar Aquilo que a palavra De Deus Diz Se você ouvir Mas deixar De agir A altura A totalidade Da sua estrutura Desmoronará E sede Cumpridores Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos Com falsos discursos Tiago 1 22 O conhecimento Não basta Para transformar Aquele conhecimento Em poder Haja a altura Daquilo que você Já sabe Ande nele Pratique-o Submeta-o Ao teste Próve-o Edifique sobre ele É isto Que já temos Feito Por mais de Três décadas Em setenta nações Estamos constantemente Comprovando Que tais princípios Funcionam Submetendo-os Ao derradeiro teste Das experiências De sofrimento E dor Esses princípios Levantam os caídos Dão esperança Aos desanimados Trazem saúde milagrosa Aos incuráveis Visão Aos deficientes Visuais Sucesso Aos desolados Estima Aos desvalorizados Dignidade Aos culpados Felicidade Aos desesperançados Prosperidade Aos que se debatem Vitalidade Aos fracos Amizade Aos rejeitados Coragem Aos medrosos Audição Aos surdos Entusiasmo Aos inertes Beleza Aos envergonhados E vida Aos moribundos Tudo isso acontece Quando depois De ensinarmos Os princípios vitais Conseguimos levar As pessoas A pô-los em prática Num dia a dia Tudo isso acontece Quando depois De ensinarmos Os princípios vitais Conseguimos levar As pessoas A pô-los em prática No dia a dia Esse é o princípio Da ação Tiaco 2.20 diz A fé sem obras É morta Outro tradutor afirma A fé sem ações Correspondentes É uma coisa Sem vida Aquele que somente Escuta Para armazenar Conhecimentos Não é quem Produz resultados Jesus falava A respeito Da nossa grande Conexão Com ele Nas seguintes Palavras Eu sou a videira Deis muito fruto E assim Sereis meus discípulos João 15 Dos 5 ao 8 Somente o praticante Produz o fruto Do melhor De Deus Na vida João aplicou O princípio Vital da ação Quando ensinou A respeito Do amor Meus filhinhos Não amemos De palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade 1 João 3.18 Qual é o segredo Da ação dinâmica? Porque Deus é O que opera em vós Tanto o querer Como o efetuar Segundo a sua boa vontade Filipenses 2.13 Deus está vivo E operante Dentro de você Em Efésios 3.20 Temos Deus pode fazer mais Do que você pode pedir Ou pensar Conforme o seu poder Que opera em você Quando assimila Os princípios poderosos E os coloca em ação Libera a capacidade De Deus Operando dentro De você Para fazer mais Do que imagina Agir à altura Das verdades De Deus Significa que Ele está agindo Em você Eis que eu estou Convosco Todos os dias Mateus 28.20 Parte B A capacidade Dele É a sua capacidade Quando você Pratica a sua palavra É ele quem realmente Realiza a ação Criativa Maior É o que está em vós Do que o que está No mundo 1 João 4.4 Você é energizado Por ele E nós Cooperando também Com ele 2 Coríntios 6.1 Parte A Ele é o grande Despertador Da excelência Em você Jesus Transforma Um ninguém Em alguém Quando você Sabe que ele Entrou na sua vida E o transformou Pela sua excelência Você age Com dignidade Como a realiza Como alguém Deus em você Abre a porta Para o melhor Da vida É ele Quem faz as pessoas Ele toma Pessoas Desmoralizadas E lhes concede Novas ambições Novos desejos E sonhos Ele dá saúde Aos doentes E força Aos fracos Ele sempre está A sua frente E mostra o caminho Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens Mateus 4.19 Creia nele O suficiente Para confiar Empense E determine o melhor Conte com o poder De Cristo em você Marche para a frente Com um forte passo Arranque-se Das areias Movedistas Da autopiedade Rejeite Todos os conselhos Negativos As ideias Influências E pressões Negativas Diga Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Filipenses 4.13 Como você faz isso? Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé Hebreus 12.2 Parte A Sempre veja o Senhor Atuando por intermédio De você Um professor de pintura Em uma ocasião Disse Conserve seus olhos No modelo Não observe as próprias mãos Porque para Deus Nada é impossível Lucas 1.37 Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Marcos 9.23 Agindo à altura Do sim Na vida Crer É agir Todas as coisas São possíveis Quando você age Sabendo que Deus Está operando em você O conhecimento Somente se torna poder Quando você age À altura Muitas pessoas Que citam As sagradas escrituras Ou os filósofos Frequentemente Contradizem Tudo o que decoraram Por meio das ações E conversas A pobreza Da sua linhagem Seus ideais vazios E seu conceito Limitado da vida Demonstram que são Infestados de vulgaridade Tateiam na mediocridade Desfrutam de uma vida Instável e egoísta E são medrosos Inseguros E sem propósito real O conhecimento Não faz sentido algum Até que o empenho Entusiasta E a ação decisiva Transformem o saber Em poder Para o bem de si mesmo Dos entes queridos E da comunidade A coisa natural no mundo É agir segundo a sua fé Por exemplo Você compra uma passagem aérea E entrega sua vida A uma companhia Sobe em um avião Que não inspecionou Depende de um piloto De uma tripulação Cujos nomes e qualificações Você não conhece Não sabe se os mecânicos Cumpriram seu dever Não inspecionou A folha de serviços Prestado pelo avião Nem sabe se há equipamentos A bordo Para você aterrissar Na insegurança No seu destino Sua fé É comprovada Pela ação Outro exemplo Você coloca seu dinheiro Fruto de muito trabalho No banco Sem examinar As credenciais E tampouco O registro de sucesso Da instituição financeira Confia no seu advogado Açougueiro Marceneiro E o que diz Do seu médico Ou sua companhia De seguros Você age positivamente Porque crê Nessas instituições E pessoas Você vive Em um sim Na vida Não se consegue Coisa alguma Vivendo um não O não É restritivo Minguante Desmoralizante O sim É animador Inspirador Enaltecedor Haja em conformidade Com o sim Na vida Tenha certeza De que o sim Se baseia No plano Do amor De Deus E então Confie nele Para operar em você Algumas pessoas Duvidam Se podem confiar Em um poder Que é invisível Mas os maiores Poderes São invisíveis O amor E a alegria Não podem ser vistos Nem medidos No entanto São poderes Que produzem Alguns Dos melhores Tesouros Da vida Em forma De felicidade Paz E contentamento Os sons Do rádio E as imagens Transmitidas Para a tela Da televisão Estão invisíveis A sua visão Entretanto A vida De milhões De pessoas É regulada Por eles A eletricidade Não é algo Que você pode Tocar no ar E analisar No entanto Conserva a sociedade Em funcionamento A lei É invisível E intocável Mas você É governado Por ela Os polos Norte e Sul E seus campos Magnéticos Não podem ser vistos Nem tocados Porém Todo avião E todo navio Em alto mar Dependem Da potência Que eles emitem Todos esses poderes Têm existido Desde a criação Do mundo Estavam presentes O tempo todo Fornecidos por Deus A todas as pessoas No entanto Tais poderes Tiveram de esperar Até que os seres humanos Começassem a Primeiro Ter pensamentos Acerca deles Segundo Buscar provas Da sua existência Terceiro Conceber sonhos De como utilizá-los Quarto Desenvolver Projetos Para apropriar Ser deles Quinto Aperfeiçoar planos Para aproveitá-los Sexto Empenhar-se Em ação Para utilizá-los Dessa mesma maneira Nosso Pai Celestial Criou todos os provimentos Tangíveis E intangíveis Para a totalidade Da felicidade Saúde Realização Paz na vida E do sucesso Esses provimentos São reais Existem no domínio De Deus São a vontade Dele E estão sempre Disponíveis Para você Constitui o seu Habitat e patrimônio Foram-lhe criados E fornecidos Mas precisam esperar Conceba o projeto De um melhor estilo De vida Sexto Empenhe-se a viver Na felicidade Na prosperidade No sucesso E na realização Dependendo de Deus Operando em você Você está destinado Ao sucesso Foi criado Para a realização Escolhido Para essas verdades E está renascendo Para uma nova vida Os segredos Têm existido Há milhares de anos Mas tiveram de esperar Que você se desenvolvesse Abrisse a mente Sonhasse Planejasse Decidisse E agisse A religião tradicional Criou atitudes mentais Tão obstrutivas E paralisantes Que muitas pessoas Desnecessariamente Vivem em total Mediocridade E pobreza Porque foram Programadas a crer Que podem sair Da graça de Deus Se forem bem sucedidas Ou prósperas Tolerarão a doença E grande sofrimento físico Acreditando que Refletem o cuidado Amoroso de Deus Ou seu castigo No entanto Não sabem Qual das duas expressões É a verdadeira Mas dão boas-vindas A elas Em pervertida Forma de resignação Piedosa Aceitarão problemas Derrotas Ou fracassos Sem resistência Nem objeção Crendo que Dessa maneira Agradam a Deus E comprovam Que são humildes E resignados A sua vontade Somente a religião Poderia persuadir As pessoas Com uma lógica Tão estranha Eu disse A religião E não A verdadeira vida Em Cristo Deus em você É tão rico Poderoso Abundante E dinâmico Quanto era Antes de viver em você Ele não se alterou Quando entrou Na sua vida Jesus não se reduziu Ao seu nível Ele o exaltou Ao nível dele Você foi eleito Herdeiro de Deus Herdeiro com Jesus Cristo Romanos 8.17 E Gálatas 4.7 Viva consciente Da sua identificação Com ele Pois está vivo Em você Todas as provisões De Deus Na sua vida Estão disponíveis Agora No entanto Elas o aguardam Sob forma invisível Até que você Reconheça Aceite E aja De acordo Com elas Rejeite Qualquer dogma Conselho Credo Religioso Ou influência Que procure Desensibilizar Sua ambição Para o melhor Da vida Não permita Que a sociedade Ou religião O coloque Em um molde Preestabelecido Se puderem Doutriná-lo A uma determinada Imagem E fizerem Com que você Viva Conforme pensam Tornar-se A escravo Delas E pertencerá As pessoas Que tentam Regular sua vida Nunca permita Que a sociedade Tradição Ou pressão De colegas Imobilize Ou limite Seu desenvolvimento Jesus espera Que continuemos Aprendendo Ele nos mandou Fazer discípulos Um discípulo É alguém Que aprende Eu sou um aprendiz Jesus É ilimitado Ele nunca Cessa de revelar-se E eu nunca Cessarei de aprender A respeito dele A civilização Ainda não alcançou Uma parte Da descoberta Científica A superabundância Que Deus criou Demonstra Que há muitas Maravilhas As quais posso Continuar descobrindo A respeito dele Se eu não Parar de pensar Ou ficar Por demais Inculcado Ou absoluto Liberando O poder Criador De Deus Uma única Gota de orvalho Em uma pétala Nova de rosa Foi fotografada Por meio Por meio De um Microscópio Para um documentário Da televisão Dentro daquele globo Minúsculo De humildade Havia um mundo Criaturas infinitesimais Podiam ser vistas Criando Comendo Movimentando-se Em padrões Organizados Tudo em uma gota De orvalho Fresco As espécies Fêmeas Foram até mesmo Fotografadas No ato De dar à luz Aquela gota Minúscula De orvalho Era um universo Microcósmico Da vida As profundezas Dos mares Ou das montanhas A infinidade Do universo E a vida Em uma gotícula De orvalho Sequer Começaram A ser descobertas Apesar disso Os mestres Tradicionais Da religião Queriam levar-nos A crer Que Deus Já revelou Plenamente Tudo que há Para saber A respeito Dele E devemos Curvar-nos A dogmas Antiquados E relegar Deus A pronunciamentos Do século XVI Uma vez Que uma doutrina Religiosa É aprovada E uma posição É adotada Por um concílio Religioso Dificilmente Pode ser mudadas Pois se torna Um critério Para a doutrinação Se isso É aceito Pelas pessoas As mentes São arregimentadas E fixadas E cessam De pensar Deus tem um novo mundo Fascinante Para você descobrir Se você não permitir Que seu cérebro Seja controlado E disciplinado Pelos outros Estiver disposto A acalentar Um novo conceito Ter um novo sonho E estender-se Para um novo horizonte Você não está aqui Para ser imobilizado Ou estagnado Mas para tornar-se O melhor de Deus Por isso Vos digo Que tudo Que pedir Desorando Crede Que o recebereis E tê-lo Eis Marcos 11 24 Todas as coisas Que deseja Já existem Em abundância Senão Você não poderia Recebê-las Estão apenas Aguardando Que você determine E ponha em prática Seus desejos Quando assim O fizer Deus materializará Seus anseios Todas as invenções São simplesmente O resultado Do sonho Plano E da ação De alguma pessoa Com base Em uma provisão De Deus A fé É ver O invisível E agir A altura Como se existisse Em forma tangível Chamam as coisas Que não são Como se já fossem Romanos 4 17 Parte B Não atentando nós Nas coisas Que se veem Mas nas que se não veem Segundo a Coríntios 4 18 Parte A Hebreus 11 3 Aquilo que se vê Não foi feito Do que é aparente Ou poderíamos dizer O que vemos Foi feito De coisas Que não são vistas Isso significa Que o mundo invisível É mais real Do que o mundo visível Porque todas as coisas Vistas existiam No âmbito invisível De Deus Antes de serem Materializadas Em nosso mundo visível Significa que Tudo que desejar Já é real Existe no âmbito De Deus Está apenas Aguardando Que você saiba A respeito dele Creia no fato E transforme O conhecimento E a fé Em poder Mediante a ação O poder que criou O mundo Não pode ser visto A substância Da qual o mundo Foi criado Existia antes De você poder vê-la Existia na dimensão De Deus O melhor que há Na vida Já existe Para você Na dimensão De Deus Aguarda o seu Reconhecimento Pela fé E sua ação Em um plano Para galgar O que deseja Ora A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não veem Hebreus 11 1 Você espera Ter o que? O que deseja? Ousa querer O melhor que há Na vida? Sua religião Sufocou Seu desejo? Anuviou Seu sonho? Paralisou Suas aspirações? Quer um novo carro? Uma casa nova? Boa saúde? Mais amor? Um casamento feliz? Sucesso nos negócios? Um emprego melhor? Uma boa carreira? Livramento das dívidas? O viver próspero? A felicidade? A realização? Livramento do medo? Abundância? Promoção? Respeito? Dignidade? Autoestima? Tudo isso já existe Na dimensão de Deus Para você E lhe pertence Tem seu nome escrito Não permita Que a doutrinação Antiquada Bloqueie Sua busca Destas coisas Boas na vida Deus é tudo de bom Que você pode desejar Ele criou O mundo de riquezas Na forma tangível E em abundância E para você O fato de que ele Tenha transformado Tanta coisa No mundo invisível Em coisas tangíveis E tocáveis É a prova De que deseja Que você tenha Tudo isso Por isso Eu vos digo Que tudo o que pedir Desorando Crede que o recebereis E tê-lo eis Marcos 11 24 Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Mateus 6 Se vós, pois, sendo maus Sabeis da boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais vosso Pai Que está nos céus Dará bênção Aos que lhe pedirem Mateus 7 11 Parte B Porque tudo é vosso 1 Coríntios 3 21 Parte B Mas nós não recebemos O Espírito do mundo Mas o Espírito Que provém de Deus Para que pudéssemos conhecer O que nos é dado Gratuitamente por Deus 1 Coríntios 2 12 Visto como o seu divino poder Nos deu tudo Que diz respeito A vida e piedade Pelo conhecimento Daquele que nos chamou Por sua glória e virtude 2 Pedro 1 3 Não negará bem algum Aos que andam na retidão Salmo 84 11 Parte B Mas aqueles que buscam Ao Senhor De nada tem falta Salmo 34 10 Parte B Vosso Pai sabe Que vos é necessário Antes de vós O pedirtes Mateus 6 8 Parte B Faça uma lista De todas as coisas Que espera receber Possuir E fazer Creia no plano Do amor de Deus E confie nas suas promessas O suficiente Para agir à altura Dependendo do Senhor Operando em você Quando você confia No sonho de Deus O suficiente Para acompanhar a fé Com ações correspondentes Libera o poder Criativo de Deus Todas as coisas Que você retrata Na sua mente E no seu espírito Começam a materializar-se Assim como um grão De trigo germina Cresce e produz Segundo sua espécie Primeiro Seu valor próprio Segundo Identificação com Cristo Terceiro Desejo pelas coisas boas Quarto Escolha e decisão De tomar tosse Quinto Conhecimento Das riquezas do Pai Sexto Visão do novo eu Sétimo Sua ação Que corresponde Ao conhecimento E a fé Libera o mesmo Poder criador de Deus Que foi liberado Quando ele criou o mundo Abriu o mar vermelho Deu o maná do céu Ou água de uma rocha A sua fé Em ação Libera o mesmo Poder de quando Jesus curava Os deficientes físicos Visuais E auditivos Alimentava a multidão Ressuscitava os mortos De quando Pedro e João Fizeram o enfermo Ficar em pé Ou na ocasião Em que Paulo Ressuscitou um morto Ou mandou um manco andar Comece E você Irá longe Quando você se levanta E determina O melhor da vida Jesus diz Eis que eu estou com você Ele está dentro de você Fixe seu sonho Claramente na sua mente E no seu espírito De forma que possa vê-lo Escreva-o nitidamente Em cartões E coloque-os No seu espelho Seu carro Na sua carteira Marmita Cozinha Onde quer que você possa vê-lo Pense e sonhe A respeito dele Recuse Qualquer influência Ou conselho Sugestão Ou ideia Que contradiga O que você resolveu Determinar Em Mateus 14 Do 28 ao 33 Pedro viu o Senhor Andando sobre a água E inspirou-se Para fazer a mesma coisa Por isso Andou sobre a água Então o vento soprou E Pedro parou De olhar Para o seu modelo E começou a olhar Para as circunstâncias Começou a afundar No entanto Quando voltou A olhar Para o seu modelo E clamou Por socorro Jesus o colocou Acima de novo É isso que ele fará Por você Em Marcos 2 Um deficiente físico Foi carregado Até Jesus Para uma casa Que estava Tão superlotada Que não conseguiam Chegar perto da porta Creram no poder De Jesus Para curá-lo E agiram A altura Arrancaram telhas Da casa Fizeram uma abertura Começaram a descer A cama No qual o homem Estava enfermo Usando cordas E colocaram No diante de Jesus A Bíblia diz Jesus viu a sua fé Ele viu a sua fé Nas suas ações Resultado Jesus perdoou Os pecados do homem E mandou Que ele se levantasse Saísse da cama E fosse para casa O homem não olhou Para sua paralisia Mas fez o que Jesus pediu A ação daquele homem Liberou o poder Criador de Deus Para fazer do seu milagre Uma realidade Por fim Ficou curado Trouxeram a Jesus Um homem Que tinha a mão Ressequida Jesus mandou Levantar-se Dizendo Estenda tua mão Em outras palavras Faz alguma coisa Aquele homem Usou toda a sua energia Para fazer Conforme Jesus Solicitou Colocou sua fé Em ação Quando fez assim A sua mão Foi restaurada Em praticamente Todos os milagres De Cristo Há uma lição Clara Você deve agir Fazer algo E tomar posse Do que deseja Talvez pareça Impossível Mas faça-o Da mesma forma Porque Deus Está operando Dentro de você A ação Que você realiza Pela fé Libera o poder Criativo de Deus Para o impossível As coisas Que são impossíveis Aos homens São possíveis A Deus Lucas 18 27 Porque para Deus Nada é impossível Lucas 1 37 Um determinado homem Que recebeu um tiro Na coluna Foi carregado Para nossa reunião Durante 16 anos Suas pernas Estavam inúteis E ressecadas Configurando-se pele e ossos Permanentemente dobradas Movimentava-se Apoiando seu peso E suas pernas Ossudas Nas mãos Quando escutou Os princípios Transformou sua atitude A respeito de Deus E de si mesmo Descobriu o valor próprio Como criatura de Deus Também descobriu Que realmente Poderia ter o melhor De Deus A restauração Das suas pernas Acolheu Deus Na sua vida Com alegria E tornou-se Tão feliz E convicto De que Cristo Estava operando nele Que depois da oração Emprestou ação A sua fé Com a ajuda De um amigo Colocou-se de pé Que grande maravilha Novas sensações Correram para suas pernas As quais se estenderam Totalmente E ele ficou ereto Sozinho Pela primeira vez Desde que sua espinha Fora estilhaçada Pela bala O homem andou E correu Demonstrando a multidão O milagre que recebera Sendo um soldado Seu caso Era bem conhecido Pois fazia parte Dos arquivos do governo Ele tem viajado E falado Nas igrejas Escolas E nos auditórios Públicos Compartilhando com as pessoas A maravilha Do seu milagre A ação Transformou sua fé Em poder O céu nunca é alcançado Pela pessoa Que não age Você honra a verdade Ao fazê-la Operar pra você O escritor De cânticos Ressaltou Nesses versículos O princípio Um sino Não é um sino Até ser tocado Uma canção Não é uma canção Até ser cantada O amor Não é colocado No seu coração Pra ficar inerte O amor É amor Até você doá-lo A ideia É sempre ação Eu digo Escute Você ouvirá E será ouvido Olhe Você verá E será visto Estenda a mão Você tocará E será tocado Procure Você descobrirá E será descoberto Comece Irá longe Expanda Amplie-se A si mesmo Jesus sempre foi uma pessoa de ação A maioria dos mestres explicava as coisas Jesus fazia as coisas Ele poderia ter pronunciado discursos a respeito da dignidade do trabalho dedicado Em vez disso simplesmente trabalhava em uma carpintaria Poderia ter explicado teorias a respeito da tentação Mas foi para o deserto Confrontou o tentador E venceu Poderia ter detalhado a filosofia da felicidade No entanto ficou presente em casamentos, banquetes, festas E compartilhava alegria com as pessoas Jesus poderia ter falado interminavelmente a respeito da vida infinita da alma Em vez disso simplesmente ressuscitava os mortos Ele poderia ter ensinado seminários inteiros a respeito do valor E da importância das crianças Mas simplesmente as reunia para ele mesmo Amava-as e abençoava-as Poderia ter dado preleções a respeito da urgência que há Para as pessoas se elevarem e se apoiarem mutuamente Entretanto simplesmente ajudava as pessoas E ele mesmo as transformava Poderia ter pregado lições valiosas a respeito da igualdade e do valor da mulher Em vez disso tratava as mulheres exatamente como tratava os homens Curava-as, abençoava-as, compartilhava sua vida com elas E até mesmo as comissionava para transmitir sua mensagem Perdoou uma mulher presa em adultério e restaurou sua dignidade Expulsou os demônios de uma senhora e transformou-a na primeira mensageira da ressurreição Ele poderia ter dado aula sobre a igualdade entre as pessoas No entanto, tratava todos igualmente Chorou quando um amigo morreu Considerava os mais humildes da mesma forma que os mais elevados Lavou os pés dos seus discípulos e os enxugou com uma toalha Dedicava a mesma atenção Tanto aos mendigos e leprosos como aos sacerdotes e dignitários Jesus poderia ter discursado sobre o fato de que as coisas espirituais São mais reais do que as coisas materiais Em vez disso, simplesmente saiu e andou por sobre as águas Multiplicou os pães e passou por portas trancadas Poderia ter pregado um sermão longo e acusador A respeito dos pecados do deficiente E explicado como sua doença era o seu castigo Mas perdoou o homem e mandou-o levantar-se e voltar a andar Ele poderia ter dado ensinamentos intermináveis A respeito da necessidade de as pessoas se perdoarem mutuamente Em vez disso, mesmo quando ele estava sendo cuspido, zombado e morto Orou por aqueles que batiam os cravos em suas mãos e pés E atravessavam-lhe com a lança Pai, perdoa-lhes Poderia ter anunciado teorias profundas a respeito de Deus Em vez disso, simplesmente dizia Siga-me, eu sou o caminho Jesus não era um homem de teorias e doutrinas Tampouco um filósofo Era um homem de ação Uma tradução de Filipenses 2.13, parte A Diz Porque Deus é o que opera em vós Tanto o querer como o efetuar Deus que opera tudo em todos 1 Coríntios 12.6, parte B Com Deus operando, você é energizado pela vida dele Sejais corroborados com o poder pelo seu espírito no homem interior Efésios 3.16, parte B Enquanto você tratar esse conhecimento como uma filosofia ou teoria E sonhar saudosamente a respeito de algum dia O poder de Deus nunca será liberado na sua vida Eis aqui agora o tempo aceitável Eis aqui agora o dia da salvação 2 Coríntios 6.2, parte B Eis o momento em que você é o que Deus diz ser Você tem valor infinito É identificado com o Cristo E está ligado com a abundância Todas as coisas boas de Deus são suas Veja a si mesmo como sócio do Senhor agora Este é o momento em que todos os segredos se tornam verídicos Deus está agindo em você A salvação lhe pertence A saúde e prosperidade da parte de Deus são suas Você é uma nova pessoa, com novo poder Agora sua vida é diferente, transformada, mudada Você é um novo ser O Jesus qualificado mora na sua casa Expanda-se, amplie-se a si mesmo, creia Depois coloque a ação na sua fé E libere o poder que produz o melhor de Deus na sua vida Agora Theodore Roosevelt disse O crédito vai para a pessoa que realmente está na arena Cujo rosto está manchado de suor Sangue e areia Que na melhor das hipóteses conhece no fim O triunfo de sublimes realizações E na pior das hipóteses pelo menos fracassou Enquanto ousava grandes coisas Seu nome nunca ficará dentre aquelas almas frias e tímidas Que não conhecem derrota nem vitória D.L.Muri declarou Gosto mais da maneira como estou fazendo as coisas Do que da maneira de você nada fazer O realizador é muito superior ao crítico E aquele que se esforça fica muito mais acima daquele que fica alheio Os vencedores não aguardam os acontecimentos nem os estranham Fazem as coisas acontecerem pela ação Deus não pode agir até que você o faça A bola está no seu campo e é a sua vez Ninguém mais é responsável Nem seus pais, nem seu chefe Tampouco sua comunidade O desanimado e o covarde lastimam cada fracasso Com submissão preguiçosa É assim que a bola pula Ou é assim que o biscoito se esmigalha Ou é assim que o esfregão se movimenta No entanto, o cristão assume o controle A pessoa de ação diz Farei com que minha bola pule Esmigalharei meu biscoito Movimentarei meu esfregão Assuma o melhor que há na vida Faça as coisas acontecerem Transforme as situações Não fique satisfeito em seguir um fracasso com outro Lagartas de pinheiros Foram dispostas em um círculo E no centro dele colocou-se comida Elas morreram de fome Porque continuaram em círculo Apesar de haver bastante alimento Ao alcance do seu olfato O desperdício mais lastimável É permitir que sua vida seja gasta Sob influência, liderança Ou domínio de alguém negativo A única pessoa que restringe o seu progresso Ou obstrui sua felicidade, saúde Seu sucesso e sua prosperidade É aquela que toma as decisões por você A sua vida depende de você De ninguém mais A resistência de uma corrente Não é medida por seu elo mais forte Mas limitada por seu elo mais fraco O mundo está cheio de indivíduos capazes Dotados de talentos e dons Para subirem na vida Entretanto vivem por baixo Porque não tem a força de vontade Para fazer um levantamento da situação E agir decisivamente Há uma frase que diz Não importa o tamanho do cachorro na luta É o tamanho da luta que há no cachorro Que determina o vencedor Energizado com entusiasmo Esses sete segredos para o melhor da vida Lhe foram revelados Porque tivemos êxito em observá-los E testá-los desde a juventude Tais segredos Têm trazido felicidade imensa Vida saudável Abundância material Realização no casamento E super sucesso para a nossa vida Por isso estamos empenhados em compartilhá-los E ensiná-los Primeiro Este livro lhe dá fé em Deus Segundo Demonstra razões abundantes Para ter fé em si mesmo Terceiro Mostra-lhe porque você pode ter fé No propósito da sua vida Hoje começa um futuro Totalmente novo para você O ontem terminou na noite anterior Com todos os seus fracassos Temores A solidão Doença e o desespero A oportunidade e o dia de hoje Pertencem a você Faça algo Mesmo que seja imperfeito É bem melhor do que não fazer Coisa alguma com perfeição Seja positivo Deixe Jesus energizar sua vida Deixe que ele ligue a corrente Que o faz brilhar Ele respira vida e poder milagroso Dentro de você O fato de você constatar Que sua vida é ligada com Deus Libera entusiasmo Para uma existência verdadeira Entusiasmo é energia Poder Entusiasmo Vem das palavras Enteos Ou em Deus Com o Senhor operando em você Sua energia é liberada Dentro de você E o sucesso A felicidade A saúde E a prosperidade São sua colheita rica Quando Daisy e eu Descemos de um avião E andamos na pista Asfaltada Ou pavimentada De algum aeroporto Estrangeiro Somos energizados Com entusiasmo Por causa da visão Que temos Dos alvos Que estabelecemos Visionamos Os grandes auditórios Que ouvirão Nossa palavra A influência inspiradora Que nossos ensinos Terão naquele país As vidas Que serão transformadas As pessoas sofredoras E doentes Que serão curadas Os fracassados Na vida Que terão nova esperança E se estenderão Para alcançar o sucesso Os lares desfeitos Que serão restaurados Os medrosos Inseguros Solitários E as pessoas não amadas Que descobrirão Seu valor No plano de amor De Deus Tudo isso libera Um fluxo De entusiasmo Alegre E inspirador Dentro de nós Estamos poderosamente Energizados Para a ação Afim de abençoar Milhares de pessoas Quando você contemplar Os sete segredos Revelados neste livro E aplicá-los A sua vida Novo entusiasmo Surgirá dentro de você Um propósito novo E nobre Será focalizado E você será Inspirado a agir A própria palavra Crer Simboliza um poder Que não tem limitações Dentro do raciocínio humano Os cristãos São pessoas De poder e ação Entusiastas E energizadas O supremo milagre Disponível É a sua capacidade De aprender E saber Seu direito De escolher E ir É o poder De visualizar Seus alvos Como se já estivessem Tangíveis Trata-se do privilégio De empregar ação E determinar O melhor Que há na vida Você é o zelador De todo esse poder Qualquer coisa boa Que você deseja Na vida Está ao seu alcance Disponível Agora mesmo As coisas que fazem Com que a vida Vale a pena As realizações Invenções Descobertas O progresso Na indústria Ciência e arte Tudo fluiu Do poder criador E do empenho Das pessoas que Primeiro Acreditaram No seu valor Segundo Ousaram Estender-se mais alto Terceiro Acreditavam Na abundância De Deus Quarto Sonhar Uma melhor Forma de vida Quinto Escolher Um alvo Sexto Empenharam-se Na ação Sétimo Continuaram A lutar Contra os obstáculos Até vencerem Você é um desses Vencedores E agora Sabe os segredos Seu futuro É como um bloco De puro mármore Branco Você está com Um cinzel E o martelo Nas mãos O que sairá Daquele bloco Deve em primeiro lugar Viver na sua visão Portanto Pegue nas ferramentas E comece Conserve seus olhos Fixos na imagem E continue Cinzelando Nunca desista Você pode formar O seu futuro A partir de agora Manifestando O seu maior sonho O mesmo Deus Que criou Rembrandt Ou Leonardo da Vinci Criou você Eles usavam Seus talentos Manuseavam Seu pincel Ou seu cinzel Dia após dia Sonhavam E agiam Imperfeitamente De início Mas nunca Desistiram E venceram A vida É uma glória Não uma dureza Você tem um artista Mestre Operando em você Ele cinzela Com as suas mãos E cria Por intermédio De você Deus opera Quando você opera Você e ele São cooperadores 1 Coríntios 3,9 A escolha é sua Portanto Ele está disposto Quando você também está Você pode torcer as mãos E continuar perdendo Ou arregaçar as mangas E vencer Pelo resto da vida Em todo o trabalho Ou seja Ação Aproveita Mas a palavra dos lábios Só encaminha para a pobreza Provérbios 14,23 A ação é o grande segredo Faça alguma coisa Focalize suas visões Mais maravilhosas Ache uma necessidade E resolva fazer algo Para satisfazê-la Encontre um desejo E decida fazer algo Para cumpri-la Ache uma mágoa E determine fazer algo Afim de saná-la Focalize um problema E tenha o propósito De agir Para solucioná-lo Ao ajudar os outros A obterem todo o bem Que desejam A sua vida transbordará Com o melhor de Deus E você iluminará O caminho para os infelizes Tendo consciência Destes princípios Você nunca mais Estragará a obra de Deus Não desmoralizará Suas ideias Nem desacreditará O seu sonho Tampouco Desonrará O seu plano Não mais condenará A criação do Senhor Nem limitará O seu poder Nem acusará Os seus redimidos Você nunca mais Rebaixará O que Deus levantou Não insultará Sua nobreza Não trairá Sua confiança Nem desfigurará O que de belo Ele criou Nem empobrecerá O que ele enriqueceu O maior tesouro Que você descobriu Este livro É Ambições despertadas Coragem renovada Esperanças revivificadas Novas possibilidades Sua decisão No sentido de ser melhor Mais feliz Saudável Rico e realizado Agora você Não somente Alcançará A vida abundante Para você mesmo Mas também Elevará Inspirará E encorajará O mundo O que você Agora sabe É um depósito sagrado Eleve-o E ele elevará As pessoas Diga sim A seus sonhos Mais maravilhosos E viva com aquele sim Soando nos ouvidos Sinta o deleite Do estilo de vida abundante Da realização Do sucesso Da dignidade Do respeito E da saúde Faça da sua vida Uma glória Não uma dureza Coloque beleza Felicidade Riquezas Cores Em tudo quanto pensa Diz e faz Deixe sua vida Demonstrar Deus Em operação A Madre Teresa Tinha uma visão Para entrar nas favelas De Calcutá E dar dignidade Aos morimbundos Resumiu assim O seu sonho Fazer algo de belo Para Deus Um artista de renome Foi convidado A fazer um discurso Ao desvendar Sua estátua de mármore Quando o véu Foi retirado Suas únicas palavras Foram Ali está o meu discurso A vida com ação Amorosa e criativa Baseada no conhecimento Do plano do amor De Deus E na fé Nas promessas É poderosa E criativa Produz o melhor Sua ceifa É tangível Aquele tipo de vida Não precisa de louvores Em palavras Primeiro Decida o que você quer Segundo Analise Por que você o quer Terceiro Determine Quando você o quer Quarto Retrate-o Na sua frente Quinto Planeje Seus passos Para obtê-lo Sexto Escreva seu alvo E repita-o Sétimo Então assuma E não largue mais Desde minha esposa Diz Em tempos de tentação Nunca cesse de tentar Em tempos duros Fique mais duro Em tempos agressivos Fique mais agressivo Em tempos fracos Fique mais forte Assuma o controle Da sua vida Seja uma pessoa De ação Nunca espere Que as circunstâncias Sejam perfeitas Lembre-se De que o conhecimento Os sonhos E até mesmo a fé Não bastam A ação É a ignição Da potência Se houver medo Deliberadamente Faça aquilo Que o amedronta E destrua O poder negativo Do medo Coloque-se em marcha Vá Nunca espere Uma onda de emoções Pense no agora Não no amanhã Na semana que vem Ou no ano que vem Rompa as garras Estáticas Da inanição Faça alguma coisa Dedique a ela Tudo que você tem E esta lhe dará Tudo que tem A vida de Deus Tem abundância Diga a você mesmo Fui colocado aqui Para ser feliz E ter saúde Para viver com abundância E ser um sucesso Na vida Nunca pedirei desculpas Por minha felicidade Saúde Meu sucesso Ou minha abundância Colocarei meus talentos E minhas capacidades Em ação E terei como alvo Realizar o melhor E o mais nobre Na vida Não preciso sofrer agora Para merecer A felicidade no céu Estou repleto De vida agora Deus está operando Em mim Sendo criado A imagem de Deus E colocado na terra Não preciso de mais Autoridade Para o sucesso A felicidade Saúde E prosperidade Estou no controle Da minha vida Tenho o poder De crer E resolver Sobre o nível De vida Que aceitarei Prefiro a excelência Do que a mediocridade Aceito a plena responsabilidade Por meus pensamentos Minhas decisões Metas Ações Pelos resultados Da minha vida Nunca impedirei Meu sucesso Minha felicidade Saúde Ou prosperidade Mereço o melhor Que há na vida Estou cercado Pelo melhor É meu patrimônio Legítimo Deus o colocou Aqui para mim E ele me colocou Aqui para o melhor Tenho talentos Uma mente boa E poder Para controlá-la Deus está operando Em mim Por meio das capacidades Que ele me confiou Não aguardarei Até que o mundo De coisas boas Venham até mim Junto a ação Com o meu crer Escolho e determino O melhor Que há na vida Segredo de 60 segundos Sétimo dia A ação É a prova Daquilo que creio Pela ação Transformo Meu conhecimento Em poder Alterando Minhas possibilidades Em realidades Todas as coisas São possíveis Quando eu ajo Com Deus Operando em mim A ação Produz o rico Fruto Do melhor De Deus Na minha vida Libera o seu poder Em mim Ele desperta A excelência em mim A mediocridade O fracasso E a fraqueza Pertencem A aqueles Que tem medo De agir Nunca permitirei Que a religião Ou tradição Sufoque meus desejos Anuvie meus sonhos E paralise Minhas ambições Deus é tudo de bom Que posso desejar Ou necessitar Quando eu ajo Ele age Para materializar O seu melhor Na minha vida Ele é o meu Energizador Estou resoluto No sentido De assumir O melhor Que há Na vida Deus diz sim Aos meus melhores Sonhos Aos meus melhores Aos meus melhores E aí